O CURSO DE HISTÓRIA DA IGREJA O CURSO DE HISTÓRIA DA IGREJA CATÓLICA O CURSO DE HISTÓRIA DA IGREJA CATÓLICA Nós conhecemos muito bem aquele provérbio que diz que ninguém ama aquilo que não conhece Isso também vale para a igreja As palavras do grande arcebispo Fulton Chin, que eu citei há pouco, revelam essa realidade Infelizmente poucos conhecem corretamente a história da igreja E muitos estudantes a conhecem de maneira distorcida O que os leva muitas vezes a odiar a igreja Achar que a igreja é culpada de todos os males do mundo Quando é exatamente o contrário E o pior ainda é que muitos profissionais da mídia Formados em cursos universitários, muitas vezes adversos à igreja, contra a igreja Acabam tendo dela uma visão distorcida E repassam essa visão distorcida ao público E muitas vezes gerando ódio contra a igreja Para conhecer a igreja, meus irmãos, é preciso então conhecer a sua história Um grande professor de história O doutor Thomas Woods, como disse Doutor em História pela Universidade de Harvard Ele escreveu um belo livro Mostrando que a igreja construiu a civilização ocidental Algo que poucos conhecem Muitos mitos, lendas e mentiras São ditos sobre a igreja Especialmente que a igreja é inimiga da ciência Inimiga do progresso, inimiga da razão Na verdade é uma verdadeira blasfêmia Algo sem nenhum sentido E que na verdade demonstra uma ignorância religiosa Ou talvez demonstra até má fé Por parte daqueles que dizem essas coisas Porque a igreja na verdade foi a instituição que mais promoveu o ensino A razão, a ciência Desde os seus primórdios Pior ainda, meus irmãos, é que alguns católicos acreditam nessas mentiras E até começam a duvidar da grandeza da igreja Da sua importância fundamental na história A verdadeira glória da igreja católica Só pode ser conhecida conhecendo-se A sua sagrada história É por isso que nós estamos aqui começando um curso de história da igreja O Papa João Paulo II disse no dia 7 de maio de 2002 O seguinte Em um mundo onde as pessoas estão submetidas a uma contínua pressão cultural E ideológica dos meios de comunicação social E de uma atitude agressivamente anticatólica De muitas seitas É essencial que os católicos conheçam o que ensina a igreja Compreendam este ensinamento e experimentem a sua força libertadora Então disse João Paulo II É fundamental que os católicos conheçam aquilo que ensina a igreja Compreendam este ensinamento e também experimentem a sua força libertadora Nos últimos anos meus irmãos Pioraram muito os ataques à igreja católica Eu penso que você pode notar isso através da mídia Da televisão, dos jornais, das revistas E também na crença religiosa de modo geral Pessoas que se dizem ateus, confersos, inimigos das religiões Escrevem livros que se tornam às vezes verdadeiros best-sellers Como por exemplo o Dr. Richard Dawkins Daniel Dennett, Sam Harris Condenando a crença religiosa em geral como irracional e imbecil Como se todos os religiosos fossem tolos Depois do atentado principalmente àquelas torres gêmeas de Nova York Nos Estados Unidos e outros atentados terroristas no mundo Praticados pelo terrorismo radical islâmico Alguns intelectuais então começaram Injustamente a dizer que todas as religiões não prestam, são irracionais e provocam violência E que portanto devem ser aniquiladas, condenadas Ora, eles esquecem que o cristianismo é a religião do amor, da paz e da concórdia E que milhões de cristãos deram a vida por Cristo sem vingança, sem ódio aos seus inimigos Por isso é muito lamentável os ataques que se fazem contra a Igreja Católica Ignorando todo o bem que a Igreja fez no mundo e que faz no mundo Ora, nós sabemos que o Papa é chamado de o peregrino da paz A sua luta em todo o tempo é trabalhar para que haja paz no mundo Então, esta aversão à Igreja Católica Que começou com os intelectuais iluministas há cerca de dois séculos Desvalorizaram sistematicamente a Idade Média Que foi conduzida pela Igreja Como se fosse uma época só de atraso, de ignorância Estimulada pela Igreja Católica Como se fosse uma grande época de coisas erradas Mas nós estamos vendo hoje que grandes historiadores Como por exemplo Jacques Legoff, Regine Pernot, Jacques Verger e muitos outros Estão mostrando que a Idade Média, esse período de mais ou menos mil anos Que vai do ano 500 até o ano 1500 Foi um ano de muitas conquistas e muitas coisas realizadas pela Igreja Todas essas coisas da história da Igreja, meus irmãos, nós precisamos conhecer Infelizmente muitos professores de História, talvez professor do seu filho Ou quem sabe o seu professor mesmo Tem prazer em atacar a Igreja E só apresentam a seus alunos os erros cometidos pelos filhos da Igreja Mas nunca mostram a eles Que foi a Igreja quem sustentou a civilização Reconstruiu o mundo moderno após a queda do Império Romano no ano 476 Quando os bárbaros invadiram e tomaram definitivamente o Império Romano Nos últimos 50 anos, é preciso que você saiba disso Historiadores sérios têm mostrado a importância fundamental da Igreja Foi a Igreja quem fundou as primeiras universidades no Ocidente A partir do ano 1000, mais ou menos A grande Universidade de Sorbonne, a Universidade de Oxford, Salamanca, Bolonha, Montpellier La Sapienza na Itália E muitas outras também, Portugal, também na Espanha, Valladolid Enfim, a Universidade de Coimbra em Portugal Todas essas instituições que mudaram o mundo Nasceram das mãos da Igreja Foi a Igreja Católica que cultivou as ciências, as artes plásticas De uma beleza imensa A própria arquitetura, a música, a astronomia, a agricultura Quando o mundo desabou na mão dos bárbaros a partir do ano, como eu já disse, 476 Meus irmãos, uma realidade que ninguém pode desmentir É que a Igreja fundou a partir do século XII Estimulada, encorajava o debate religioso nas universidades A racionalidade Tudo isso mudou o mundo Nunca houve maior defensora da razão da ciência do que a Igreja Hoje, professores como Edward Grant, Thomas Goldstein David Lindbergh, Thomas Woods e muitos outros concordam Que você não pode dizer que a Igreja foi uma oponente das ciências Não, é o contrário, ela estimulou a ciência Foram os filósofos escolásticos da Igreja na Idade Média Como, por exemplo, Santo Alberto Magno Que desenvolveram os conceitos básicos da economia moderna Foi a Igreja que desenvolveu o direito O direito de propriedade O direito de ser respeitado E não ser assassinado A garantia da liberdade, da justiça Tudo isso nasceu, começou com o direito canônico Por volta do ano 1100 A Igreja, meus irmãos, ela introduziu uma nova moral na sociedade Incutiu na sociedade a prática da caridade Como nenhuma outra instituição já fez Quem é que colocou no mundo os primeiros asilos Os primeiros leprosários Para crianças, para velhos A Igreja Na antiguidade não se fazia o bem a alguém sem restituição A Igreja ensinou a fazer o bem sem olhar a quem A caridade gratuita Por isso, nesses tempos em que se propaga uma visão da Igreja Como inimiga da ciência, da técnica, da liberdade de pensamento, etc. É fundamental conhecer a história da Igreja Porque a mentira só pode ser vencida de uma maneira Pela força da verdade É a verdade que liberta Por isso, nesse curto História da Igreja Nós queremos mostrar a você um pouco dessa verdade O método, meus irmãos, usados pelos inimigos da Igreja Desde os iluministas Sempre foi o de ridicularizar a Igreja Infelizmente, as pessoas creem naquilo Em que estão preparadas para crer E muitas vezes as pessoas estão preparadas para crer No pior sobre a Igreja Católica Nosso papá querido, Bento XVI Tem dito que nós precisamos estar preparados hoje Para viver um novo tipo de martírio O martírio da ridicularização O martírio da zombaria O martírio da calúnia Das ofensas contra a Igreja A Constituição da União Europeia Infelizmente excluiu toda a referência A influência cristã na civilização ocidental Como que rasgando a própria história Calcando aos pés a própria história Então, nós católicos temos a obrigação De aprender um pouco O que pudermos sobre a nossa fé Sobre a Igreja Defender a nossa mãe A nossa mestra De todas essas calúnias Dos nossos tempos Temos de contar às pessoas A verdadeira história da Igreja Especialmente aos nossos filhos Aos nossos alunos Aqueles que convivem conosco E de modo especial Aos cristãos Eu já tinha escrito um livro Já escrevi um livro Que eu chamei de uma história Que não é contada Onde exatamente eu procurei mostrar Tudo aquilo que a Igreja fez De bom e de belo Na sua história Agora, nós queremos Estudar um pouco mais Com profundidade Aquilo que a Igreja fez Neste livro que eu escrevi Uma história que não é contada Eu procurei mostrar Coisas muito importantes Por exemplo, ali Eu relembrei Que os jesuítas Da Companhia de Jesus Foram tão grandes Em astronomia Que hoje 35 crateras da Lua Tem o nome deles Porque foram eles Que descobriram Um entre cada 20 Dos maiores matemáticos Da história Era jesuíta Eles ajudaram a fundar E se tornar os maiores Estudiosos, por exemplo De terremotos A ciência chamada Sismologia Então, como dizer Que a Igreja Foi contra a ciência Ora, nós sabemos Que quem descobriu O Big Bang A origem do Universo Através dessa expansão Foi um padre da Igreja George Lametri Um padre belga Que inclusive Discutiu com o próprio Einstein A questão da origem do Universo E o Einstein aceitou O modelo físico proposto Pelo padre George Lametri A Igreja A Igreja, meus irmãos Ela forneceu Mais ajuda E apoio financeiro Ao estudo da astronomia Por mais de seis séculos Do que qualquer outra instituição Quem diz isso É o doutor Ray O'Brown Da Universidade de Califórnia Em Berkeley Nos Estados Unidos A Igreja teve De empreender Uma tarefa De introduzir A lei do Evangelho Entre os bárbaros Que tinham Dominado o Império Romano E que para eles O homicídio Era a mais honrosa Ocupação E a vingança Era para eles Um sinônimo De justiça Então a Igreja Teve que ensinar Esses bárbaros A viverem Segundo o amor Do Evangelho A história da Igreja Já foi escrita Por muitos historiadores Famosos Como Daniel Rupes Que escreveu A história da Igreja Em dez volumes Ganhou inclusive O prêmio Da Academia Francesa De Letras E que é um autor Muito bom É muito baseado Em Daniel Rupes Em que nós Gravamos Essa história da Igreja Temos também Outros autores Muito bons Como Ludovico Pastor Um historiador Protestante Alemão Que escreveu A Vida dos Papas Em quarenta volumes E depois se converteu Ao catolicismo Porque estava convicto De que se a Igreja Não acabou É porque de fato Ela era Ela é divina E muitos outros livros Como o do Diácono Martina Bill Maier Enfim Você encontra Nas livrarias católicas Bons livros de história Que você pode Complementar Esse estudo O nosso objetivo Ao escrever Ao gravar Essa história Da Igreja É apresentá-la De uma forma Mais acessível Possível Aos nossos Irmãos leigos Principalmente Que não tem Muitas vezes Um conhecimento Profundo De história Universal Então nós procuraremos Tirar dela Os ensinamentos Que a mesma Nos deixa Em vista das lutas E vitórias Do cristianismo Em todos os tempos A primeira parte Desse curso É a história Antiga Da igreja A história Antiga É aquela que vai Do século I Até o século V Mais ou menos Até o ano 500 Onde o cristianismo Nasceu O cristianismo Chegou até Roma Ali viveu A tremenda Perseguição Até o século IV Quando a perseguição Cessou No ano 313 Com o imperador Constantino Que se converteu Ao cristianismo E depois No ano 385 Quando o grande Imperador Teodósio Estabeleceu Para todo o império Romano O cristianismo Como a religião Oficial do império Porque esta era O costume Da época A religião Do rei Do imperador Era a religião De todo o império Então iremos Até o ano 476 Mais ou menos Nesta primeira parte Do curso Quando houve a queda Do império romano Nas mãos Dos bárbaros O último imperador Romano Rômulo Augustulo Perdeu o poder E a partir daí Os bárbaros Dominaram o ocidente Começa então Toda uma vida Uma luta Um trabalho De seis séculos Da igreja Para Converter esses bárbaros Educar esses bárbaros Criar então Uma nova civilização Que na idade média Ficou sendo chamada De cristandade Porque tudo Se tornou cristão Pelo trabalho Magnífico da igreja Pretendemos também Meus irmãos Com esta gravação Fazer com que não seja Apenas um meio A mais Para se conhecer Os fatos Da história da igreja Mas também Uma reflexão Que os fatos Acontecidos Na história da igreja Sirvam para nós De reflexão Sobre a caminhada Da igreja Também nos tempos Difíceis de hoje E que sirva também Para uma profunda Reflexão Tudo aquilo que escreveram Os nossos papas Os nossos bispos Os nossos santos E santas Doutores Mártires Sacerdotes E leigos Direitos Da pessoa Como disse o Papa Pio XII As lutas que Obrigadas pelo abuso Do poder A igreja tem que sustentar Em defesa Da liberdade Que Deus lhe deu Não é? Ao mesmo tempo Batalhas Pela verdadeira Libertação Do homem Então Essa liberdade É um dos elementos Básicos Da civilização Cristã A qual se Destaca entre todas As demais civilizações E que a igreja Sempre Edificou No ocidente Portanto Conhecendo-se A história Da igreja Nós podemos Amá-la mais Servir-a melhor Defendê-la Com mais convicção E coragem Conhecendo os fatos Da sua história Meus irmãos Especialmente você Que é jovem E jovem universitário Conhecer a vida E a atuação Dos papas Os concílios Da igreja Os erros E os acertos Também Dos seus filhos Nós podemos entender Que ela é uma instituição divina Mas é formada De homens e mulheres Que também erram Não é? Mas que se não fosse divina Ela já teria desaparecido Certamente Como eu já citei Tudo que a igreja Já passou Na sua vida Era para Que ela tivesse desaparecido Mas já são Dois mil anos Que essa igreja Caminha E caminha mais forte Do que nunca Sem conhecer O passado da igreja Nós não podemos Compreender bem O seu presente E o seu futuro Pois é no passado Que estão as suas raízes O verdadeiro progresso Meus irmãos Não despreza As suas fases Anteriores É a história De uma igreja Que é divina Mais formada De homens Santos E outros pecadores Alguns heróis Outros mártires Alguns justos E outros ímpios É nessa história É nessa igreja Que nós vamos encontrar Façanhas maravilhosas Repletas de heroísmo De santos De mártires De missionários Mas nós vamos encontrar Também momentos De sombra Não é Momentos de tristeza Que foram muito menos Intensos Graças a Deus Que os momentos De luzes Como disse O nosso querido Papa João Paulo II Houve muitos Contra testemunhos Dos filhos da igreja Lamentavelmente Mas isso Não impediu A caminhada Da igreja Os santos Souberam surgir Nos grandes momentos Especialmente Nos grandes momentos De dificuldade Em que a igreja Parecia que ia Afundar E souberam levantar Essa igreja Na hora certa Como por exemplo Fizeram São Francisco de Assis São Domingos de Gusmão Santo Inácio De Loyola Um grande Por exemplo São Policarpo De Asmirna Santo Antão Do Egito Santo Irineu De Leão Cipriano Atanásio Justino Santo Ambroso De Milão O grande Santo Agostinho São Leão Magno São Patrício São Colombano São Gregório Magno Eu ficaria aqui Muito tempo Citando aqui Grandes e grandes Santos Padres Santos e Santas Doutores e doutoras Da igreja Que muitas coisas Fizeram Pela igreja O nosso querido Papa João Paulo II Disse Certa vez Que a igreja Não precisa De reformadores Mas que a igreja Precisa de santos Na verdade Os grandes reformadores Da igreja Foram os santos Não os hereges Que com sua soberba Espiritual A sua insubmissão A igreja Sempre a afundaram Os santos Com a sua santidade E humildade Ergueram a igreja E assim Através de todas Essas vicissitudes Humanas O Espírito Santo Que assiste A igreja A conduz Vai levando-a A cumprir A sua missão De salvar A humanidade A ela Cristo confiou A sua palavra O seu corpo Eucarístico Nela sempre haverá O joio e o trigo Como o senhor avisou Mas no final O trigo prevalecerá A história da igreja Não pode ser comparada Com a de nenhuma Outra instituição Meus irmãos Nem um reino Nem um império Todos um dia Acabaram O império romano Acabou Tanto do oriente Quanto do ocidente O império persa Acabou O império bizantino Acabou O império mongol Acabou O império egípcio Persa E grego Acabaram Só a igreja Subsistirá Até o final Da história Da humanidade Ela é a própria É o próprio Cristo Prolongado Na história Dos homens Ela é a Continuação Do mistério Da encarnação Do verbo O que mais nos impressiona Meus irmãos Quando nós estudamos A história da igreja É a continuidade De intenções Que a caracteriza Até hoje A sua fidelidade A Cristo E a seus ensinamentos E a determinação De levar o evangelho Da salvação A todos os povos Esta é a missão Que Jesus deu A igreja Ide evangelizai Todos os povos Por isso A igreja Há dois mil anos Faz isso Há dois mil anos Ela tem o mesmo credo A mesma doutrina E não muda nada disso O mundo moderno Vive querendo Que o evangelho De Cristo Seja adaptado As suas exigências Mas a igreja Que é fiel a Cristo Não aceita isso É o mundo Que tem que ser adaptado Ao evangelho E não O evangelho Ao mundo São Paulo Dizia Aos cristãos De Roma Não vos conformeis Com este mundo Não vos conformeis Com este mundo O cristianismo Meus irmãos Não apresenta Inovações Novidades Moda Não é? Mesmo perante As descabidas Exigências Desse mundo Como eu já disse Os fatos Da história Da igreja Não podem ser Analisados E julgados Com a mentalidade atual Isso é uma coisa Muito importante De nós entendermos Porque cada época Dessa história De dois mil anos Veja bem Dois mil anos Não são vinte anos Não são duzentos anos Tudo isso está dentro De uma cultura De uma mentalidade De uma moral De costumes próprios E os critérios Em que se baseava A legislação Vizente Os nossos antepassados Quase sempre agiram Com zelo apostólico Com reta intenção Amor às almas E à igreja E de boa fé Usando métodos Que hoje Não seriam repetidos Por nós Mas que na época Eram considerados Lícitos Morais Como por exemplo A inquisição As cruzadas A intolerância Religiosa Que era costume Na época Que nos contextos Da época Era normal E aceitos por todos Inclusive pelos santos Você não vai encontrar Nenhum santo Que tivesse oposto A inquisição Por exemplo Então uma das coisas Mais importantes Para que você entenda A história da igreja É que você Procure fazer um esforço Mental Intelectual Bastante grande E voltar No tempo Ou seja Compreender Como era A moral Os costumes Do povo Lá atrás Lá no ano Em que Cristo nasceu Lá no ano Quatrocentos Do Império Romano E etc Lá na Idade Média E hoje Porque as coisas mudam Quem já tem um pouco De idade Como eu Se olhar para trás Cinquenta anos para trás Vai ver que o mundo Era completamente diferente Há cinquenta anos atrás Se uma mulher usasse Uma calça comprida Era considerada Uma prostituta Era Os nossos antepassados Não usavam as mulheres Não usavam calça comprida De jeito nenhum Porque os pais Não deixavam Hoje não só a mulher Usa uma calça comprida Como muitas vezes Usa uma calça comprida Agarradíssima E muitas vezes Roupas que deixam O seu corpo de fora Mas Pouca gente estranha Porque o costume mudou A moda mudou Não é assim? Você veja Isso em apenas Cinquenta anos Se Há cinquenta anos atrás Nós dissessemos Algumas palavras Que dizemos hoje Se aceitássemos Algumas coisas Que aceitamos hoje O mundo desabaria Então não podemos julgar Meus irmãos As gerações passadas Da igreja Com os critérios de hoje Isso seria Um tremendo erro histórico E seria uma grande injustiça O estudioso Da história da igreja Ele tem de fazer Todo o esforço Para voltar no tempo Compreender a cultura De cada época Para dentro De seus parâmetros Fazer o julgamento Correto Os filhos da igreja Também são filhos Do seu tempo Estão sujeitos A esta moral A esses costumes E os limites Da cultura Guarde bem Essa expressão Os limites Da cultura Muitas vezes Não permitem A pessoa Agir de outra forma E para isso Portanto É preciso a gente Penetrar fundo Nos acontecimentos Sem se deixar Levado por uma Historiografia Conduzida pela Ideologia Como nós vemos hoje Com o desejo Principal Muitas vezes De denegrir Difamar Desmoralizar A igreja católica Porque infelizmente O que a igreja católica Já não é aceito Por muitas pessoas Porque a igreja Não aceita Muita coisa Que hoje Virou assim O chamado Politicamente Correto Porque a igreja Porque a igreja Não aceita O aborto Não aceita A eutanásia Não aceita O bebê De proveto A geração A inseminação Artificial Porque a igreja Não aceita O casamento De pessoas Do mesmo século E nunca vai aceitar Nunca vai aceitar Todas essas coisas Então a igreja É olhada assim Com rancor É olhada como se fosse A megera do mundo Aquela que diz Não, não e não Porque o mundo Vive nas trevas E quando a luz de Cristo Brilha nas trevas As trevas se rebelam Contra a luz de Cristo De modo especial O homem moderno O homem contemporâneo Meus irmãos Ele não tem Condições morais De apontar O seu dedo sujo De sangue Contra Os nossos antepassados Pois nunca O mundo matou Tanta gente Tão friamente Como Nos tempos modernos Nas duas guerras Mundiais E outras atualidades Você sabe que na primeira Guerra Mundial Foram mortos Cerca de 5 a 10 milhões De pessoas E na segunda Guerra Mundial Foram cerca de 50 milhões De pessoas O nazismo Matou cerca de 25 milhões De pessoas Das maneiras Mais covardes E brutas O comunismo Ateu Matou mais de 100 milhões De pessoas Na Rússia Na China Né No Cambódia No Laos No Vietnã Em Cuba Como é que esse O homem moderno De hoje Ele tem coragem De apontar Esse dedo sujo De sangue Para os nossos Antepassados Da igreja Muitas vezes Nós somos ingênuos Incoerentes Condenamos certos fatos Às vezes passados Como se fossem Monstruosos E nem tanto Silenciamos Diante de fatos Muito piores E mais cruéis Com um disfarce Às vezes Meus irmãos Ideológico Requintado O grande historiador Daniel Rupes Que eu já falei Que escreveu A história da igreja Em mais de 10 volumes E ganhou o prêmio Da academia francesa De letra Na década de 50 1950 Ele disse o seguinte Que em todas As encruzilhadas Decisivas Da história Sempre se encontrou Na igreja Uma figura Significativa Que parecia ter sido Colocada No dobrar dos séculos Como a própria Testemunha de Deus Está lá no volume 2 Na página 61 Do Daniel Rupes Bem meus irmãos Nessa primeira parte Então do nosso curso Nós vamos estudar A história Da igreja antiga Os seus 5 primeiros séculos Como eu disse Tudo começou Com a marcante ação Dos apóstolos Principalmente São Pedro e São Paulo Que estabeleceram A sede da igreja em Roma Vimos aí O sangue derramado Dos mártires Dos confessores Tanto pelos judeus Quanto pelos romanos Vamos ver as ações Dos grandes santos Dos primeiros escritores Cristãos Como os padres apostólicos Os padres apologetas Vamos ver o desenrolar Do culto Da piedade Na sociedade romana Que já estava Em desmoronamento Vamos ver As primeiras heresias Que surgiram Os primeiros cismas Separações A formação Da teologia cristã Com os concílios Os primeiros concílios Regionais E também os primeiros Concílios Ecumênicos Da primeira Era cristã Tivemos o concílio De Niceia Em 325 O concílio De Constantinopla Em 381 O concílio De Éfeso Em 431 E o concílio De Calcedônia Em 451 Foram momentos Importantíssimos Na vida da igreja Onde a igreja Saiu fortalecida Na sua autoridade E também Na sua unidade E nesse Também Período Surgiram os mosteiros Primeiro no Egito E no Oriente Depois também no Ocidente Os mosteiros Foram importantíssimos Para a igreja Poder fazer A educação E a civilização Dos bárbaros E também É a época Das invasões bárbaras Que mudaram O quadro Da Europa A perseguição romana Como eu já disse Foi até o ano 313 Quando o imperador Constantino Assinou o chamado Edito De Milão E proibiu A perseguição Aos cristãos Depois No ano 385 O grande Imperador Teodósio Oficializou Pelo Edito De Tessalônica A fé cristã Como a religião Do Império Romano Esta era A cultura Da época A religião Do rei Era a religião Do povo Isso se aceitava Tranquilamente É o que eu disse Há pouco Se nós não voltarmos No tempo Se nós não entendemos O costume da época Nós não vamos conseguir Entender a história Dos nossos antepassados Especialmente A história da igreja Muito bem meus irmãos Para que nós então Dermos Possamos dar continuidade A esse nosso estudo Da história da igreja Eu gostaria primeiro De falar um pouco Sobre a igreja católica Já que nós vamos Estudar a história Da igreja Então eu gostaria De falar um pouco Sobre a identidade Da igreja A missão da igreja O que é a igreja Isto é muito importante Porque nós não estamos Tratando de uma instituição Como eu disse Meramente humana Não Mas de uma instituição Que é um projeto Nascido no coração Do pai Como diz o catecismo Lá no parágrafo 759 Um mistério divino Humano A sua cabeça É o próprio Cristo A sua alma É o Espírito Santo Disse o catecismo Da igreja católica Que todos que creem Em Cristo O pai Quis chamá-los A formar A Santa Igreja E diz o catecismo No parágrafo 645 Que Para reunir Novamente Todos os seus filhos Que o pecado Despeçou E desgarrou O pai Então quis convocar Toda a humanidade Na igreja De seu filho A igreja É o lugar Em que a humanidade Deve reencontrar A sua unidade E a sua salvação Nós sabemos Meus irmãos Que por causa Do pecado original O homem se afastou De Deus A humanidade Se afastou De Deus Então Deus Quer trazer de volta A humanidade Para ele E faz isso Através da igreja Esta é A finalidade Pela qual Cristo veio A este nosso mundo E estabeleceu Entre nós A sua igreja É por isso Que ele disse a Pedro Sobre ti Pedro Edificarei A minha igreja Eu gostaria Que você notasse Esse minha A igreja É dele Uma instituição Que o pai Incumbiu O filho De instituir Na terra Para levar A salvação De Cristo Até o último Homem Que viver Neste mundo Em todos os lugares Da terra Um grande santo Da igreja Meus irmãos Doutor da igreja Chamado Santo Ambrósio Que viveu Do ano 340 Até o ano 397 Aquele que batizou Santo Agostinho Na cidade De Milão Ele dizia Que a igreja É o mundo Reconciliado Com Deus Ele dizia Ela é Esse navio Que navega Bem neste mundo Ao sopro Do Espírito Santo Com as velas Da cruz do Senhor Plenamente Desfraudadas Vem que Veja que imagem Que nos deixa Santo Ambrósio A igreja É como um navio Uma caravela Que navega Neste mundo Assim empurrada Pelo sopro Do Espírito Santo Que batem Nas velas Da cruz De Cristo Plenamente Desfraudadas Isto faz a gente Lembrar daquelas Caravelas De Pedro Álvares Cabral De Cristóvão Colombo Que tinham A cruz Nas velas Porque tanto Portugal Quanto a Espanha Eram países Católicos Graças a Deus Que colonizaram O nosso Brasil A nossa América Por isso Nossa América É um continente Católico Um continente Cristão Os padres da igreja Diziam que ela é Figurada pela Arca de Noé A única que salva Do dilúvio Do pecado Veja que expressão Bonita A única Que salva Do dilúvio Do pecado Nós chamamos de Padres da igreja Aqueles grandes gigantes Que viveram Do primeiro século Até mais ou menos O século oito Que enfrentaram As grandes heresias Que enfrentaram Os cismas As separações Que moldaram A fé católica Formularam A fé católica E trouxeram A tranóis Tudo isso São padres No sentido de pais Não tanto no sentido De sacerdotes Alguns deles Até foram Leigos Como por exemplo Santo Justino Ou Tertuliano E alguns outros Muito bem O grande Santo Ambrósio Dizia ainda Que a igreja É o remédio Que o pai Instituiu Para a salvação Do mundo É por isso Meus irmãos Que o catecismo Da igreja Diz uma coisa Muito importante No parágrafo 761 Você sabe Que o nosso catecismo É tudo aquilo Que nós precisamos Conhecer Para Conhecer a fé católica Aquilo que É a nossa doutrina Então o catecismo Diz aí No parágrafo 761 Que a convocação Da igreja É a reação De Deus Ao caos Provocado Pelo pecado Não sei se você Entendeu A convocação Da igreja É a reação De Deus Ao caos Provocado Pelo pecado Quando o pecado Entrou no mundo E provocou Toda a desordem Que existe Hoje no mundo Porque toda a desordem Do mundo E meus irmãos É consequência Do pecado São Paulo diz Romanos 6, 23 Que o salário Do pecado É a morte Então Deus Instituiu a igreja Através do seu filho Na terra Como reação A esse caos Provocado Pelo pecado Cristo veio Para tirar o pecado Do mundo E a igreja também Você nota Que Jesus É o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Como disse São João E também A igreja Continua esta missão Ela tem A missão De anunciar E estabelecer Em todos os povos O reino de Cristo O reino de Deus E Constitui Ela própria Na terra Diz O concílio Vaticano Segundo O germe E o início Do reino De Deus A igreja Conforme a Lumen Gentium No parágrafo 5 É o germe Quer dizer A semente E o início Do reino Do reino De Deus Então uma conclusão Muito fácil De nós tirarmos É que sem A igreja Instituída por Cristo Sobre São Pedro Sobre os apóstolos Não há reino De Deus Porque se ela É a semente Ela é o início Do reino De Deus Então Não tem como Haver reino De Deus Sem a igreja Ela é o sacramento Universal Da salvação Como diz O catecismo No parágrafo 776 Como sacramento A igreja É instrumento De Cristo Nas mãos dele Ela é o instrumento Da redenção De todos os homens O sacramento Universal Da salvação Pelo qual Cristo Manifesta E atualiza O amor De Deus Pelos homens E o catecismo Ensina uma coisa Muito importante Que a igreja É necessária Para a nossa salvação Veja O catecismo Diz assim Toda salvação Vem de Cristo Cabeça Por meio Da igreja Então Toda salvação Vem De Cristo Cabeça Por meio Da igreja Que é o seu corpo Apoiado Na sagrada escritura E na tradição O concílio Vaticano Segundo ensina Que esta igreja Peregrina É necessária Para a nossa salvação Parágrafo 846 Do catecismo Então Antes de nós Conhecermos a história Da igreja É preciso a gente Conhecer tudo isto O catecismo ainda diz O seguinte Que Cristo Inculcando Com palavras Expressas A necessidade Da fé E do batismo Ao mesmo tempo Confirmou A necessidade Da igreja Por isso Diz o catecismo Não podem salvar-se Aqueles que Sabendo que a igreja católica Foi fundada por Deus Por meio de Jesus Cristo Como instituição necessária Apesar disso Não quiserem nela Entrar Ou nela Perseverar Daí uma afirmação Muito séria Que está no parágrafo 846 Do catecismo Não podem salvar-se Aqueles que Sabendo que a igreja católica Foi fundada por Deus Por meio de Jesus Cristo Como instituição necessária Apesar disso Não quiserem entrar Ou nela Permanecer São Paulo disse Que Deus quer a salvação Pelo conhecimento Da verdade A salvação Está na verdade Diz o catecismo No parágrafo 851 E esta verdade Está com a igreja Porque São Paulo Diz bem claro Na primeira carta Timóteo Capítulo 3 No versículo 15 São Paulo diz A igreja Timóteo É a coluna E o fundamento Da verdade Veja meus irmãos Duas palavras muito fortes A igreja é a coluna E o alicerce Da verdade Ora Quando você Vê um prédio Ser levantado Qual é a primeira coisa Que se faz O alicerce Sem alicerce Sem aquelas brocas Que são enterradas Na terra Depois as vigas Baldrames Que amarram Essas brocas Umas às outras Sem o alicerce Não tem prédio E depois Vêm as colunas Até lá E aí as colunas Depois entre elas Vai se enchendo De tijolos Mas o importante São as colunas E o alicerce Então São Paulo Compara dizendo Que a igreja É a coluna E o alicerce Da verdade Por isso meus irmãos Essa igreja É que tem a verdade Que salva Por isso que Jesus a constituiu Como o sacramento Universal Da salvação Ela então ensina Já que é infalível Na doutrina O que quer dizer isso A igreja ser infalível Na doutrina Evidentemente A igreja é infalível Só na doutrina Da salvação A igreja não é infalível Nas ciências Em história Matemática Física Química Nada disso Mas quando a igreja Ensina aquilo que é importante Para a nossa salvação Ela não erra Porque Jesus está sempre com ela E não a deixa errar O caminho da salvação Ora a última frase Do evangelho de São Mateus É esta Mateus 28 20 Eis que estou convosco Todos os dias Até o fim do mundo Ora se Jesus prometeu Para a igreja Que estaria com ela Até o final do mundo Será que a igreja Pode errar O caminho da salvação Além disso Na última ceia Jesus prometeu A igreja Que o Espírito Santo Não deixaria Ela errar E que ela conheceria Toda a verdade Muito importante Você notar isso No evangelho de São João Do capítulo 13 Ao capítulo 17 São João narra A santa ceia E lá em João 14 16 Você encontra Jesus dizendo o seguinte Eu rogarei ao pai Dizendo aos apóstolos E ele vos dará Outro paráclito Para que fique Eternamente convosco É o Espírito da verdade Vós o conhecereis Porque permanecerá Convosco E estará em vós Não vos deixarei Órfãos Voltarei a vós Então Jesus está dizendo Aos apóstolos Com muita clareza Eu vou Volto para o pai Mas eu vou mandar O paráclito O paráclito É o Espírito Santo Que Jesus chama Do Espírito da verdade A palavra paráclito Vem do grego Paraclese Quer dizer Consolação Não é E Jesus disse Ele permanecerá Convosco E estará Em vós Veja meus irmãos Que coisa bonita Vejam O Espírito Santo Permanecerá Conosco Entre nós E em nós Dentro de nós Jesus disse Não vos deixarei Órfãos O Espírito Santo Será o meu Espírito com vocês Então Jesus prometeu Lá na evangelha de São Mateus Que estaria conosco Todos os dias E que ele mandaria O Espírito Santo Como é que a igreja Então poderia errar O caminho da salvação Nunca E ainda Em João 14 15 Não é Jesus diz assim Diz-se-vos essas coisas Enquanto estou convosco Mas o paráclito O Espírito Santo Que o Pai enviará Em meu nome Ensinar-vos-á Todas as coisas Veja que bonito Todas as coisas E vos recordará Tudo o que Eu vos tenho dito Portanto É Muito bonita Esta promessa De Jesus Ensinar-vos-á Todas as coisas E recordará Tudo o que Eu vos tenho dito Então O Espírito Santo Ensinará Todas as coisas Não apenas aquilo Que está Não é Assim ao nosso Entendimento Mas todas as coisas Por isso a igreja Tem a convicção De que ela conhece Tudo aquilo Que é necessário Para a nossa salvação Não é uma invenção Da igreja É uma promessa De Jesus E ainda Em João 16 12 Jesus diz uma coisa Ele repete Muitas coisas Ainda tenho a dizer-vos Mas não as podeis Suportar Agora Quando vier o paráclito O Espírito da verdade Ensinar-vos-á Toda a verdade Meus irmãos Veja Que promessa maravilhosa Que você católico Nunca pode esquecer Não é Quando vier o paráclito Que veio No dia de Pentecostes O Espírito da verdade Ensinar-vos-á Toda a verdade Ora Meus irmãos Se Jesus prometeu A igreja Que o Espírito Santo Ensinaria a ela Toda a verdade Será que nós Podemos duvidar Disso? Não Quem duvidar Disso Quem ensinar Diferente disso Estará ensinando Contra a promessa De Jesus E Jesus Não é Um Farsante Um mentiroso Que faz uma promessa E que não pode cumprir Não Ele é Deus Ele não pode se enganar E ele não pode enganar ninguém Porque ele é Perfeito Então essas promessas De Jesus Meus caros Irmãos Que me ouvem Deixam claro Que a igreja Não pode errar O caminho da verdade Que salva Jesus diz para os apóstolos Quem vos ouve A mim ouve Quem vos rejeita A mim rejeita Quem me rejeita Rejeita aquele Que me enviou Lucas 10,16 Veja Quem vos ouve Vocês Meus apóstolos Hoje Os bispos A mim ouve Quem vos rejeita A mim rejeita E quem me rejeita Rejeita aquele Que me enviou Então o pai Enviou o filho Meus irmãos O filho enviou A igreja Essa é a lógica Da salvação De Deus O pai enviou O filho E o filho enviou A igreja Logo Não ouvir a igreja É não ouvir Jesus Não obedecer a igreja É não obedecer a Jesus E não obedecer ao pai Que enviou Jesus A igreja católica Santa igreja católica Já tem dois mil anos Algo que você sabe Que jamais aconteceu E acontecerá Com outra instituição Meramente humana Já são Duzentos e sessenta e seis Papas E nunca Meus irmãos Um deles revogou O ensinamento Doutrinário De um dos seus Antecessores Veja que coisa bonita Nunca um Papa Cancelou O ensinamento Doutrinário De um Papa Anterior Já são Já são 21 concílios Ecumênicos Universais E nunca Um concílio Revogou Cancelou Um ensinamento Doutrinário De um concílio Anterior O que é um concílio Ecumênico Também chamado De geral Ou de universal É um concílio Em que o Papa Chama todos Os bispos Do mundo Já foram Realizados 21 Em 21 séculos De história Da igreja Portanto Mais ou menos Na média Um a cada Cem anos Não foi assim Com esse intervalo De cem anos Houve concílios Que distanciaram Dos outros Até 300 anos Como entre O concílio De Trento E o concílio Vaticano I Mas houve concílios Que foram próximos Uns dos outros Foram momentos Muito fortes Da história Da igreja E nunca Um desses 21 concílios Ecumênicos Cancelou O ensinamento Num concílio Anterior O nosso credo Meus irmãos Tem dois mil anos E jamais foi Ou será Alterado Por que tudo isso? Porque a igreja Detém a verdade Que salva E que não muda Jamais Porque o Espírito Santo Que a guia Não se contradiz O Espírito Santo Não pode ensinar Para a igreja Uma coisa No século I Outra coisa No século X E outra coisa No século XXI Não Ele ensina A mesma coisa A mesma e única Verdade Que salva A hierarquia Sagrada da igreja Instituída por Jesus Mantém Esta verdade Ao longo dos séculos Com a luz de Cristo Com a inspiração Do Espírito Santo Mesmo que os filhos Da igreja Sejam também pecadores Infalibilidade Meus irmãos Não quer dizer Impecabilidade Infalibilidade Veja bem Não quer dizer Impecabilidade Diz aqui O catecismo da igreja No parágrafo 890 Que o ofício pastoral Do magistério Da igreja Está Ordenado Para que o povo De Deus Permaneça na verdade Que liberta Para executar Este serviço Cristo dotou Os pastores Do carisma De infalibilidade De infalibilidade De infalibilidade Que a sua lei O evangelho Da salvação Ia sofrer Muita má Interpretação Então Cristo Deixou também Como que um supremo Tribunal da fé O papa e os bispos Que nós chamamos De magistério Da igreja Sem isso O evangelho Se corrompe Se desvirtui Porque cada cabeça É uma sentença E é por isso Que você vê aí Tanta gente Ensinando o evangelho Cada um De um jeito diferente Mas a igreja católica Não A igreja tem o papa Tem os bispos Que ensinam A mesma coisa Há dois mil anos Eu gostaria de lembrar A você O que diz o catecismo Quando explica Essa infalibilidade Da igreja Não é Que é apenas Como eu já falei Em questão de doutrina Isto é De fé E de moral Não de ciências O catecismo diz No parágrafo 891 Que quem goza Dessa infalibilidade É o papa O chefe do colégio Dos bispos Quando Veja bem Na qualidade De pastor Doutor supremo De todos os fiéis Encarregado De confirmar Os seus irmãos Na fé Então ele proclama Um dogma Um ato definitivo Um ponto de doutrina Que se refere A fé E aos costumes Algumas vezes Na história da igreja Mais ou menos Doze vezes Algum papa Proclamou Um dogma E o catecismo Diz ainda Que a infalibilidade Prometida A igreja Reside também No corpo Episcopal Dos bispos Quando Este exerce Seu magistério Supremo Em união Com o papa Sobretudo Em um concílio Ecumênico Esta infalibilidade Tem a mesma extensão Que o próprio Depósito Da revelação Divina Quer dizer Essa infalibilidade Do papa Com os bispos Tem o mesmo A mesma validade Que a própria bíblia E a própria tradição Da igreja De acordo com o parágrafo 891 Do catecismo Muito bem Meus irmãos Aí você vai vendo Um pouco daquilo Que é a igreja católica Para que você Depois possa Inclusive entender Melhor O que é A história Desta Dessa mesma Igreja Meus caros Amigos e amigas Dando sequência Ao nosso curso De história Da igreja Eu ainda quero Falar um pouco mais Sobre A missão E a identidade Da igreja Antes de nós Entrarmos Propriamente Na sua história Porque Nós não poderemos Conhecer a história Da igreja Satisfatoriamente Se nós Não conhecermos Bem O que é A igreja Então para Colocar um pouco Mais de conhecimento Sobre isto Eu gostaria de fazer Algumas citações Do que os grandes Santos e santas Da igreja Especialmente os seus Santos doutores Disseram sobre A igreja Quem são esses Santos doutores Não sei se você sabe A igreja já Canonizou Mais de 20 mil Santos E santas E Desses 33 São chamados De santos Doutores Ou doutoras São 30 homens E 3 mulheres Os homens Por exemplo Alguns deles Santo Agostinho Santo Ambrósio São Tomás de Aquino Santo Afonso de Ligório São Pedro Canísio São Carlos Borromeu Enfim Muitos deles E também 3 mulheres Santa Catarina Santa Catarina de Sena Santa Teresa D'Ávila Não é E Santa Terezinha Do Menino Jesus Agora O Papa Bento XVI Vai proclamar Mais dois doutores Um homem São João de Ávila E uma Santa Alemã Santa Ildegarda de Brygem Então nós teremos 35 santos doutores São esses gigantes Não é Quando eu digo a palavra gigante Aqui eu quero dizer homens muito importantes Que tiveram uma importância muito grande na vida da igreja Então esses gigantes Então esses gigantes Eles foram aqueles homens muito capazes De grande saber De grande santidade Como dizia Santa Teresa d'Ávila Sábios, doutos e santos E somente o Papa é que pode conceder Esse título de santo doutor da igreja Então esses homens falaram muito sobre a igreja Eu gostaria aqui de relembrar um pouco Um grande santo da igreja Santo Inácio de Antioquia Que morreu o mártir Mais ou menos por volta do ano 107 Foi jogado aos leões Na perseguição do Império Romano O grande santo Inácio de Antioquia Que foi um bispo Que foi ordenado por São Pedro Na grande cidade de Antioquia Que na época de São Pedro e São Paulo Tinha cerca de 500 mil pessoas No norte da Síria Então o santo Inácio de Antioquia Dizia que onde está o Cristo Jesus Está a igreja católica Na carta aos erminenses Veja Onde está o Cristo Jesus Está a igreja católica Um santo Praticamente do primeiro mártir da igreja Que foi discípulo de São Pedro Santo Inácio de Antioquia É a primeira vez em que a palavra católica Aparece na literatura cristã Usada por Santo Inácio de Antioquia Na carta aos erminenses Depois do grande Santo Agostinho Que morreu no ano 430 Também ele doutor da igreja Dizia que a igreja recebeu As chaves do reino dos céus Para que se opere nela A remissão dos pecados Pelo sangue de Cristo E pela ação do Espírito Santo É nesta igreja Que a alma revive Ela que estava morta pelos pecados Diz aí Santo Agostinho E Santo Agostinho diz uma coisa fundamental Eu não acreditaria No evangelho Se a isso não me levasse A autoridade da igreja católica Veja meu irmão Que coisa impressionante Inclusive essa frase aparece Lá no Catecismo da igreja católica No parágrafo 119 Eu não acreditaria nos evangelhos Se a isso não me levasse A autoridade da igreja católica Você veja o que esse santo doutor disse Se não fosse a igreja católica Eu não acreditaria nos evangelhos Aí você vai vendo A importância da igreja E Santo Agostinho ainda dizia o seguinte Onde está a igreja Aí está o Espírito Santo de Deus Na medida que alguém ama a igreja É que possui o Espírito Santo Na medida que alguém ama a igreja É que possui o Espírito Santo Nós todos queremos ser cheios do Espírito Santo Não é verdade? Então nós precisamos amar a igreja E muito Para que então nós possamos possuir O Espírito Santo Porque ele é a alma da igreja Não é? Santo Agostinho ainda dizia Fazei-vos corpo de Cristo Se quereis viver do Espírito de Cristo Somente o corpo de Cristo vive do seu Espírito Esse faze-vos corpo de Cristo Quer dizer Fazei-vos igreja Sejam igreja Amem a igreja Esses grandes homens da igreja Do passado Diziam Uma frase muito importante Sentirem com eclésia Sentir com a igreja O nosso coração deve pulsar Junto com o coração da igreja Ensinar só o que a igreja ensina Permitir só o que a igreja permite Não proibir o que a igreja não proíbe Não querer saber O que a igreja não sabe Isso é o Sentire com eclésia O grande Santo Irineu Que viveu do ano 140 Até o ano 202 E que foi um dos gigantes da igreja No segundo século Porque enfrentou Uma das piores heresias Que entrou na igreja O chamado Gnosticismo Que nós vamos falar dele mais pra frente Santo Irineu no século II Dizia Onde está a igreja Aí está o Espírito Santo E onde está o Espírito Santo de Deus Aí estão a igreja E o tesouro de todas as graças Porque o Espírito é a verdade Vejam meus irmãos Vejam meus irmãos Que frases importantes Onde está a igreja Aí está o Espírito Santo E onde está o Espírito Santo de Deus Aí estão a igreja E o tesouro de todas as graças Porque o Espírito é a verdade Outro grande doutor da igreja Santo Hipólito Dizia A igreja é o local Onde floresce o Espírito Santo São João Crisóstomo Também doutor da igreja Do século IV Ele que foi patriarca De Constantinopla São João Crisóstomo Dizia Não te afastes da igreja Nada é mais forte do que ela Ela é a tua esperança O teu refúgio Ela é mais alta que o céu E mais vasta que a terra Ela nunca envelhece Vejam meus irmãos Santo doutor da igreja Depois São Justino Que morreu Márcio no ano 165 Dizia que o mundo Foi criado em vista da igreja São Cipriano Foi bispo de Cartago Márcio no ano 258 São Cipriano Dizia A esposa de Cristo Não pode adulterar É fiel e casta Falando da igreja Aquele que se separa dela Saiba que se junta Com uma adúltera E que as promessas da igreja Já não o alcança Aquele que abandona a igreja Não espere que Jesus Cristo O recompense É um estranho Um proscrito Um inimigo E Santo São Cipriano Bispo de Cartago Que morreu Márcio no ano 258 Dizia Não pode ter Deus por pai Quem não tem a igreja por mãe Essa frase ficou muito cérebre Atravessou 1700 anos E chegou até nós Não pode ter Deus por pai Quem não tem a igreja por mãe Tá aí meus irmãos Uma grande santa Santa Catarina de Sena Doutora da igreja Que morreu no ano de 1380 Lá nos seus diálogos com Deus Que ela escreveu Ela disse que Deus Disse pra ela o seguinte Foi na dispensa Da hierarquia da igreja Que eu guardei o corpo e o sangue Do meu filho Foi Na dispensa da hierarquia Da igreja Que eu guardei o corpo e o sangue Do meu filho Tenham a certeza De que quando eu morrer Dizia Santa Catarina de Sena A única causa da minha morte Será o meu amor Pela igreja E ela morreu com 33 anos De tanto rezar De tanto rezar De tanto rezar e jejuar Se penitenciar Pelos sacerdotes Especialmente pelos sacerdotes Que estavam em pecado E ela morreu muito jovem Mas doutora da igreja Outra doutora da igreja Que nós conhecemos bem Santa Teresa de Ávila Lá do século XVI Que foi contemporânea do Lutero Santa Teresa dizia Eu sou filha da igreja Em tudo me sujeito Ao que professa A Santa Igreja Católica Romana Em cuja fé vivo Afirmo viver E prometo viver E morrer Veja meus irmãos É interessante Essa palavra De Santa Teresa d'Ávila Porque ela viveu Exatamente de 1515 A 1591 Ou seja Na época do protestantismo Nascente Porque a reforma de Lutero Nós sabemos Foi no ano de 1517 Exatamente quando Santa Teresa Estava nascendo E Santa Teresa Diante de toda Essa reforma protestante Ela vai dizer isso Eu sou filha da igreja Em tudo me sujeito Ao que professa A Santa Igreja Católica Romana Em cuja fé vivo Afirmo viver E prometo viver E morrer Que coisa bonita Não é? Por tudo isso Os padres da igreja E esses grandes doutores Como nós já citamos aqui Diziam Uma frase Que resume tudo Em latim Exiziam Ub Petrus Que em português Quer dizer Onde está Pedro Está a igreja Onde está a igreja Está Jesus Cristo Veja Onde está Pedro Está a igreja Ub Petrus Ub Ecclesia Onde está a igreja Está Jesus Cristo Ub Ecclesia Ub Ecclesia O Papa Paulo VI Meus irmãos Disse uma vez Uma frase muito importante A igreja Ele dizendo Ela é o nosso amor constante Nossa solicitude primordial Nosso pensamento fixo Não se ama a Cristo Se não se ama a igreja E não amamos a igreja Se não a amamos Como a amou o Senhor Amou a igreja E por ela se entregou Veja meus irmãos Que diz Paulo VI Não se ama a Cristo Se não se ama a igreja Muitas pessoas querem amar Jesus Mas não querem saber da igreja Ora A igreja é o corpo de Cristo Será que você pode amar o meu rosto E não amar o meu corpo? Será que você pode beijar o meu rosto? E por exemplo Dar um chute na minha canela Ou um murro no meu estômago? Não Se você ama Você ama o corpo de Cristo Ama a igreja Alguns teólogos modernos Meus irmãos Às vezes mais modernos Do que teólogos Desobedientes ao magistério da igreja Às vezes querem uma igreja Como uma mera democracia Popular Onde o povo eleja o Papa Eleja os bispos Faça as normas Altere a liturgia Modifique a moral Corrige os dogmas Dite os critérios De interpretação da Bíblia E etc A moda atual Mas essa Não seria mais A igreja de Cristo Que nós vamos estudar Daqui pra frente Essa igreja popular Democrática Não teria sobrevivido Nem A primeira perseguição Dos judeus E dos romanos Depois da morte de Cristo A igreja que nós vamos estudar Meus irmãos É aquela que veio do céu Nascida do coração do Pai Instituída por Cristo Não instituída pelos apóstolos Ou pelos homens Ou pelas comunidades Não Nós vamos estudar A igreja que desceu do céu Não é igreja que subiu da terra Que nasceu da terra Querem uma igreja popular Como se a igreja tivesse nascido do povo Se a igreja tivesse nascido do povo Já tinha acabado há muito tempo Ela não acaba porque ela desceu do céu Trazida por Cristo E trazida pelo Espírito Santo No dia de Pentecostes Esta é a igreja da Santíssima Trindade E por isso Una Santa Católica e Apostólica Concede em Roma no Vaticano O nosso Catecismo Ele usa várias frases Para explicar o que é a igreja Ele diz assim A igreja é um projeto Que nasceu no coração do Pai Parágrafo 759 No 760 diz assim Prefigurada desde a origem do mundo No 761 diz Preparada na antiga aliança No 763 diz Instituída por Jesus Cristo 767 diz Manifestada pelo Espírito Santo 769 diz A ser consumada na glória 772 diz É o mistério da união dos homens com Deus 774 diz A igreja é o sacramento universal da salvação No 787 diz A igreja é a comunhão com Jesus No 787 ainda diz Que a igreja é o corpo de Cristo A esposa do Espírito Santo O templo do Espírito Santo E no 781 diz É o povo de Deus Portanto meus irmãos Cristo colocou toda a autoridade Nas mãos da igreja A ninguém mais foi dado Todo o poder em seu nome Você pode ver isso No evangelho de São Mateus No capítulo 18 Versículo 17 Quando Jesus diz Por exemplo o seguinte Falando daquela correção fraterna Se teu irmão tiver pecado contra ti Então vai lá Conversa com ele Se ele não te atender Leva mais uma testemunha E aí Jesus diz Se ele não atender Então você Diz-lhe a igreja Se recusa ouvi-los Diz-lhe a igreja E se recusar ouvir também a igreja Seja ele para ti Como um pagão E um publicano Em verdade eu vos digo Tudo o que ligares sobre a terra Será ligado no céu E tudo o que desligares sobre a terra Será também desligado no céu Mateus 18, 18 Então veja Aqui em Jesus Coloca toda a autoridade Na terra Na mão da igreja Se recusar Ouvir também a igreja Seja para ti Como um pagão Um publicano Quer dizer Alguém que não pertence à igreja Entenderam? O concílio Vaticano II Meus irmãos Que estamos Celebrando este ano 50 anos Do seu início Ele deixou claro Que não existe outra igreja Fundada por Cristo A não ser a igreja Que tem as suas bases Sobre Pedro E sobre os apóstolos É muito importante Você entender isso Lá no documento do concílio Chamado Unitatis Redintegratio Número 3 Que fala da unidade Dos cristãos E que também o catecismo Da igreja Traz no parágrafo 816 Diz o seguinte A única igreja De Cristo É aquela Que nosso salvador Entregou a Pedro Para que fosse Seu pastor E confiou a ele E aos demais apóstolos Para propagá-la E regê-la Esta igreja Diz o concílio Constituída E organizada Neste mundo Como uma sociedade Subsiste Na igreja católica Governada Governada Pelo sucessor De Pedro E pelos bispos Em comunhão Com ele Pois somente Por meio Da igreja católica De Cristo A qual É meio geral De salvação Pode ser atingida Toda a plenitude Dos meios De salvação Cremos Que o Senhor Confiou Todos os bens Da nova aliança Somente Ao colégio Apostólico Do qual Pedro É o chefe Afim de constituir Na terra Um só corpo De Cristo Ao qual É necessário Que se incorporem Plenamente Todos os que De alguma forma Já pertencem Ao povo de Deus Está aí O concílio Vaticano II E o catecismo da igreja Fazem uma declaração Claríssima Que a única igreja De Cristo É aquela que Jesus Instituiu Sobre Pedro Sobre os apóstolos E todos aqueles Que são batizados Mas não estão na igreja Ou seja Os protestantes É necessário Que se incorporem Plenamente A igreja católica É o que diz aqui A unitatis Redintegratis No número 3 E o catecismo Da igreja No parágrafo 816 Para que A gente compreenda A identidade Da igreja católica Ela se define Com quatro características Assim como Na sua carteira De identidade Ele tem quatro marcas Que são suas Ou seja O seu nome O seu número De identidade O seu RG A sua fotografia E a sua assinatura Não é? Com essas quatro marcas Você é identificado Quer dizer Você não é confundido Com outra pessoa A igreja também Cristo deixou nela Quatro marcas Quatro características Para que a igreja Que ele fundou Não seja confundida Com outra igreja E essas quatro marcas Quais são? Una Santa Católica E apostólica Una Santa Católica E apostólica O catecismo Da igreja Ensina Que a igreja É una Tem um só senhor Confessa uma só fé Nasce de um só batismo Forma um só corpo Vivificado por um só espírito Em vista de uma única esperança No fim da qual Serão superadas todas as divisões Está no parágrafo Está no parágrafo 866 Então a igreja é una Una e também única Ela é una também por vários motivos Por exemplo, ela tem uma doutrina Nós temos um catecismo Que o mundo inteiro católico usa Nós temos a mesma liturgia A mesma leitura do evangelho Que é lida aqui É lida em Roma É lida nos Estados Unidos É lida na China É lida no Japão O mesmo ano litúrgico Acontece em toda parte Então aí está A unidade da igreja E ela tem Um governo unido No papa Nos bispos Então a igreja é una Na doutrina É una no governo E tudo isso Vem daquilo que ela chama De sucessão apostólica Na verdade A grande unidade Vem de Cristo Que instituiu os apóstolos E os apóstolos Foram instituindo Os outros bispos Outra característica Da igreja É que ela é santa Como disse o papa Paulo VI Indefectivamente santa O papa disse lá Na sua profissão de fé No credo do povo de Deus No número 19 O papa diz isso A igreja é aos olhos da fé Indefectivelmente santa Quer dizer Santa sem defeito Pois Cristo O filho de Deus Que com o Pai E o Espírito Santo É proclamado o único santo Amou a igreja Como sua pessoa Por ela se entregou Com o fim de santificá-la Uniu-a a si Com o seu próprio corpo E cumulou-a Com o dom do Espírito Santo Para a glória de Deus Então A igreja é santa Por natureza O papa diz que a igreja é santa Mesmo tendo pecadores em seu seio Pois não possui outra vida Senão a da graça E a vivendo da sua vida Que seus membros se santificam Lá no credo Povo de Deus O papa diz isso Isso quer dizer o seguinte Que os pecados dos filhos da igreja Não tiram a santidade da igreja No ano 2000 O papa João Paulo II Pediu perdão pelos pecados Dos filhos da igreja Mas não pediu perdão Pelos pecados da igreja A igreja não tem pecado A igreja é santa Formada de pecadores Mas ela Como instituição divina Cujo Cristo A cabeça O Espírito Santo É a alma Ela é santa É divina A igreja é católica Católica quer dizer Ela é universal Anuncia A totalidade da fé Traz em si E administra A plenitude Dos meios da salvação É enviada A todos os povos Dirige-se a todos os homens Abarca todos os tempos Ela é Por sua própria natureza Missionária Então Isso quer dizer católica Quer dizer universal Ela tem A universalidade da doutrina Ela tem A universalidade dos meios Da salvação E ela é enviada A todos os povos E a igreja é apostólica Porque é fundada Sobre os apóstolos Isso tem três sentidos Primeiro Foi e continua sendo Construída Sobre o fundamento Dos apóstolos Testemunhas que o Cristo Escolheu E enviou em missão Ao mundo Depois ela conserva E transmite Com o auxílio do Espírito Santo Que nela habita O ensinamento O depósito precioso As palavras Que os apóstolos Ouviram do próprio Cristo Em Atos 2,42 Perseveravam No ensinamento Dos apóstolos Porque eles ouviram Tudo isso com Cristo E terceiro Ela continua a ser Ensinada Santificada Dirigida Por esses apóstolos Que são os nossos Bispos de hoje Até a volta de Cristo Graças Ao que eles Sucedem Na missão pastoral Na oração Eucarística Nós rezamos Pastor eterno Vós não abandonastes O rebanho Mas o guardais Constantemente Pela proteção Dos apóstolos E assim A igreja É conduzida Pelos mesmos Pastores Que pusestes A sua frente Como representantes De vosso filho Jesus Cristo Nosso Senhor Está lá É o prefácio Da missa dos apóstolos Que está lá No missal Romano Bem meus irmãos A igreja sabe Que antes de Cristo voltar Antes dela experimentar A consumação De sua glória Ela também será Terrivelmente perseguida Uma última vez Ela não busca A glória deste mundo O parágrafo 675 Do catecismo Diz assim Que antes do advento De Cristo A igreja deve passar Por uma aprovação final Que abalará A fé de muitos crentes A perseguição Que acompanha A peregrinação Dela na terra Desvendará O mistério Da iniquidade Sob a forma De uma impostura Religiosa Que é de trazer Aos homens Uma solução Aparente Aos seus problemas A custa Da apostasia Da verdade Quer dizer A grande tentação Será esta Uma solução Aparente Para os problemas Do mundo Mas a custa Da apostasia Da verdade Quer dizer Negar a verdade Diz o catecismo No parágrafo 675 Que esta será A grande tentação Que a igreja A grande provação Que a igreja vai passar E diz que a impostura Religiosa suprema É a do anticristo Isto é De um pseudo messianismo Um falso messias Né Onde o homem Se glorifica a si mesmo No lugar de Deus Né E do seu messias O próprio Cristo É meus irmãos Infelizmente Parece que nós já vemos Sinais Dessas coisas Acontecerem No mundo de hoje Né E o catecismo diz No parágrafo 769 Que a igreja Só terá sua consumação Na glória celeste Quando Do retorno glorioso De Cristo Até aquele dia A igreja avança Em sua peregrinação Por meio das perseguições Do mundo E das consolações De Deus É uma frase De Santo Agostinho Isso vale muito Para a história da igreja A igreja avança Em sua peregrinação Por meio das perseguições Do mundo E das consolações De Deus Tá aí Então aqui Nós vemos um pouco Do que é a igreja A sua missão O seu grande mistério E é Conhecendo então agora Esse mistério da igreja É que nós então podemos Conhecer um pouco Aquilo que é A história da igreja Mas antes ainda De nós entrarmos Na história Do primeiro século Eu gostaria ainda De falar um pouco Sobre algumas questões Básicas sobre Jesus Cristo Alguns querem negar Que Jesus Cristo existiu Então nós precisamos Provar através Dos documentos históricos Documentos dos romanos Documentos dos judeus Documentos também cristãos Que Cristo de fato existiu Inclusive com O testemunho Dos racionalistas Que negavam Que Jesus Cristo Era Deus E depois também Alguns dizem Que os evangelhos Será que são Evangelhos autênticos Mesmo? Será que os evangelhos Não foram inventados Por alguém? Não Vamos provar Que os evangelhos São autênticos Nós vamos mostrar Onde que estão Os originais Dos evangelhos Nós vamos mostrar Também O que a crítica Racionalista Falou dos evangelhos E eu quero mostrar A você também As profecias Sobre o Cristo Para mostrar Que tudo aquilo Que o antigo testamento Falou de Jesus De fato aconteceu Para que quando Acontecesse As pessoas Os judeus Sabiam que era com ele Então aí nós Vemos a divindade De Jesus Tudo isso É muito importante Antes que a gente Comece a estudar O primeiro século Da história da igreja Para que a gente Tenha as bases Necessárias Para acreditar Que a igreja É divina O Cristo é divino Os evangelhos São autênticos E tudo que nós Vamos ensinar É realmente histórico E verdadeiro Para que a gente Possa enfrentar Todos aqueles Que querem Mostrar o contrário Para nós Meus caros Amigos e amigas Que acompanham Esse curso De história da igreja Antes de nós Entrarmos a fundo Nessa história Eu gostaria De analisar Algumas questões Básicas Sobre Nosso Senhor Jesus Cristo Porque Toda a história Da igreja É baseada Evidentemente Nessa instituição Criada por Cristo A igreja Foi instituída Por ele Sobre Pedro E sobre os apóstolos Então nós precisamos Identificar bem O seu fundador Seu mestre E seu senhor Algumas pessoas Perguntam Às vezes até Com um pouco De maldade Será que Jesus Cristo Existiu mesmo? Será que Jesus Cristo Não é um mito? Será que Jesus Cristo Não é uma lenda Que a igreja inventou? Alguns inventaram Para poder Ter algum poder Na mão? Não é? Os que querem Anular o cristianismo Os que querem combater A fé católica Chegam ao absurdo Absurdo De afirmar De maneira Anti-histórica Que Jesus Não existiu Algo que é Impossível Hoje A existência histórica De Jesus Foi negada Por autores Como os americanos Karl Toff Professor da Universidade De História Da Universidade Indiana Nos Estados Unidos Também Joel Jensen Também o alemão Christian Drills E outros Quiseram negar Que o Cristo Não existiu Mas essa tese Não tem base histórica E muito menos científica Nem mesmo Os racionalistas Inimigos da igreja A aceitaram Pois a realidade histórica De Jesus É atestada Por autores Romanos Judeus Cristãos E por toda A arqueologia Não há como negar A vida de Jesus Na Terra Santa A Terra Santa Palestina É tudo um museu Cristão A céu aberto Portanto Sobre a existência Histórica De Jesus Não há só Testemunhos literários Mas como eu disse Arqueológicos Os lugares santos Da Palestina Nazaré Belém Jerusalém Falam de Jesus O mar da Galileia As escavações Do santo sepulcro Onde Jesus Foi colocado Por exemplo Embaixo da atual Basílica Que remonta A época Das cruzadas Descobriram vestígios Da construção Feita pelo Imperador Constantino Construções lá Do século VI E muitos vestígios Também Da basílica Que foi construída Ali pelo Imperador Constantino No ano 333 Além de restos Romanos Relacionados Com O templo pagão Que foi construído Pelo Imperador Adriano No ano 135 E inclusive A terra virgem De cor vermelha Do Horto das Oliveiras Onde José de Arimateia Sepultou Jesus Ali no seu túmulo Portanto Vamos ver Alguns documentos Que falam Da vida de Jesus Vamos começar Com os documentos Romanos Depois vamos ver Alguns documentos Judeus E também Os documentos Cristãos Alguns historiadores Romanos Atestaram A existência De Jesus Cristo Um deles Tácito Que era Historador Romano Escritor Consul Romano Lá por volta Do ano 97 E também Ele foi Proconsul Autoridade Romana Na Ásia Menor Do ano 110 Ao ano 113 E ele falando Do incêndio De Roma Que Nero Provocou No ano 64 Tácito Diz o seguinte Um boato Acabrunhador Atribuía a Nero A ordem de pôr fogo Na cidade Então para cortar o mal Pela raiz Nero imaginou Culpados E entregou As torturas Mais horríveis Esses homens Detestados Pelas suas façanhas Que o povo Apelidava de cristãos Esse nome Vem-lhes De Cristo Que sob o reinado De Tibério O imperador Tibério Foi condenado Ao suplício Pelo procurador Pôncio Pilatos Esta seita Perniciosa É o que se dizia Do cristianismo Reprimida A princípio Expandiu-se de novo Não somente Da Judéia Onde tinha Sua origem Mas na própria Cidade de Roma Tá aí um texto De Tácito Anais 15 Parágrafo 44 Então você vê Que já no ano 100 Esse historiador romano Coloca bem claro Esse consul romano Esse escritor romano Falando de Jesus Cristo Falando dos cristãos Um documento romano Que não tem nada da igreja Um outro cidadão romano Chamado Plínio O jovem Cus nove Era Caius Plínio Cecílius Secundos Que viveu do ano 61 até o ano 114 Plínio O jovem Que era sobrinho Do chamado Plínio O velho Foi governador romano Na Bitínia Na Ásia Menor A região hoje da Turquia E ele escreveu Ao imperador romano Trajano No ano 112 Na época da perseguição Aos cristãos Escreveu o seguinte Os cristãos Estavam habituados A se reunir Em dia determinado Antes do nascer do sol E cantaram Hino a Cristo Que eles tinham Como Deus Tá aí Na epístola 96 De Plínio O jovem Outro documento romano Falando de Cristo Do primeiro século Mais um documento romano Que fala de Cristo É do historiador romano No ano 120 Suetônio Cujo nome Era Caius Suetônios Tranquilos Que viveu De 69 A 126 Esse historiador romano Referindo-se Ao reinado Do imperador romano Cláudio Que foi de 41 A 54 Ele afirma Que Cláudio Expulsou de Roma Os judeus Que sob o impulso De Cristo Se haviam tornado Causa frequente De tumultos Tá lá na Vita Cláudia E 25 É importante dizer Que os romanos Confundiam os judeus Com os cristãos Porque eram os únicos Monoteístas Únicos que adoravam Um único Deus Não fazia uma distinção Clara Entre romanos E judeus Essa informação De Suetônio Coincide com o relato Que nós encontramos Nos atos apóstolos Atos 18 2 Quando O ato São Lucas Narra ali Que O imperador Cláudio Expulsou No ano 49 50 Os judeus Da cidade de Roma Bem, então você viu aí Três documentos Romanos Que não tem nada Da igreja Falando de Jesus Cristo De Tácitos Do primeiro século De Plínio O jovem Do primeiro século E de Suetônio Do primeiro século Portanto Não há como Negar A existência Histórica Científica De Jesus Depois nós temos Também documentos Judaicos Que não são documentos Da igreja Por exemplo Talmud Que é uma coleção De leis e comentários Históricos Dos rabinos Judeus Depois De Jesus Cristo Um deles O chamado Tratado Sanhedrin 43A Que é do Talmud Da Babilônia Esse Talmud Judeu Diz o seguinte Abre aspas Na véspera da Páscoa Suspenderam A uma arte Jesus de Nazaré Durante 40 dias Um arauto A frente dele Clamava Merece ser lapidado Porque exerceu a magia Seduziu Israel E o levou A rebelião Quem tiver algo Para o justificar Venha preferi-lo Proferi-lo Nada porém Se encontrou Que o justificasse Então Suspenderam A uma arte Na véspera Da Páscoa Então você vê aí Um documento Talmud Que não tem nada De cristão Pelo contrário Os judeus Perseguiam os cristãos Falando De Jesus Cristo Dizendo Do seu Sepultamento Da sua morte E etc Bem Um outro Escritor judeu Também ele Do século I Flávio José O historiador judeu Fariseu Ele escreveu O seguinte Flávio José Viveu de 37 Até o ano 100 Ele escreveu o seguinte Por essa época Apareceu Jesus Homem sábio Se é que há lugar Para o chamarmos Homem Porque ele realizou Coisas maravilhosas Foi o mestre daqueles Que recebem Com júbilo A verdade E arrastou Muitos judeus E gregos Ele era o Cristo Por denúncia Dos príncipes Da nossa nação Pilatos Condenou Ao suplício Da cruz Mas os seus fiéis Não renunciaram Ao amor por ele Porque ao terceiro dia Ele apareceu Ressuscitado Como o anunciaram Os divinos profetas Juntamente com mil Outros prodígios A seu respeito Ainda hoje Diz aí Flávio José Subsiste o grupo Que por sua causa Recebeu o nome De cristãos Você pode ler isso Na obra Antiguidades judaicas De José Na página 204 205 Então Além dos três Documentos romanos Que nós já citamos Falando de Cristo De Tárcito De Plínio O jovem E de Suetônio Mais dois documentos Judaicos Que não tem nada De cristãos O Talmud E depois O de Flávio José Que segundo Alguns instauradores Teria inclusive Se convertido Ao cristianismo Por isso fala Tão bonito De Jesus Cristo Então você percebe Que não há como Negar A existência histórica De Jesus Bem Para nós Mais importante Do que os documentos Romanos Ou judaicos São os documentos Cristãos Os evangelhos Provam A real existência De Cristo Com uma riqueza De detalhes históricos Geográficos Políticos E religiosos Da Palestina No tempo de Jesus Detalhes esses Inequívocos Amplamente examinados Pela crítica histórica E que ninguém nega Os evangelistas Não poderiam ter inventado Tudo o que escreveram Com tanta precisão Por exemplo São Lucas Que não era apóstolo E nem judeu Era grego Lá da região da Tessalônica Ele fala dos imperadores César Augusto Tibério Cita os governadores Da Palestina Poncho Pilatos Herodes Felipe Lisânias Enfim Muitos outros personagens Como Anás E Caifás Com precisão histórica E geográfica Impressionante São Mateus São Marcos São João Também falam Dos partidos políticos Dos fariseus Dos herodianos Dos saduceus Enfim São muitos e muitos detalhes Que conferem 100% Com a história Bem Mas mais interessante ainda Meus irmãos São os racionalistas Aqueles que quiseram Destruir os evangelhos Esses racionalistas Eram filósofos Dos séculos 18 e 19 E muitos deles inimigos Assim viscerais Da igreja E do cristianismo Que negavam ser Jesus O filho de Deus Como por exemplo Voltaire No entanto Eles deram testemunho Da real existência E grandeza de Cristo É muito interessante Ouvir O que esses críticos Racionalistas Que nunca aceitaram Jesus como Deus É interessante Ouvir o que eles Disseram sobre Jesus Foram homens cultos Filósofos Franceses Alemães Ingleses Preparados Expoentes Chefes de escolas E líderes Eram os tais racionalistas Que só acreditavam Na razão É claro que eles Não gastariam Tanto tempo Estudando Um personagem Fictício Uma lenda Um mito Se Jesus Não tivesse existido Todas as citações Que eu vou colocar Para você agora Em seguida Se você quiser Você pode ver No livro De onde eu tirei Um livro De um autor É um padre jesuíta Chamado José Antônio De Laburu Da editora Loyola Publicado no ano 2000 É um livro Que se chama Jesus Cristo É Deus Um livro impressionante Que vale a pena Você ler José Antônio De Laburu Fez oito conferências Para provar A divindade De Cristo E está publicado Nesse livro Da edição Loyola No ano 2000 Jesus Cristo É Deus José Antônio De Laburu Bem Um dos Homens que mais Falou de Jesus Mas que não era Cristão Ou seja Não acreditava Que Jesus Fosse Deus Foi Ernesto Renan O filósofo Renan Que viveu De 1823 Até 1892 E ele escreveu Inclusive Uma vida de Jesus Ele disse Nessa vida de Jesus O seguinte Preste bem atenção Com seu perfeito Idealismo Jesus é a mais Alta regra de vida A mais destacada E a mais virtuosa Ele criou o mundo Das almas puras Onde se encontram O que em vão Se pedem a terra A perfeita Soberano Nobreza Dos filhos de Deus A santidade Consumada A total abstração Das mazelas do mundo A liberdade Enfim Está aí Renan escreveu isso Lá na sua Vida de Jesus Né É Que você também pode ler Porque foi Traduzido em português E ele escreveu Muitas coisas Maravilhosas Sobre Jesus Por exemplo Renan diz Jesus criou O ensinamento Prático Mais belo Que a humanidade Recebeu Veja Não aceitava Jesus como Deus Jesus Cristo Nunca será superado Disse Renan Jesus está No mais alto Cimo Da grandeza humana Superior em tudo Aos seus discípulos Princípio inesgotável De conhecimento moral A mais alta Nele se condensa Tudo quanto existe De bom e elevado Em nossa natureza Aí você pode ver No livro A vida de Jesus Escrito por Ernest Renan Ele diz ainda Que a igreja Esta grande fundação Foi certamente A obra pessoal De Jesus Para ter se feito Adorar até este ponto É necessário Que ele tenha sido Digno de adoração Via de Jesus Página 463 Então você percebe Que esse homem Que era um racionalista Ou seja Não acreditava No espiritual Só acreditava Na razão Dar um testemunho Inequívoco De Jesus Cristo E aí O considera O homem mais perfeito Que já houve Embora Não o considere Deus Um outro filósofo Alfred Loazin Que viveu De 1854 Em 1940 O chamado Apóstata modernista Ele afirmou O seguinte Sente-se por tudo Em seus discursos Ou seja Discursos de Jesus E também Em seus atos Em suas dores Não sei que De divino Que leva Jesus Cristo Não somente Por sobre A humanidade Ordinária Mas também Por sobre O mais seleto Da humanidade Está lá No Le Quadrieme Evangelii Em 1903 Na página 72 Depois temos Por exemplo Von Harnack O chefe do racionalismo Alemão Também falou de Jesus Harnack dizia O seguinte A grandeza E a força Da pregação De Jesus Estão Em que ela é Ao mesmo tempo Tão simples E tão rica Tão simples Que até Encerrada Em cada um Dos pensamentos Fundamentais Por ela Expressados Tão rico Que Cada um Dos seus pensamentos Parece inesgotável Dando-nos a impressão De que jamais Chegamos Ao fundo Das suas sentenças E parábolas E Harnack Ainda diz o seguinte Jesus pôs A luz Pela primeira vez O valor De cada alma Humana E ninguém pode Desfazer O que ele fez Qualquer que seja A atitude Que diante de Jesus Se adote Não se pode deixar De reconhecer Que na história Ele foi quem Ele levou A humanidade A esta altura Está aí Na obra De Von Harnack Das Wesen Des Christentums Em alemão 1901 Página 33 E 34 Bem meus irmãos Vocês estão vendo Que esses racionalistas Que não acreditavam Que Jesus era Deus Jamais negavam A existência De Jesus E mais ainda Ficavam admirados De ver A grandeza De Jesus É muito interessante Nós notarmos isso E muitos outros Ainda disseram Coisas Maravilhosas Verne Por exemplo Disse É totalmente Impossível Representar-se Uma vida espiritual Como a de Jesus Augusto Sabatier Pai do modernismo Francês Disse Jesus É a alma Mais pura Que jamais existiu Sincera Pura Que conseguiu Levar-se A altura A que o homem Nunca poderá Atingir E você vai ver Muitos outros Que o padre Laboru Cita no seu livro Jesus Cristo É Deus O próprio Johann Van Goethe O famoso Goethe Que viveu De 1749 A 1832 O Goethe dizia Corvo-me diante De Jesus Cristo Como diante Da revelação divina Do princípio supremo Da moralidade E até Jean-Jacques Rousseau O famoso Rousseau Que viveu De 1712 A 1778 Que foi o expoente Máximo Do chamado Iluminismo Racionalismo Francês O Rousseau Disse o seguinte Sobre Jesus Se a vida E a morte De Sócrates São as de um sábio A vida E a morte De Jesus São as de um Deus Mas não acreditava Que Jesus fosse Deus David Strauss Também inimigo Feroz do catolicismo O Strauss Dizia o seguinte Cristo não podia Ter sucessor Que se lhe Avantajasse Jamais em tempo algum Será possível Acender mais alto Que ele Subir mais alto Que ele Nem imaginar-se Nada que sequer O iguale É o que cita o padre Laburu no seu livro Na página 71 Vejam meus irmãos Todos esses racionalistas Filósofos Inimigos da fé católica Que não aceitavam Jesus como Deus No entanto Não negavam A sua divindade Ou melhor Não negavam A sua existência E o tinham Como o homem Mais extraordinário Que já houve Na face da terra Eu gostaria Que você guardasse Bem Um pouco Dessas citações Desses racionalistas Que nunca negaram A existência De Jesus E que foram Assim impressionados Com a grandeza De Jesus Embora não aceitassem Que Jesus fosse Deus Vejam bem Eram homens Inimigos Da igreja Da fé católica Que queriam Destruir a igreja Como Renan Hanak Rousseau Voltaire Diderot E etc Bem Guarde isso Porque depois Nós vamos Voltar a esse assunto Um outro ponto Que eu gostaria De comentar também É sobre a questão Dos evangelhos Será que os evangelhos São de fato Autênticos Algumas pessoas Também perguntam isso Será que os evangelhos Não foram Inventados Pela igreja Para poder aí Tirar partido Disso Para a igreja Meus irmãos A existência de Jesus É baseada Principalmente Nos evangelhos A igreja Não tem dúvida Em afirmar A historicidade Dos evangelhos Deles Confirma A sua realidade E que de fato Foram escritos Pelos quatro evangelistas São Marcos São Lucas São Mateus São João E não Por suas Comunidades A posteriori Como quis O teólogo Rodolfo Bultmann Querendo separar Artificialmente Perigosamente O Cristo Da fé Do Cristo Da história Não Para a igreja O Cristo Da fé É o mesmo Cristo Da história O concílio Vaticano II Do documento Dei Verbum Sobre a revelação De Deus Diz que No parágrafo 19 Diz que a Santa Mãe Igreja Firme e Constantemente Creu E crê Que os quatro Mencionados Evangelhos Cuja historicidade Afirma Sem hesitação Tramitem Fielmente Aquilo que Jesus Filho de Deus Ao viver Entre os homens Realmente Fez E ensinou Para a salvação deles Até o dia Em que foi Elevado ao céu Está aí D.V. 19 D.I. Verbum 19 E você pode ver Essa citação Também no catecismo Da igreja No parágrafo 126 A igreja Garante A historicidade Dos evangelhos E que transmitem Fielmente Aquilo que Jesus Realmente Ensinou E viveu Até o dia Em que Foi elevado Ao céu Bem, mas onde estão Os originais Dos evangelhos Os originais Dos evangelhos Não existem mais Porque eles foram Escritos numa matéria Frágil Perganinho Pele de carneiro Lá no primeiro século Há dois mil anos Isso não resiste ao tempo Assim todas as obras Da antiguidade Também desapareceram Ninguém vai querer ler Cícero Platão Aristóteles No seu original Mas Claro Existem Nos museus E bibliotecas do mundo Muitas cópias Manuscritas Desde o primeiro século Segundo século Então Dos evangelhos Nós temos Cinco mil Duzentos e trinta e seis Manuscritos Ou seja Cópias feitas à mão Dos originais Do grego Do novo testamento Comprovados como autênticos Pelos especialistas São oitenta e um papiros Duzentos e sessenta e seis Chamados códigos Maiúsculos Dois mil setecentos e cinquenta e quatro Códices minúsculos E dois mil setecentos e trinta e cinco Lecionários Usados Na liturgia Então você vê Nas bibliotecas do mundo inteiro E não estão no Vaticano Quero chamar atenção para isso Existem cinco mil Duzentos e trinta e seis Manuscritos Cópias feitas à mão Dos evangelhos Onde é que estão então? Bem Os papiros Que são os mais antigos Eles estão Em várias Vários museus Em Filadélfia Nós temos Estados Unidos Tem papiro do século III Em Florença na Itália do século VI Em Viena na Alsta Século VI E século VII Em Paris Temos manuscritos do século III Em Londres do século III Em Estrasburgo na Alemanha Século IV E Berlim século IV Então você veja que nós temos Cópias dos evangelhos Aí desde o século II Cópias Quer dizer bem perto do original Então nós podemos notar Que esses manuscritos São muito mais antigos Que os manuscritos Das obras clássicas Dos gregos e latinos Que nós conhecemos E que são consideradas Autênticas Vamos ver isto No quadro Que a gente pode mostrar Em seguida A gente pode ter Uma referência Sobre isto Apresentamos O tempo Decorrido entre O escritor E a cópia mais antiga Que temos Desses documentos Hoje Bem Os mais antigos Desses documentos São os papiros E entre eles O primeiro Por sua idade É o de número 52 Que data do século II E que apresenta O texto do evangelho De São João 18, 31 Até 33 e 37 É importante você notar Que o evangelho De São João Foi escrito Nos últimos anos Do século I Por volta do ano 90 a 100 Então nós já temos Foi encontrado Em 1935 No Egito Dentro de um túmulo Do ano 130 Uma cópia Do evangelho De São João Então muito perto Do texto original Que deve ter sido Do ano 90 Acha-se guardado Em Manchester Na John Ryland Library Esse documento Que é o mais antigo Que existe Esse manuscrito Que foi descoberto Em 1935 No Egito Dá a ver Que poucos decênios Nós já temos aí Depois da redação Do evangelho De São João Na Asa Menor Já temos aí Uma cópia O valor Dessas testemunhas Meus irmãos Ainda se torna Mais evidente Se a gente considerar O estado de conservação Das obras Dos outros clássicos Romanos E gregos Destas Se possui Às vezes Um só manuscrito Ao passo Que dos evangelhos Existem mais De dois mil Além disso O autor Que melhor Se pode conhecer É Virgílio Autor romano Que morreu No ano 19 A.C. Ora Há um intervalo De 350 anos Entre a morte Desse poeta E o mais antigo Manuscrito Do mesmo Hoje conservado Para Tito Lívio Que morreu Lá no ano 17 O intervalo Corresponde A 500 anos Entre a morte dele E o documento Mais antigo E assim você vai ver Muitos outros documentos Como de Horácio Júlio César Enfim Platão Eurípides Tucídides E outros Autores Escritores Gregos E romanos Você vai ver Que o documento Mais antigo Que nós encontramos Que existem hoje Estão 350 500 600 900 1.000 anos De distância Da morte Do seu autor Então tudo isso Mostra o que Importante você entender Isto Que os documentos Históricos Mais autênticos São os evangelhos Muito mais Do que as obras De Cícero De Aristóteles De Platão De Tucídides De Tito Lívio De Virgílio De Cênica Etc Isto mostra A grande vantagem Dos evangelhos Em relação A esses clássicos Antigos No que se refere A autenticidade Da obra Os diversos textos Dos evangelhos Apresentam Algumas variações Poucas Afetam O sentido Do texto A maioria Se refere A ortografia A posição Dos vocábulos Na frase A emprego Às vezes De uma partícula Mas que não Muda Mas que não muda O sentido Do texto Nós encontramos Por exemplo Um documento Do século II De Santo Irineu De Leão Que foi bispo Na França E que deixou Esse registro Em sua obra Contra os heréses Gnósticos Santo Irineu Disse por exemplo O seguinte Veja bem Lá por volta Do ano 170 Santo Irineu Abre aspas Mateus Publicou Entre os hebreus Na linguagem deles O escrito Dos evangelhos Quando Pedro e Paulo Evangelizavam em Roma E aí fundaram A igreja Depois da morte deles Também Marcos O discípulo E intérprete De Pedro Nos transmitiu Por escrito O que Pedro Anunciava Por sua parte Lucas O companheiro de Paulo Punha Num livro O evangelho Pregado por ele E depois João O discípulo do Senhor Aquele que tinha Recostado a cabeça No peito dele Também publicou O seu evangelho Quando morava Em Éfeso Na Ásia Então está aí Santo Irineu Do século II Que foi discípulo De São Policarpo De Esmirna Que por sua vez Foi discípulo De São João Veja bem Bem pertinho Dos apóstolos Santo Irineu Ele então Diz bem claro Que Mateus Escreveu Para os hebreus Quando Pedro e Paulo Evangelizavam em Roma Quer dizer lá Por volta do ano 60 Porque eles foram Mortos por Por Nero Mais ou menos De 64 a 67 E depois ele fala Que Marcos escreveu Marcos que era discípulo De Pedro Escreveu Aquilo que Pedro Ensinava Depois da morte De Pedro Logo depois Então Dos anos 60 E depois Lucas Que caminhou com São Paulo Escreveu os evangelhos E depois também São João Que foi o último Que escreveu Por volta do ano 100 Então aí você percebe Meus irmãos A beleza Autenticidade Dos evangelhos No ano 130 O bispo chamado Papias Ou Papia De Hierápolis Que era na Ásia Menor Na região da Turquia De hoje Ele fala do evangelho De São Mateus Veja no ano 130 Ele diz assim Mateus Por sua parte Pôs em ordem Os dizeres Na língua hebraica E cada um depois Os traduziu Como pôde É uma citação Que está na obra Do bispo Eusébio De Cesareia História da Igreja Muito bem O mesmo bispo Papias Que morreu No ano 130 Fala do evangelho De São Marcos Ele diz assim Marcos Se intérprete de Pedro Escreveu cuidadosa Não Porém Ordenadamente As recordações Ou palavras do Senhor Efetivamente Ele jamais ouvira Ou seguir o Senhor Mas Conforme disse mais tarde Ele conviveu com Pedro Que pregara Segundo a necessidade Dos ouvintes Mas não elaborou Uma síntese Das palavras do Senhor Assim Ao escrever Marcos De acordo com suas lembranças Não cometeu erros Tivera o único propósito De nada omitir Do que ouviu Nem impingir Algo de falso De novo É a narração Do bispo Eusébio De Cesareia Que escreveu A primeira história Da igreja Lá por volta Do ano 300 Ok Bem E nós encontramos também No prólogo Do evangelho De São Lucas Usado no século 2 Um texto que dizia O seguinte Lucas foi sírio De Antioquia De profissão médica Discípulo dos apóstolos Mais tarde Seguiu Paulo Até o martírio Deste Servindo irrepreensivelmente O Senhor Nunca teve esposa Nem filhos Com 84 anos Morreu na Bitínia Hoje Turquia Cheio do Espírito Santo Já tendo sido escritos Evangelhos de Mateus Na Bitínia E de Marcos Na Itália Impelido pelo Espírito Santo Redigiu este evangelho Nas regiões Da Grécia Dando A saber Logo no início Que os outros evangelhos Já haviam sido Escritos Então nós estamos vendo Testemunhas Do primeiro século E do século 2 Falando Da autenticidade Dos evangelhos Um estudo profundo Sobre a veracidade Dos evangelhos Meus irmãos Você pode ver Na obra De um escritor francês Chamado Jean Guitton A obra chamada Jesus Publicada em Paris Em 1957 Muito bem Eu gostaria também De analisar com você Um pouco Os evangelhos E a crítica Racionalista Lembra da crítica Racionalista Que nós falamos Há pouco Aqueles racionalistas Que não acreditavam Que Jesus Era Deus Renan Hanak Rousseau Voltaire Diderot E etc Mas que Viam em Jesus O homem mais extraordinário Que já viveu Bem Nós sabemos que Esses críticos Racionalistas Eles queriam Destruir os evangelhos E mostrar ao mundo Que eles eram Uma farsa Criada pela igreja Para dominar Mas o tiro Saiu pela culatra Como se diz Depois de analisar Durante 50 anos Os quatro evangelhos Com o rigor Da técnica Racionalista Da comparação Indução Dedução E etc Chegaram a conclusão Que os evangelhos São autênticos Vejam bem Analisaram Durante 50 anos Os evangelhos A luz da crítica Racionalista Para destruir Os evangelhos Mas chegaram a conclusão Que os evangelhos São autênticos Com uma atividade Enorme Os racionalistas Tentaram Desmoralizar Os evangelhos Com todo o rigor Do estudo Críticos Histórico Ou ao menos Tentar mostrar ao mundo Que não foram Escritos no primeiro século Pelos evangelistas Conhecidos As citações Que eu vou colocar Para você De novo Eu tirei do livro Do padre José Antônio de Laburu Do ano 2000 Da editora Loyola O livro chamado Jesus Cristo é Deus Muito bem O Renan Já disse Racionalista Que escreveu Inclusive A vida de Jesus Ele disse o seguinte Em suma Admito como autênticos Os quatro evangelhos Canônicos Veja Não acreditava Que Jesus era Deus Em suma Admito como autênticos Os quatro evangelhos Canônicos Está na página 46 Do livro de Renan A vida de Jesus Segundo O padre Laburu O racionalista Alemão Von Harnack Que morreu em 1830 Ele afirmou O caráter absolutamente Único dos evangelhos É hoje em dia Universalmente Reconhecido Pela crítica Veja Universalmente Reconhecido Pela crítica Strider Que foi um crítico Inglês Muito rigoroso Racionalista Dizia Os evangelhos São pela análise Crítica Os que detêm A mais privilegiada Posição Que existe Westcott Dizia O seguinte O novo testamento No grego Original Para ele São autênticos Ele dizia o seguinte As sete oitavas partes Do conteúdo Do novo testamento Sete oitavas partes Não admitem dúvida alguma A última parte Consiste Preliminarmente Em modificações Na ordem das palavras Ou em variantes Sem significação De fato As variantes Que atingem A substância Do texto São tão poucas Que podem ser avaliadas Em menos Da milésima Parte do texto É muito importante Que você Conheça essas coisas Especialmente Que você Que é pregador Ou você Que é Estudante Universitário Porque você Vai ver Que muitas vezes Alguns professores Vão querer dizer Não Os evangelhos Não são autênticos É uma lenda É uma coisa escrita Pela própria igreja Então esses textos Que eu estou citando São de racionalistas Inimigos da igreja Que tentaram destruir Os evangelhos Por volta dos anos 1800 Esses racionalistas Eles reconheceram A veracidade histórica Dos evangelhos Um grande expoente Do racionalismo alemão Perguntou o seguinte Nós trabalhamos 50 anos Febrilmente Para extrair pedras Da cantaria Que sirvam de pedestal A igreja católica Quer dizer Nós inimigos da igreja Fomos aqueles Que atestamos Para o mundo Que os evangelhos São autênticos Quer dizer Colocamos os evangelhos Num pedestal Então nessas análises Meus irmãos Os racionalistas Chegaram a conclusões Que os derrubaram Pelo método Das citações Descobriram citações Dos evangelhos Anteriores ao ano 100 Como os de Conran Do ano 70 No fragmento De Moratório Estudado pelos racionalistas Vieser e Hertz Descobriram que já Em 142 No ano 142 No tempo do Papa Pio I Já existia O catálogo Dos livros Veja bem Canônicos Ou seja Os livros da Bíblia Entre eles Os evangelhos Conheceram o código Conheceram o código sinaitico Que não é cópia Do texto grego Dos evangelhos Enfim Você percebe aí A autenticidade Dos evangelhos Além do mais Os avanços Nas descobertas Arqueológicas Confirmam A exatidão Dos relatos Evangelicos Em relação Aos lugares E as pessoas Históricas Como mortam Vários especialistas Ok Muito bem Mas um outro dado Muito interessante Sobre A divindade De Jesus São as profecias Sobre o Messias Que nós encontramos No Antigo Testamento Que se cumpriram Perfeitamente No Novo Testamento Meus irmãos São a saga das escrituras Que dão testemunho De Jesus Como ele mesmo disse Jesus disse Para que se cumpram As escrituras Até o fim João 19 e 28 As escrituras Dão testemunho De mim João 5, 39 E foram os próprios Judeus Que guardaram Esses livros proféticos Escritos aí Do século 15 Antes de Cristo Até quem sabe O século 5 Antes de Cristo Com os discípulos Emaús O senhor fez questão De enfatizar Que as escrituras Falavam dele Explicava-lhes O que dele Se achava dito Em todas as escrituras Fala São Lucas Lá no seu evangelho 24 e 27 Então tudo foi predito Sobre a vida dele Para que o identificassem Quando ele chegasse Por exemplo Não deixarás a minha alma Na região dos mortos Nem permitirás Que o teu santo Conheça a corrupção Dizia o Salmo 15 São impressionantes Os detalhes Com que as profecias Anunciam Como seria A chegada E a vida Do Messias Meus irmãos Quem será capaz De prever Acontecimentos Tão precisos Há 700 anos Antes Séculos Antes da vinda De Jesus Cristo Os judeus Tinham em suas escrituras Uma série De vaticínios Concretos Referentes ao Messias O filho de Deus A versão do antigo testamento Elaborada pelos Chamados 70 Do hebreu Ao grego Terminou aproximadamente Dois séculos Antes de Jesus Pois já em 130 Antes de Cristo Era encontrada No Egito Então Nesta versão Nós encontramos Aí Os relatos Messiânicos Íntegros Tal como Nós vemos hoje Cinco séculos Antes da sua vinda Nós já tínhamos Meus irmãos A descrição Dos traços Do Messias Possuíam-os A sinagoga Ainda hoje Essa mesma sinagoga Os conserva intactos Né? Santo Agostinho Disse o seguinte Não nós Mas os judeus São Os que conservaram Esses livros Que são nossos Quando queremos Demontrar Que Jesus Cristo Foi profetizado Apresentamos Esses livros Aos pagãos E a fim de que Os obstinados Em não crer Não viessem Dizer-nos Que tais livros Foram por nós Comportos E adaptados Ao acontecido Agindo assim Como falsificadores Precisamente por isso Podemos convencê-los Com evidência De que tal Não é assim Porque todos esses livros Em que Jesus Cristo Está profetizado Todos estavam séculos Antes da vinda de Cristo Em poder dos judeus Não dos cristãos Eles são os seus guardiões Né? Então tá aí Cada profeta Você que conhece A Bíblia sabe Descreveu Um traço Ou uma circunstância Da pessoa Do Messias Né? Ele descenderá De Isaac Diz lá o Gênesis 26.4 De Jacó Da tribo de Judá Da família de Davi Ele nascerá De uma virgem Isaías 7.14 Não cessará O poder supremo Da tribo de Judá Enquanto não vieram Messias É maravilhosa A profecia De Isaías Sobre o reino Do Messias O profeta Isaías Dizia Um renovo Sairá do tronco De Jessé E um rebento Brotará De suas raízes Sobre ele Repousará O espírito Do Senhor O profeta Daniel Profetizou Que ao fim Dar 70 semanas De anos Se daria A prevaricação Do povo judeu Seguindo-se A morte do Messias O profeta Geu Profetizou Que o Messias Penetraria No templo De Jerusalém Reconstruído Após a volta Do exílio Da Babilônia O profeta Maraquês Confirmou A predição Dizendo que o Messias Viria Para o segundo Templo E após a sua Vinda Permaneceria Para sempre Destruído Então você vai ver Muitas previsões Dos profetas Isaías Zacarias E quantos Eles O profeta Isaías Por exemplo Profetizou Que o Messias Pregaria Especialmente Na Galiléia Zacarias Predisse Que a venda Do Messias Seria por 30 Moedas E que o traidor Lançaria Essas moedas No templo E com elas Se compraria Um terreno Os salmos Anunciaram Que o Messias Seria Despojado De sua Túnica Dividida Por sorteio Entre os soldados Está aí no salmo 21 Seria morto Com as mãos E os pés E os pés Transpassados Que no suplício Da cruz Ele sofreria Sede A língua Seria colada Ao céu Da boca E lhe daria Um vinagre Para beber Tudo isso Você pode ver No salmo 21 Salmo 68 O profeta Zacarias Completa Anunciando Que permaneceriam Ao olhar O cadáver Aqueles mesmos Que o haviam Transpassado Com sua lança O profeta Isaías Predice que o Messias Seria apontado Como malfeitor Entre eles Colocado No capítulo 53 Que seria Condenado A morte Que haveriam Desbofeteá-lo Açoitá-lo Escarrar nele Seria despojado De sua túnica Seria dividida Por sorteio Entre os soldados Enfim Meus irmãos Quantas coisas Foram preditas Olha São mais De 30 profecias Dizendo com rigor Exatamente Aquilo que aconteceu Com Jesus São muitas coisas O Messias Ficaria mudo Diante dos seus acusadores O Messias Seria esbofeteado E cuspido O Messias Seria crucificado Entre malfeitores Ele entregaria Seu espírito A Deus Nas tuas mãos Entrego o meu espírito Enfim Todas essas predições Mais de 30 Se cumpriram Rigorosamente Para que ficasse Bem claro Quem era o Messias Por isso Jesus Repetiu muitas vezes Meus irmãos Para que se cumpram As escrituras Agora eu pergunto Quem é capaz De fazer previsões De acontecimentos Futuros Durante 11 séculos De antecedência E com tantos detalhes Quem é capaz De dizer Se vai chover Daqui a um ano No dia tal Ninguém Essas profecias São as credenciais Entregues por Deus A seu filho E tiram toda a dúvida E satisfaz a curiosidade Mais exigente Por isso meus irmãos Jesus disse aos judeus Que disputavam com ele Exigindo que cressem Em seu messianismo E recebessem E o recebessem Como enviado De seu pai Jesus dizia para eles Examinar as escrituras Porque julgais Ter nelas A vida eterna E elas são As que dão Testemunho de mim João 5,39 Cumpriu-se aquilo que O apóstolo Filipe Disse a Natanael Encontramos aquele De quem Moisés Escreveu na lei E que os profetas Anunciaram É Jesus de Nazaré Filho de José Está lá em João 1,45 O apóstolo Filipe Falando para Natanael O Bartolomeu Encontramos aquele De quem Moisés Escreveu na lei E que os profetas Anunciaram Jesus de Nazaré Por fim, meus irmãos Alguns perguntam Jesus Cristo É Deus Eu quero concluir Essa reflexão Exatamente mostrando Que sim Porque ou Jesus Meus irmãos Era Deus Ou então Jesus Era um doido Varrido Um lunático São os evangelhos Como nós vimos Autenticados Pela mais severa Crítica racionalista Que mostram A divindade De Jesus Cristo Encontramos nos evangelhos Mais de 40 grandes milagres Que Jesus fez Para deixar claro A sua divindade São as credenciais Divinas De Jesus Pelas citações Que nós vimos Meus irmãos Dos expoentes Maiores Do racionalismo Inimigo Da igreja Vemos que perante Sua crítica racionalista Jesus Cristo Foi o máximo Foi o máximo Em sabedoria Moral Retidão Justiça Verdade Mas não era Deus Para eles não era Deus Para eles Jesus Foi assim O detentor Da doutrina Mais bela Mais rica Mais simples Que a humanidade Já viu Mas não era Deus Para eles Jesus Perante a ciência racionalista Era o cume Da humanidade Que jamais terá Quem o supere O homem Sem desequilíbrio Algum Onde reina A máxima harmonia Intelectual Moral Psicológica Afetiva Mas não é Deus É o que diziam Renan Hanak Rousseau Voltaire Diderot E etc Meus irmãos Jesus lamentou Profundamente O comportamento Desse tipo Ele disse a judeus Se eu não tivesse vindo E não lhes houvesse falado Vocês não teriam culpa Mas agora Não tem culpa Do seu pecado Se eu não houvesse Feito entre eles Tais obras Como nenhum outro Os fez Não teriam culpa Mas agora Viram-nas E contudo Aborreceram-me A mim E não só a mim Mas também a meu pai É meus irmãos É o pecado Contra o Espírito Santo No entanto O que os racionalistas Atribuíram a Jesus Como homem Exatamente isso Mostra que ele é Deus E eu quero mostrar a você Por que Porque Jesus Meus irmãos Ele fez exigências Que só Deus pode fazer Eu gostaria de lembrar aqui Algumas afirmações Que Jesus fez Ele disse em João 8,58 Em verdade vos digo Antes que Abraão existisse Eu sou Eu sou quer dizer Javé A expressão eu sou Você sabe o que quer dizer Javé Não é? É como Deus Se apresentou a Moisés Lá em Êxodo 3,15 E Jesus disse Eu sou Depois em 8,56 Abraão Vosso pai exultou Com o pensamento De ver o meu dia Em João 10,36 Jesus diz Como acusais de blasfemo Aquele que o pai santificou E enviou ao mundo Porque eu disse Eu sou filho de Deus Crede nas minhas obras Né? Em João 10,33 Os judeus responderam Não é por causa De alguma obra Que queremos Apedrejar-te Mas por uma blasfêmia Porque sendo homem Te fazes Deus Em João 5,18 A gente encontra Por esta razão Os judeus com maior ardor Procuravam tirar-lhe a vida Afirmava ainda Que Deus era seu pai E se fazia igual a Deus Bem, meus irmãos Então Jesus fez Afirmações Terríveis Eu sou Deus E morreu por causa disso Né? E outras coisas mais Jesus fez exigências enormes Né? Além de dizer Eu sou a luz do mundo Ele disse Quem não me segue Não tem a vida Em João 8,12 Você lê Eu sou a luz do mundo Aquele que me segue Não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Né? E assim ele vai Ele muda As coisas Que precisam ser mudadas Né? E por isso Os judeus querem matá-lo Ora, meus irmãos Então Das duas Uma O Jesus era um doido Varrido Que se dizia Deus Que fazia exigências enormes Né? Quem não me segue Anda nas trevas Não tem a luz Ou então Ele era Deus Agora chegamos A uma conclusão Muito fácil Maluco Ele não era Lunático Ele não era Um fanático Ele não era Porque os próprios Inimigos da fé Os racionalistas Disseram que ele foi O homem mais perfeito Então não era lunático Não era fanático Então de fato Era Deus Porque ele disse Eu sou filho de Deus Eu vim ao mundo Para dar testemunho Da verdade Né? Quem me segue Não anda nas trevas Muito bem meus irmãos A este Jesus Que fundou a igreja católica Cuja história sagrada Então Agora Nós vamos começar A estudar A partir do Século I Vamos até Se Deus quiser Até o século V Nesta primeira parte Da história Antiga Da igreja Caros amigos e amigas Queremos começar hoje O estudo Da história da igreja No seu primeiro século Pretendemos Fazer esse estudo Da igreja Da história da igreja Por século Porque assim Você pode ir Assimilando devagar Os acontecimentos Nós tivemos No primeiro século Vários papas São Pedro Que deve ter morrido Por volta do ano 64 E deve ter chegado em Roma Por volta do ano 46 Depois São Lino Do ano 64 A 79 Santo Anacleto De 79 A 92 E São Clemente De Roma Clemente I Do ano 92 Ao ano 99 Então nós tivemos aí Quatro papas No primeiro século Da igreja E nessa época Foram imperadores Romanos Augusto Que foi imperador De 30 Antes de Cristo Até 14 Depois de Cristo Jesus Nasceu Exatamente Na época Do imperador Augusto Depois Tibério De 14 Até 37 Jesus morreu Durante o reinado De Tibério Tibério César Depois tivemos De 37 A 41 Calígula Depois Cláudio De 41 A 54 Foi aquele imperador Que expulsou Os judeus de Roma Depois tivemos O terrível Nero De 54 A 68 Que começou A primeira perseguição Terrível Aos cristãos Depois tivemos De 68 A 69 Um triunvirato De três Imperadores Galba Otão E Vitélio Depois tivemos Vespasiano De 69 A 79 Tito Tito Seu filho De 79 A 81 Que foi Aquele que Enquanto era General Do seu pai Vespasiano Ele destruiu Jerusalém Por volta do ano De 70 Depois tivemos O terrível Domiciano Que foi um grande Perseguidor da igreja Praticamente continuou A perseguição De Nero E foi imperador De 81 Até 96 Tivemos depois O imperador Nerva De 96 A 98 E Trajano De 98 Que foi até 117 No século 2 Bem, no primeiro século A igreja Ela saiu de Jerusalém Vamos dizer assim E chegou até Roma Foi um passo Extraordinário No reinado Do imperador romano Otávio Augusto Como já disse Do ano 30 Antes de Cristo Até 14 Depois de 30 O império romano Viveu O seu apogeu E construiu A chamada Pax Romana Paz Romana Em volta de todo O mar Mediterrâneo O império construiu Cerca de 100 mil Quilômetros De estradas Unindo Todo o mundo Em volta do mar Mediterrâneo Chegando Até a Grã-Bretanha E o limite Lá do rio Danúbio Natural Alemanha É interessante Que você olhe Num mapa da Europa Para você acompanhar Um pouco esses dados Quando você olha O mapa da Europa Você vê o mar Mediterrâneo E o império romano Tinha dominado Toda a volta Do mar Mediterrâneo Começando em Portugal Espanha França Itália Bélgica Holanda de hoje A Áustria Suíça Enfim Itália Alemanha Dando a volta Lá pela Grécia Turquia Depois também Jerusalém A Ásia Menor Descendo para o norte Da África O Egito Enfim Toda a região Ali de Cartago Ipona Até chegar de novo Lá No estreito de Gibraltar Na Espanha O império romano Tinha dominado Tudo Nunca houve na história Da humanidade Um império Que tenha tido Um poder tão grande Tenha tido Uma hegemonia Tão grande Nunca houve Na história da igreja Tanto assim Que quem não era romano Eles chamavam de Bárbaros Era aqueles que estavam Além da fronteira Do rio Danúbio Na Alemanha Eram chamados Germânicos Então lá tinham Todos aqueles Bárbaros Francos Godos Ostrogodos Visigodos Alamanos Suevos Burgundios Anglo-Saxões Que depois vão invadir O império romano E vão acabar derrubando O império romano Por volta do ano De 476 Muito bem Meus irmãos Então neste período Do auge Do império romano Com o imperador Otávio Augusto Foi que Jesus nasceu Como diz São Paulo Na carta aos Gálatas 4.4 Na plenitude dos tempos Deus enviou Seu filho ao mundo Nascido de uma mulher A Virgem Maria Sujeito a lei Para redimir a humanidade Redimir aqueles que estavam Sujeitos a lei De São Paulo Deus meus irmãos Preparou o mundo Para a chegada Do seu filho Aos homens Ele formou um povo Nós sabemos disso Durante quase 20 séculos Começando lá Com Abraão Praticamente 1800 anos Antes de Cristo E chegou Até Jesus Cristo Até o auge Do império Essa plenitude dos tempos Meus irmãos Que São Paulo fala É algo muito interessante Foi exatamente No auge Do maior império Que a humanidade Já conheceu Nunca eu repito A humanidade conheceu Um império Que tivesse Tanto poder Um império Que tivesse dominado Todo o mundo Então Deus Preparou O mundo Para que o seu filho Chegasse Com o domínio Do império romano Estabeleceu Essa chamada Pax romana Quer dizer Acabaram as guerras Entre os povos Muitos povos Que o império dominou Por que? Porque O império Em cada lugar Tinha uma legião De soldados Nós vamos ver Por exemplo Lá Na galiléia Lá na judéia Lá na samaria Tinham legiões De soldados Tinha lá O governador Poncho Pilatos Enfim Roma tinha Os seus soldados Os seus centuriões Os seus governadores No mundo inteiro Então acabou A guerra No mundo inteiro Estabeleceu Essa chamada Pax romana Então Deus preparou O mundo Para que o seu filho Viesse nesse tempo De paz Exatamente para que? Para que o cristianismo Pudesse desenvolver Com mais tranquilidade Então com todo esse domínio Do império romano Eliminou-se a divisão Entre os povos Antes antigos Inimigos entre si E uma mesma língua grega Dominou todo o império Também isso facilitou Muito o evangelho Uma mesma língua falada Em toda a volta Do império romano O mesmo sistema jurídico E administrativo Se estabeleceram Dando assim unidade Aos povos E um comércio intenso Se estabeleceu Por mar e por terra Por causa do império romano Que como eu disse Construiu Cem mil quilômetros De estrada Veja Se você sai de São Paulo Vai até Recife Você anda aí O que? Três mil quilômetros De estrada Mais ou menos O império romano Construiu Cem mil quilômetros Num tempo Que não havia tratores Não havia Outros Instrumentos de trabalho Desse tipo Então você percebe A grandeza Que era esse império Então esse comércio Intenso por mar Por terra Aumentava a troca De ideias Mercadorias Entre o mundo inteiro E nós vamos ver Por exemplo O grande de São Paulo Que era judeu Mas que também Era um cidadão romano Porque o seu pai Tinha comprado A cidadania romana Ele que morava Numa cidade romana Que era a cidade de Tarso Hoje na Turquia E São Paulo Mais de uma vez Ele vai exigir Os seus direitos De cidadão romano Na sua missão apostólica Nós vemos lá Por exemplo Em Atos 25 10 e 12 Quando Paulo Estava preso Na cesareia E ele percebeu Que os judeus Queriam matá-lo Então ele apelou Para César Apelo para o imperador E foi para Roma Para ser julgado Pelo imperador Porque era um direito De cidadão romano Então tudo isso Facilitou O seu trabalho missionário Para levar o evangelho Aos gentios Nós vemos aí Muitas passagens Dos atos apóstolos Que mostram isso Paulo pôde apelar Para César Como eu disse Estava em Atos 22 e 25 E no início Do primeiro século O império romano Então atingiu 3 milhões De quilômetros quadrados E tinha já cerca De 60 milhões De habitantes Dominou Como eu disse Toda a volta Do mar Mediterrâneo Ele chamava O mar Mediterrâneo De Mare Nostrum Nunca meus irmãos Um povo Um país Uma nação Foi dona do Mediterrâneo Somente o império romano Chamavam de Mare Nostrum Nenhum navio Poderia atravessar O Mediterrâneo Sem ter o alvará Do império romano Na cidade de Hóstia Perto de Roma A beira do mar Havia ali o porto Do império romano E todos os navios Se aportavam ali Então foi a época Das grandes realizações Dos gênios E das obras Primas romanas Impulsionadas por Otávio Augusto O primeiro imperador Romano Que era sobrinho Do grande Júlio César E que recebeu Do senado O título divino De Augusto Augusto Para o romano Significava divino Senhor do universo Inclusive um historiador Da época Chamado Veleio Patérculo O patérculo O patérculo Disse que Nada há que os homens Possam pedir a Deus Que Augusto Não tenha proporcionado Ao povo romano E ao universo Está aí Uma citação Que o grande Daniel Rupes Coloca lá No primeiro Dos seus livros Na página 110 Muito bem Meus irmãos Um grande Padre da igreja Chamado Orígenes de Alexandria Que viveu de 184 Até 254 Ele disse que Querendo Deus Que todas as nações Recebessem a doutrina De Cristo A providência Submeteu-as todas Ao império Ao imperador De Roma Veja Então a gente percebe Na palavra desse Padre da igreja Orígenes Algo muito importante Querendo Deus Que todas as nações Recebessem a doutrina De Cristo Então a providência Submeteu-as todas Ao imperador De Roma Preparando Exatamente A chegada de Cristo Prudêncio Que viveu no século IV Ele disse a mesma coisa De uma outra maneira Prudêncio Disse o seguinte Lá por volta do ano 350 Qual é o segredo Do destino histórico De Roma Ele pergunta É que Deus quis A unidade do gênero humano Pois a religião de Cristo Exige uma base social De paz E de amizade Internacionais Até agora Toda a terra Estava dilacerada Do oriente Até o ocidente Por uma luta contínua Para domar Essa loucura Deus ensinou As nações A obedecerem As mesmas leis E a tornarem-se Todas romanas Agora vemos os homens E que é a melhor obra Que é a melhor obra Ele dizia que Deus preparou Os povos Que fez com o império romano O mundo grego O mundo grego Como a lei de Moisés Educou os hebreus Orientando-os para Cristo Então a gente percebe Que Deus preparou o mundo A filosofia grega Forneceu aos pensadores cristãos Os grandes padres da igreja Um instrumento Para explicar as verdades Da fé cristã O platonismo Buscava aquilo que era transcendental E foi muito valorizado Pelos teólogos gregos e latinos Até a idade média Como por exemplo Santo Agostinho Santo Tomás de Aquino São Boaventura E Aristóteles foi utilizado Por São Tomás E outros santos da igreja Era a sabedoria grega Que era assim mais ou menos Como que uma pré-evangelização Para o mundo E depois na escolástica Da idade média A escolástica é aquele tempo Onde os grandes padres da igreja Usaram a razão A serviço da fé A filosofia A serviço da religião Então a gente percebe Que Roma dominou a Grécia Mas o grego acabou prevalecendo Como disse O grande Horácio grego A Grécia conquistada Conquistou O seu terrível vencedor Quer dizer A Grécia foi conquistada Por Roma Mas ela acabou Se impondo A Roma Pela sua cultura A arte E o pensamento grego Com as religiões orientais E os costumes da Ásia Invadiram a Itália Com tudo o que tinha De bom e de mal Isto levou Roma Exatamente A um abismo espiritual E moral Porque Roma Abdicou da sua identidade Cultural e espiritual Diante da cultura grega Por isso foi se enfraquecendo Até o ano 400 E perdeu a sua força criativa Bem Embora com sua deficiência Sêneca Esse grande Filósofo romano Que era estoico Que morreu no ano 65 Depois de Cristo E outros Estoicos Como o Epíteto E também o imperador Marco Aurélio Que morreu em 180 Depois de Cristo Eles influenciaram A moral cristã A ética cristã Por exemplo Na aceitação da lei natural Na igualdade Dos direitos dos homens Então A gente percebe Que também a filosofia grega Ajudou o cristianismo Nesta época O mundo romano Estava em decadência moral O pensamento grego Chegou ao seu auge Com Platão Aristóteles Por volta de 300 anos Antes de Cristo Mas depois decaiu Surgiram então As chamadas religiões De mistérios Que não tinham Assim uma base Racional Mas apenas Agiam no coração Numa mística Baseada nos ritos E na ascética E esta mudança Fez surgir a noção De que o homem Não pode Por si mesmo Chegar a Deus Mas ele precisa De que Deus Venha a seu encontro Gratuitamente Como ensina o evangelho Então Este pensamento Que já era grego Já preparava De certa forma O espírito das pessoas Para a vinda de Cristo Quer dizer O homem não consegue Chegar até Deus Então é preciso que Deus Venha ao homem Exatamente o que Jesus fez Então meus irmãos Neste clima todo Eu coloco todo Este pano de fundo histórico Para você possa compreender Este clima Em que Jesus nasceu Na Palestina Exatamente no tempo Que reinava ali O grande Herodes Chamado o Grande Que viveu Do ano 37 Até o ano 4 Antes de Cristo Que não era judeu Era um estrangeiro Idumeu Rei vassalo De Roma Vassalo quer dizer Dependia de Roma E Cristo nasceu Na verdade Por volta do ano 6 A 7 Depois do ano 0 A gente sabe que Houve aí um erro Na fixação Do nascimento de Cristo Pelo monge Dionísio O pequeno O monge lá Da Idade Média Que morreu no ano De 556 Que se enganou Fixando O nascimento de Cristo No ano 753 No dia 25 de dezembro Da fundação de Roma Roma foi fundada 753 anos Antes De Cristo Então O monge Dionísio Fixou essa data Mas ele errou aí Alguns anos Por que a gente sabe Que ele errou? Porque Se Herodes O grande Morreu em 4 Antes de Cristo E Herodes O grande Perseguiu Jesus Aquela matança Dos inocentes Lá de Belém E Herodes Morreu em 4 Antes de Cristo Então ele Cristo viveu Nasceu em 6 Antes Antes do ano 0 Mais ou menos Mas isso não tem problema nenhum Não é isso aí Que vai alterar a história Bem Onde Jesus nasceu Na Judéia Ela estava incorporada A província romana Da Ásia Cuja administração Competia A um procurador Que residia Na Palestina Então o Império Romano Ele era todo dividido Em províncias As chamadas províncias romanas Por exemplo Éfeso Era a capital Da província romana Da Ásia menor Antioquia Era a capital Da província romana Da Síria Não é? E assim por diante Então o nascimento de Cristo Aconteceu Meus irmãos Aí Nesse período Qual era a situação Política de Israel Nesse tempo Também é algo Interessante Da gente analisar Bem A situação Política de Israel Antes de Jesus nascer É algo importante De nós compreendermos Pouco antes da chegada Do Messias Que o povo judeu esperava Estava Esse povo estava Em declínio Depois do apogeu Com o rei Salomão A gente sabe Salomão morreu em 932 a.C. As tribos De Israel Se dividiram Em 10 para o norte E 2 para o sul As tribos do norte Que tinham a capital Em Samaria Elas foram Deportadas para a Assíria No ano 721 a.C. Quando os assírios De Azurpanipal Invadiram A Palestina E depois as tribos As tribos de Judá E Benjamim As duas tribos do sul Depois foram Levadas para a Babilônia No ano 587 a.C. Quando Nabucodonosor A rei da Babilônia Invadiu Aí a Palestina Bem Depois de 70 anos De exílio De cativeiro Na Babilônia Os judeus puderam Voltar para a Palestina Quando o rei Ciro Persa Dominou os babilônicos E libertou Os judeus Permitindo que eles Voltassem Então para a Palestina Mas eles viveram Sempre sob o domínio Estrangeiro E no tempo de Cristo Os judeus Estavam sob o poder Dos romanos Desde que Aquele general romano Chamado Pompeu Tomou Jerusalém No ano 63 a.C. Destruiu o templo E a Palestina Se tornou Uma província romana Então por volta Do ano 60 a.C. Dois irmãos Que eram descendentes Dos macabeus Os famosos Dos macabeus Dos dois livros Da Bíblia Eles disputavam O trono de Jerusalém Chamava-se Aristóbulo E Ircano Eram dois irmãos Dependentes Dos macabeus Bem, então Nesse clima É que nasceu Jesus nasceu Na Palestina No tempo do rei Herodes Herodes chamado O Grande Que como eu disse Era um estrangeiro Idumeu Rei vassalo de Roma E sabemos que Cristo Na verdade Ele Nasceu aí Por volta Por volta Do ano 6 Ou 7 Depois do ano 0 Bem, o nascimento De Cristo A gente sabe Que já foi fixado Pelo Dionísio Como eu já Expliquei Bom Então meus irmãos Aí a gente tem Essa situação De Israel Quando Jesus Nasceu Agora é importante A gente analisar Também Outros aspectos Desse mesmo Acontecimento Por exemplo O seguinte Com o domínio romano A esperança Política E religiosa De Israel Se voltava Então para o Messias Prometido Como filho de Davi Contudo O ideal messiânico Foi desvirtuado Por esse nacionalismo judeu Imaginando assim Um Messias político Que fosse o que? Restaurar o reino de Israel Como no tempo Do rei Salomão A gente percebe Por exemplo Que quando Jesus Foi subir aos céus Está lá Em Atos 1 6 Os apóstolos Vendo Jesus ressuscitado Perguntaram a ele Senhor Agora é agora Que o Senhor Vai restabelecer O reino de Israel Os próprios apóstolos Pensavam que Jesus Fosse um Messias Político Social Glorioso Que fosse Derrubar César Derrubar o império romano E restabelecer Para Israel Os tempos gloriosos Do rei Davi Do rei Salomão E Jesus diz Não, não compete a vós Saber os tempos E os momentos Que o pai fixou No seu poder O que vocês vão fazer Voltar para Jerusalém Aguardar o cumprimento Da promessa Que eu disse a vocês Vocês vão ser Batizados no Espírito Santo Revestidos do Espírito Santo Então vocês Vão ser minhas testemunhas Aqui em Jerusalém Na Samaria Judeia Capadócia Ásia Ponto Fris E etc Até os confins do mundo Então os próprios apóstolos Tinham ainda a mentalidade Que Jesus fosse um Messias Guerreiro Porque os judeus ali Submetidos ao império romano Tudo que eles queriam Era ficar livre dos romanos Por isso Não conseguiram entender Jesus como um Messias verdadeiro Libertador do pecado Libertador espiritual E não Libertador político Isso foi uma questão Que ainda hoje Meus irmãos Perturba algumas pessoas Algumas pessoas ainda Pensam que Jesus É um libertador Terreno político Social Quando o Papa João Paulo II Esteve em Puebla No México Na conferência Do Celan Conferência Episcopal Latino-americana Lá por volta De 1980 O Papa João Paulo II Disse aos bispos Da América Latina Que a visão de Jesus Cristo Como o revolucionário De Nazaré Não se coaduna Com a fé católica Há uma certa teologia Da libertação Que quer ver em Jesus Um libertador político Social Nada disso Jesus é o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo É assim que João Batista Anunciou Jesus Bem Vamos ainda Analisar um pouquinho Da situação de Israel Antes de Jesus chegar O pai do grande Herodes Que perseguiu Jesus Chamava-se Antípatro E ele tinha recebido A cidadania romana Embora não fosse romano Isso era possível Recebeu também A isenção de impostos E o cargo de administrador Da Judéia E era de fato Quem exercia o poder Por que que Antípatro Pai do grande Herodes Teve esse poder Porque ele tinha ajudado Juro César O grande Juro César A vencer uma batalha No Egito Então no ano 47 Antes de Cristo Antípatro Pai de Herodes O grande Nomeou o seu filho Herodes Que perseguiu Jesus Que não era judeu E tinha 25 anos Chefe da Galiléia Se chamava-se Tetrarca da Galiléia Então o seu pai Antípatro Sabia agradar o povo Ele induziu O imperador romano Júlio César A conceder aos judeus Boas condições de vida Retirou as guarnições romanas Dali E conseguiu A liberdade religiosa E jurídica Para o povo Os judeus Puderam então Reconstruir os muros De Jerusalém Arrasados por Pompeu Aquele general romano No ano 67 Antes de Cristo E Herodes Casou-se com uma judia Chamada Mariana Filha de Ircano Aquele que eu disse Que era descendente Dos macabeus Para que isso? Para que assim Ele se pudesse Tornar membro Da família real judia Porque Herodes Não era judeu Era idumeu Muito bem No ano 40 Antes de Cristo O senado romano Deu o título De rei da judéia A Herodes O grande No ano 40 Antes de Cristo Porque ele era amigo E protegido De Júlio César Foi este Herodes o grande Como eu disse Quem perseguiu Jesus Matou as criancinhas Em Belém Ele morreu no ano 4 Antes de Cristo E eu peço que você Não confunda O Herodes O grande Com depois O chamado Herodes Antipas Porque nós vamos ter Três Herodes Aí nessa história Herodes o grande O Herodes Antipas E depois O Herodes O Herodes Agripa Então a gente precisa fazer Essa diferenciação Herodes Antipas Que era o chamado Tetrarca Herodes Que era filho Do Herodes o grande Foi aquele que mandou Degolar João Batista Já por volta do ano Trezentos depois de Cristo Então é importante Que você guarde bem isso Herodes o grande Que morreu no ano 4 Antes de Cristo Pai do Herodes Antipas Que degolou João Batista Então o Herodes o grande Ele reconstruiu Ampliou o templo de Jerusalém De maneira extraordinária Que depois Jorobabel Na volta do exílio Da Babilônia Reconstruiu Esse templo Reconstruiu Também A cidade de Samaria E Herodes o grande Deu o nome de Samaria A cidade de Sebaste Que era O equivalente Ao nome Augusto Do grego Muito bem Meus irmãos Herodes era cruel Herodes o grande Nós sabemos Era cruel Ele mandou matar A sua esposa Mariana Como eu disse Que era judia A quem ele muito Amava Dizia Entre aspas Matou Os filhos Antípatro Aristóbulo E Alexandre Veja um pai Que mata 3 filhos Sobraram Herodes Antipas Filipe E Arquelau Que tornou-se Mais tarde Esse Arquelau Tornou-se mais tarde Chefe da Judéia Por 10 anos Porque César Augusto Assim o concedeu E Herodes Antipas Depois se tornou Então o tetrárca Da Galileia Foi aquele Como eu disse Que degolou João Batista Bem A morte de Herodes Meus irmãos O grande Foi horrível Segundo os historiadores Segundo o relator O historiador judeu Flávio Joséfo Ele morreu Com uma coceira Intolerável Em toda a pele Com contínuas Dores nos intestinos Tumores nos pés Como na hidropsia Inflamação do abdome Gangrena Nos órgãos genitais Resultando em vermes Além de asma Com grande dificuldade De respiração E convulsões Em todos os membros O grande historiador judeu Flávio Joséfo Narra isso na sua obra A guerra dos judeus No capítulo 1 Você pode ver isso Muito bem Um dos filhos de Herodes Chamado de Filipe Tornou-se governador De três regiões Do reino Entre elas A cesareia de Filipe Que é citada lá em Mateus 16 E depois nós vamos ter Herodes Agripa Que sucedeu A Herodes Antipas Na Galiléia Nomeado pelo Imperador Romano Esses Herodes Meus irmãos Tanto o pai Herodes o grande Como os outros Herodes Filipe Antipas E os outros todos Agripa Eles estavam todos Educados em Roma Iam para Roma Porque Roma Era a capital do mundo Por isso que eles tinham aí Uma certa proteção E regalia do próprio Imperador Romano Muito bem No tempo do nascimento De Jesus Dos quatro milhões De judeus Cerca de três milhões Eles viviam Em terras estrangeiras Era chamada Diáspora Por quê? Porque foram expulsos Da Palestina Quando lá no ano Sessenta e sete Como nós vimos O general Pompeu Romano Invadiu Dominou a Palestina Destruiu o templo Expulsou A maioria dos judeus Então dos quatro milhões De judeus Três milhões Foram para o exterior Esses judeus Foram da Palestina Eles traduziram a bíblia Para o grego No norte do Egito Duzentos anos Antes de Cristo Que ficou sendo Chamada de A versão dos setenta Especialmente Ali na cidade De Alexandria No norte do Egito Fundada por Alexandre Magno Aquele macedônio E se falava O grego Em todo o território Dos romanos Então Alexandria Havia o famoso Filósofo judeu Filon Que morreu no ano Quarenta Que deixou muitas Obras conservadas Até hoje Com vários comentários Do Pentateuco E no ano Trinta e nove Filon foi a Roma Inclusive para conseguir A cidadania romana Para os judeus De Alexandria Muitos gregos Adotaram A fé do judaísmo Impressionados Com esse monoteísmo E a moral judaica Que era bastante forte E eram aqueles Que os judeus Chamavam de prosélitos Prosélitos Aqueles que não eram judeus Mas que Adotavam A fé judaica Muito bem Com a queda De um dos filhos De Heróis Chamado Arquelal No ano 6 Depois de Cristo A judaia foi transformada Pelo imperador Otávio Augusto Que era Sobrinho Neto De Julio César Em província romana Com o imperador romano Que governava E que nós conhecemos Muito bem O seu poncio Pilatos Os judeus Não cessaram De buscar Sua independência E sempre Eles Faziam insurreições Contra os romanos Por parte daqueles Que eram chamados De sicários E de zelotas Espécie assim De terroristas Guerrilheiros Que queriam ver Israel libertada De Roma De qualquer jeito Bem Outra coisa interessante De saber É que o procurador romano Que exercia O poder ali Ele é quem nomeava O sumo sacerdote Dos judeus Que era o chefe Do sinédrio Que a gente vê falar No evangelho Tantas vezes O que era o sinédrio Era o supremo Conselho dos judeus O conselho superior Dos judeus Com as mais altas funções E com autoridade Em todos os campos O quinto procurador romano Da judéia Que foi poncio pilatos Que foi de 27 até 37 Aquele sobre quem Jesus foi crucificado Nomeado pelo imperador Romano Tibério César Ele então Exerceu esse poder Do ano 37 A 44 A judéia Depois de Cristo A judéia e a Samaria Foram governadas Por Herodes Agripa I Sobrinho De Herodes Antipas O chamado Tetrarca Herodes E foi esse Agripa Que perseguiu Os cristãos Matou O apóstolo Tiago Maior Prendeu São Pedro Como a gente vê lá Nos atos apóstolos No capítulo 12 Versículo 1 A 23 Então Repare São três Herodes Herodes o Grande Depois vem Herodes Antipas Que matou João Batista E depois vem Herodes Agripa Do ano 37 A 44 Que perseguiu os cristãos Matou São Tiago Maior Prendeu São Pedro Aquela prisão Onde São Pedro Foi liberada Libertado pelos anjos Ok Bem Esse último Herodes Agripa Ele Deixou Os filhos Chamados Marco Júlio Agripa Que vai ser o Agripa II Berenice E Drusila São Paulo cita Esses homens aí Nos atos apóstolos 23 e 24 Quando Paulo Teve preso Em Cesareia Antes de ser Remetido para Roma E ali Estava de passagem Esse Agripa II E também Berenice Muito bem Por causa dessas insurreições Dos judeus E seus motins No ano 70 Depois de Cristo Nós sabemos então Que o general romano Tito Que era filho do Imperador Vespasiano Ele invadiu Destruiu Jerusalém E aí meus irmãos Terminou a história Dos antigos Israelitas No tempo de Jesus Os fariseus Dominavam o país Com espírito nacionalista E exigiam do povo Uma observância assim Radical Da lei de Moisés E das tradições O que Jesus criticou Havia também Os saduceus Que era uma outra elite Que gostava Da cultura grega Eram assim Racionalistas Negavam A ressurreição Dos mortos E não acreditavam Também nos anjos Nem no demônio E no deserto da Judéia As margens ocidental Do mar morto Em Cunhã Haviam chamados Essênios Quem eram esses essênios? Eram monges judeus Que se retiraram do mundo Porque não concordavam Com a maneira Em que os judeus viviam Em Jerusalém E essa seita Foi depois destruída Na perseguição Do general Tito No ano 70 E foi aí então Que esses essênios Guardaram Nas grutas de Cunhã Em 11 grutas Muitos documentos Que eram cópias Da bíblia Porque esses monges Passavam a vida toda No deserto Copiando a bíblia Depois Por volta do ano De 1940 Esses documentos Riquíssimos Foram encontrados Lá nas grutas De Cunhã Por um beduíno Judeu Que estava aí Procurando Um das suas ovelhas De seus cabritos E encontrou Na gruta Um vaso Contendo O livro Do profeta Isaías Enrolado Em forma assim De um papiro Esse beduíno Pegou esse rolo Vendeu No mercado De Jerusalém Ele não sabia Que isso era um documento Valiosíssimo Do ano 70 Ou antes E ele vendeu Um professor Da universidade hebraica Comprou Esse pergaminho Por 50 dólares E depois Esse mesmo professor Vendeu Para a universidade hebraica Por 250 mil dólares Veja O coitado beduíno Vendeu por 50 dólares E depois Esse professor Vendeu para a universidade hebraica Por cerca de 250 mil dólares Muito bem Esses documentos Foram investigados Pela Universidade hebraica Depois encontraram 11 grutas E muitos documentos Que são chamados Os famosos documentos De Kunran Para se ter ideia Da importância Desse documento Meus irmãos Foi encontrado Uma cópia do ano 70 Inteira do livro Do profeta Isaías E uma coisa importante De você entender É que a cópia Mais antiga Que a igreja tinha Era do ano 1000 Agora foi encontrado Então em Kunran Uma cópia do ano 70 Ou seja Mil anos antes E o maravilhoso É que essa cópia Do ano 70 Encontrada em Kunran Comparada com a cópia Do ano 1000 Que era a cópia Mais antiga Que se tinha Da idade média Os dois textos Bateram Coincidiram Vejam que coisa Maravilhosa Então aí meus irmãos Esses monges Essênios De Kunran Viviam ali Naquelas grutas Perto do mar morto Que a gente visita Quando faz a visita A terra santa Passavam a vida No deserto Eram homens Monges Copiando a bíblia E vivendo Como monges Alguns historiadores Acham que é possível Até que São João Batista Tenha sido Um monge essênio Mas a igreja Não confirma isso E alguns até Dos discípulos de Jesus Possam ter tido contato Com os essênios Em Kunran Mas o certo é que Jesus Não esteve ali Jesus não foi essênio Porque os essênios Não gostavam De quem vivia No meio do povo Como Jesus Havia ainda Os zelotas E os sicários Como eu já disse Que estavam dispostos A libertar Israel Pela luta armada E pelas guerrilhas Então aí meus irmãos A gente tem um pouco Da história De Israel Eu sei que não é muito fácil De você compreender Tudo isso Mas você pode Ouvir de novo Quem sabe Esses relatos E você vai podendo Assim compreender Um pouco melhor Jesus celebrava As festas judaicas Ele ia a Jerusalém Como os evangelhos Mostram Segundo as exigências Da lei mosaica Sobretudo Nas grandes festividades Então Jesus Era bom judeu Vivia de acordo Com a lei judaica E eram sete As festas judaicas Algumas das quais Também São registradas Pelos evangelhos Por causa Exatamente Da presença De Jesus Eu vou recordar Com você aqui Rapidamente Essas sete festas Que para os judeus Era algo assim Bastante importante As festas Mais importantes Dos judeus Eram sete A primeira delas A mais importante Era a festa Da páscoa Era o primeiro Dos sete dias Dos chamados Pães ázimos Ou seja Pães onde Não eram feitos Com fermentos Era realizada Do dia 15 Até o dia 22 Do mês judaico Chamado de Nissan Que para nós É entre março E abril No nosso calendário E recordava A saída dos israelitas Da terra do Egito Na noite de 14 Para 15 De Nissan E comia-se O cordeiro pascal Juntamente com O pão ázimo Isto é Pão sem fermento No dia Exatamente 16 Eram oferecidas As primícias Os primeiros frutos Da cevada E depois disso Iniciava-se então A colheita Bem É por isso que nós Celebramos A páscoa Sempre Nesse período Então nós temos O dia 14 De Nissan Depois deles A igreja celebra A páscoa No domingo seguinte O 14 De Nissan É Aquele dia Que é A primeira lua cheia Depois do dia 21 de março Então como é que se marca A festa da páscoa Ainda hoje Temos o dia 14 De Nissan Que é o dia 21 de março Para nós E depois Nós temos A primeira lua cheia E depois da primeira lua cheia Nós temos A primeira lua cheia É que é o dia de Nissan A primeira lua cheia Depois de 21 de março É o 14 de Nissan No primeiro domingo Seguinte A igreja então celebra A páscoa É uma festa móvel Não é fixa Porque É o calendário lunar Que não é fixo Como o calendário do sol Que nós seguimos Bem A segunda festa importante Dos judeus Era chamada De Pentecostes Veja bem que existia A festa de Pentecostes Eram sete semanas Depois da páscoa Cinquenta dias Pente Quer dizer cinquenta Em grego Então no quinquagésimo dia Geralmente seis De Siuã No calendário judaico Que é para nós Maio e junho Os judeus ofereciam Então as primícias Os primeiros frutos Do pão feito com o trigo Da nova colheita E esta festa também Era chamada De festa das semanas Alguns ambientes judaicos Comemoravam A promulgação Da lei entregue A Moisés Ao povo judeu Lá no monte Sinai Então Essa festa de Pentecostes Cinquenta dias Depois da páscoa É uma festa que já existia Muito importante Era chamada Festa das semanas Eles celebravam A lei Que Deus entregou Para Moisés E também O início Da colheita Deus quis que No novo testamento Essa festa de Pentecostes Fosse a festa Que depois Se tornou para nós O nascimento da igreja Praticamente A vinda do Espírito Santo Depois que Jesus Subiu ao céu Na sua ascensão Dez dias depois Derramou o Espírito Santo Sobre a igreja A igreja então Começou a sua missão Bem, depois nós temos A terceira festa Que é chamada A festa dos tabernáculos Também conhecida Como festa Das cabanas Ou sucote Que acontecia Seis meses Depois da Páscoa Mais ou menos De 15 até 21 De Eles chamavam De Tisrei O mês Judaico Para nós Equivale a setembro E outubro O dia 22 O último dia da festa Era celebrado Com grande solenidade E recordava a permanência Dos israelitas No deserto Acampados em pendas Na longa viagem Para a terra prometida Foi numa dessas Festas de tabernáculo Que São João narra lá No capítulo 7 De seu evangelho Que Jesus Fez aquele discurso Falando do rio Da água viva Do Espírito Santo Que jorra no coração Daqueles que acreditam nele Você pode ver lá No evangelho de São João Capítulo 7 Versículo 30 E seguintes Bem, a quarta festa Dos judeus Importante Era a festa Da dedicação Do templo Que era realizada No dia 25 Do mês De Quisleu Dos judeus Para nós Novembro Dezembro E durava oito dias Essa festa foi instituída Por Judas Macabeus Lá no ano 164 Antes de Cristo Para comemorar A reconsagração Do templo Após a profanação Daquele sírio Rei sírio Chamado Antíoco Epífanos Que causou ali Aquela profanação Toda na época Da revolta Dos macabeus Como a gente vê lá No primeiro livro Dos macabeus Então essa festa Da dedicação do templo Era para celebrar Isso Depois tinha A quinta festa Que era da expiação Era uma solenidade Penitencial Que ocorria No dia 18 Do mês de Tisri E era o único dia Do ano Em que o sumo sacerdote Estava autorizado A entrar Na parte conhecida Do templo Como santo dos santos Era o único dia Que o sumo sacerdote Entrava aí No santo dos santos E ele não podia Ter pecado Porque segundo A tradição judaica Se ele entrasse ali Com o pecado Ele morria Lá dentro Muito bem Depois a sexta festa Era a festa Chamada do Purim Que significa Festa das sortes E também é conhecida Como festa das luzes E ocorria nos dias 14 e 15 Do mês judaico Adar Que para nós É entre fevereiro e março Comemorando a libertação Dos judeus Durante o reinado De Xerces Ou de Açoeiro Conforme a gente vê ali A narração Do livro de Esther Então para celebrar Aquela libertação Lá Que a gente vê no livro de Esther Do rei Açoeiro Então essa festa Do Purim E depois a sétima festa Chamada a festa do ano novo Era chamada também De festa das trombas E marcava o início Do ano civil judaico A primeiro do mês de Tis Então o calendário hebraico É um calendário lunar Não é solar Como o nosso Baseado nos ciclos da lua Composto alternadamente Por 12 ou 13 meses De período igual Ao de uma lunação De forma a que o primeiro dia De cada mês É sempre o primeiro dia De lua nova Então aí meus irmãos Alguns dados Que também são interessantes A respeito Da vida dos judeus No tempo que Jesus nasceu Porque quando os evangelhos Narram essas coisas todas Eles se referem a isso E muitas vezes a gente lê E não entende Então é importante também Que a gente saiba Alguma coisa sobre isso Bem, agora eu quero falar Um pouco também Sobre o templo de Jerusalém Porque Jesus Caminhou muito nesse templo Já com 12 anos de idade A gente vê Jesus Que vai ao templo E quando Nossa Senhora E São José O encontram ali No templo Antes dos doutores E Nossa Senhora Diz para Jesus Meu filho Por que você fez isso Com nós conosco? Seu pai e eu Te procurávamos Os aflitos Em que Jesus diz Vocês não sabem Que eu devo estar Na casa do meu pai Então é impressionante Jesus com 12 anos de idade Já tem esse sentimento Profundo De que o templo É a casa do meu pai É o santuário Santuário quer dizer Lugar sagrado Por isso que a gente Venera os nossos santuários As nossas igrejas Os nossos tempos Porque é casa de Deus Hoje nós temos ali Não as tábuas da lei Dentro Lá da Arca da Aliança Como era no Antigo Testamento Hoje nós temos o tabernáculo Onde o próprio Deus Está presente Na presença de Jesus Eucarístico Bem, no templo de Jesus Os judeus tinham Como ponto máximo De sua religião O templo O templo para eles Meus irmãos Era algo importantíssimo Era o símbolo Para eles maior Do judaísmo E o único lugar legítimo Onde o povo de Deus Podia oferecer Os seus sacrifícios O templo Foi construído Primeiro por Salomão Lá no século 10 Antes de Cristo Mil anos antes de Cristo Aquele templo De Salomão Depois no século 6 Antes de Cristo Ele foi destruído Durante a invasão De Nabucodonosor Que levou o povo Para o exílio da Babilão 70 anos depois Da sua destruição Jorobabel Voltou Então Libertado pelo Rei persa Sírio Rei persa Tito E ele então Ordenou a sua reconstrução Mas o templo Apenas alcançou A sua beleza A sua grandeza Durante o reinado Do rei Herodes o Grande Como eu já falei aqui Para agradar os judeus Já no templo de Jesus Reconstruiu o templo Com uma Grandiosidade imensa O templo que Herodes Reconstruiu Meus irmãos Era considerado Uma das grandes maravilhas Do mundo E até se dizia Que quem não Conheceu o templo De Jerusalém Construído por Herodes Não conheceu As coisas mais bonitas Do mundo Bem Essas obras de embelezamento Elas só terminaram Por volta do ano 64 Depois de Cristo E o templo terminado Durou muito pouco Porque a gente sabe Que no ano 70 Os exércitos Do imperador romano Tito Do general Tito Arrasaram Jerusalém Destruíram O templo Aquilo que Jesus Disse Não vai ficar Pedra sobre pedra Realmente A única coisa Que sobrou Foi aquela parede Que hoje É chamada de Muro das Lamentações Que nem era do templo Era da esplanada Que Herodes construiu Para construir em cima O templo O templo Erguia-se Sob uma grande esplanada Que o Herodes construiu A nordeste de Jerusalém E possuía grandes pórticos Nos quatro lados O pináculo do templo Achava-se Perpendicular Ao vale do Cedrón O vale do Cedrón É um vale Entre a cidade de Jerusalém E o orto das Oliveiras No centro dessa esplanada Havia uma grande balaustrada Retangular Separava Os chamados gentios Da área do templo O gentio Que tentasse entrar Nos limites do tempo Era punido com pena de morte Pena capital Então era chamado De átrio dos gentios E era sempre Invadido ali Por cambistas Vendedores de pombas E cabritos Como a gente vê Jesus um dia Expulsando eles dali E o templo ainda possuía O chamado pátio das mulheres O pátio dos homens O pátio dos sacerdotes Onde localizava-se O altar dos holocaustos E no centro Havia O santuário Do templo Que achava-se dividido Em duas grandes salas O santo Com o altar de ouro Para a queima do incenso Feita pelos sacerdotes A mesa Das alfaias Quer dizer Dos objetos sagrados E o candelarbo de ouro De sete braços Que eles chamavam de menorá E separado por um grande véu Então o chamado Santo dos santos Que na época de Salomão Guardava a arca da aliança Com as tábuas da lei É nesse santo dos santos Que eu disse Que uma única vez por ano O sacerdote entrava aí Para prestar culto a Deus Foi numa dessas vezes Que Zacarias Teve aquela visão Que ele ficou mudo Em que o anjo disse a ele Que a sua esposa Teria um filho João Batista Exatamente Santa Isabel Foi numa dessas ocasiões Em que era Sumo sacerdote Zacarias E entrou no templo Neste dia Então neste último recinto Como eu disse Somente o sumo sacerdote Podia entrar uma vez por ano Então aí você tem Algumas coisas sobre o templo Acreditava-se Que se o sacerdote Entrasse aí em pecado Ele morreria Para a manutenção do templo Era cobrado do povo O dízimo Referente a 10% Das colheitas Para os pobres Era 1% E a cada 7 anos O produto Referente a um ano De trabalho De cada pessoa Era também doada Para o templo Durante as grandes festas Principalmente a Páscoa Aproximadamente 60 mil pessoas Vinham visitar O templo E isso fazia Triplicar A população De Jerusalém Que não passava De 20 mil pessoas Bem meus irmãos Jesus certamente Observou os costumes Do seu povo A sua Palestina Continha a chamada Transjordânia Que é a região Que fica do lado Oriental Do Rio Jordão O lado ocidental Chama-se Cisjordânia O lado esquerdo Que é hora do mapa Não é? O clima de Israel É um clima assim Muito variado Que influi Sobre a vida das pessoas No inverno Pode nevar Até em Jerusalém Enquanto que em Jericó Que está distante 30 quilômetros De Jerusalém Pode fazer um forte calor Jericó É muito baixo Fica abaixo Uma questão de 400 metros Abaixo do nível do mar É uma depressão Algo muito Atípico no mundo Em outubro Novembro Caiam as primeiras chuvas Depois da longa estação De verão O Rio Jordão Deságua no mar morto Algo também Único no mundo Um mar que não tem vida Porque 30% Ali é sal Inclusive há muitas fábricas De produtos químicos E produtos também Para pele Para rosto Para embelezamento Das mulheres Ali ao lado do mar morto Tirado do sal Do mar morto Não tem nenhuma vida E está numa depressão Como eu disse 400 metros Abaixo do nível Do mar É um calor muito forte Um sol intenso E as pessoas Vão ao mar morto Se tratar inclusive De doenças de pele E etc Porque segundo Os pesquisadores O sal que existe ali Faz bem para a pele Bem O nome da mulher judia Era mudado Quando nascia O primeiro filho O homem Passava a ser chamada Mãe de fulano Por isso a gente vê A expressão evangélica Maria, mãe de Jesus Os israelitas Não tinham sobrenome Chamavam-se por exemplo José, filho de Davi Isso dava a eles O senso assim De continuidade De história Quando um homem morria Sem ter filhos Seu parente mais próximo Deveria casar com a viúva O primogênito Desse matrimônio Herdaria o nome E também A propriedade Do falecido É a chamada Lei do levirato Quando uma filha casava Seus pais recebiam Um presente matrimonial Chamado dote Para compensar A perda Da mão de obra Útil Da filha A mulher era A propriedade do marido A quem considerava Como patrão Esta atitude Ainda era encontrada No tempo de Jesus As mulheres ocupavam Uma posição social Inferior O nome traduzia A expectativa da família E o projeto de vida Para o recém-nascido Então o judeu Dava o nome Segundo Uma certa identidade Segundo a missão Da pessoa Na época do novo testamento A criança recebia o nome Oito dias Depois do nascimento Quando ela era Circuncidada A circuncisão Era um corte Do prepúcio A pele que cobre A cabeça do pênis Da criança E era comum Entre os judeus Em Israel A circuncisão Tornou-se para toda Criança Do sexo masculino Sinal de pertença Ao povo de Deus Da aliança Que Deus fez com Abraão Que está lá no capítulo 17 do livro Do Gênesis Então por ocasião Meus irmãos Da circuncisão Da criança Também era feita A purificação Ritual da mãe Por meio do sacrifício De um pombo De um cordeiro No caso dos pobres O cordeiro era Subtido por um pombo Então a gente vê que Nossa Senhora e São José Quando Jesus Depois de 40 dias Que Jesus nasceu Foram ao templo Oferecer esse sacrifício Apresentação Do menino No templo E purificação da mãe É uma purificação ritual Não é uma questão de pecado Para o judeu Eles compreendiam Que a mulher Que desse a luz Passava por aquele período De menstruação E etc Eles consideravam isso Uma impureza Mas não é uma impureza espiritual É uma impureza Chamada apenas de ritual Ok? Na época do novo testamento O rapaz passava A ser considerado adulto Quando completava 13 anos de idade Esse acontecimento Era marcado Por um serviço religioso Especial Que chamava-se Bar Mitzvah Filho da lei Além de se tornar Bar Mitzvah O adolescente aprendia Então a ler Os trechos da lei Dos profetas Que naquele dia Seriam lidos Na sinagoga No dia da cerimônia Ele os lia Para a assembleia Jesus deve ter passado Por todas essas coisas Depois da cerimônia Do bar Mitzvah O rabino Então dirigia A palavra ao rapaz E invocava sobre ele Aquela bênção De Deus Que nós encontramos Lá no livro dos números Capítulo 6 Versículo 24 O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor te mostre A tua face E compadeça Conceda-te A sua graça O Senhor Vovou o seu rosto Para ti E te dê a paz E assim Invocarão o meu nome Sobre os filhos de Israel E eu os abençoarei Essa bênção Depois foi retomada Muito por São Francisco De Assis Mas está lá No livro dos números No antigo testamento Capítulo 6 Versículo 24 Muito bem meus irmãos No tempo dos judeus E dos reis Um homem podia casar-se Com tantas mulheres Quantas ele conseguisse Sustentar Mas na época do novo testamento Já era comum Um homem ter apenas Uma mulher Era raríssimo Um homem não casar-se Inclusive não existia A palavra em hebraico Para designar Alguém solteiro Não havia essa palavra No hebraico A idade mínima Prevista na lei Para casar Era de 13 anos Para os rapazes E a partir de 12 anos Para as moças Talvez por causa disso Os casamentos fossem Combinados Pelos pais O casamento se realizava Quando o noivo Acabava de construir A casa Com seus amigos Então dirizia-se A noite para a casa Da sua noiva Que o esperava Com as vestes nupciais Com o rosto coberto Por um véu E com as joias Dadas pelo noivo A cerimônia do casamento Era simples O véu era tirado Do rosto da noiva E colocado no ombro Do noivo Depois o noivo E seus amigos Conduziam a esposa Para a sua nova casa Onde se realizava Então O casamento A festa Entre os israelitas O marido podia Divorciar-se Da sua esposa A esposa porém Não tinha esse direito Mas em certas circunstâncias Ela podia forçar o marido A pedir o divórcio Bem Quando alguém morria Entre os judeus O corpo era lavado Envolvido em panos Para sepultamento rápido Por causa do clima quente O corpo era transportado Numa espécie de maca De padiola Até a sepultura E os israelitas Sepultavam os mortos Em grutas Em cavernas Como eu já disse O sinédrio Era a suprema Instância jurídica No tempo Do novo testamento Jesus foi condenado A morte pelo sinédrio E o sinédrio Era formado Por 71 membros Sumos sacerdotes Anciãos Doutores da lei E o seu presidente Era o sumo sacerdote Em exercício Os sumos sacerdotes Depósitos Conservavam seu título E continuavam Como membros Do sinédrio E esse sumo sacerdote Era escolhido Dentre quatro famílias sacerdotais Os anciãos Eram representantes Da classe rica E em geral Grandes proprietários De terra De imóveis urbanos E etc Junto com os sumos sacerdotes Detinham também O poder político E econômico Os doutores da lei Os escribas Eram pessoas cultas Entendidas Em jurisprudência E interpretação bíblica Tudo isso A gente vai ver aí No tempo de Jesus Todos os sábados Os judeus se reuniam Na sinagoga Para rezar Ouvir e comentar Os textos bíblicos E nela Todo judeu adulto Podia tomar a palavra A gente vê Jesus De vez em quando Ele vai na sinagoga E ele lê Porque isso era permitido A qualquer adulto Para o povo bíblico O chifre Era símbolo de força Uma trombeta Em forma de chifre Era tocada Nos acontecimentos Importantes E grandes solenidades Israel Bem meus irmãos Tudo isso Acontecia aí No tempo de Jesus E ainda É interessante A gente dizer Que no tempo de Jesus Havia uma florescente Indústria pesqueira No lago da Galiléia A cidade de Betsaida Situada A beira mar do lago Que significa Casa da pesca Os pescadores No tempo de Jesus Trabalhavam em grupos Familiares Valendo-se também Da ajuda dos assalariados No mar da Galiléia A pesca noturna Era perigosa Por causa das tempestades Que agitavam O mar da Galiléia Como nós vimos aí Nas narrações Do evangelho Os zoológos Antigos Acreditavam que No tempo de Jesus Existiam 153 Espécies de peixe E também se acreditava Que esse era o número De nações Conhecidas Bem, no tempo de Jesus O salário De um trabalhador Diarista Era uma moeda De prata Chamada o denário Quantia Equivalente O suficiente Para sustentar A família Durante um dia Jesus foi vendido Por 30 denários Que era o preço De um escravo Os judeus Eles tem outros Escritos Tradicionais Além da Bíblia judaica O chamado Midrax Que é um esforço Para explicar Uma passagem bíblica Difícil E para eles Às vezes obscura Às vezes com uma Forte ênfase religiosa Eles tinham também O chamado Talmud Que é um conjunto De explicações E comentários judaicos De textos bíblicos Principalmente Às leis Em hebraico A palavra Talmud Significa Ensinamento Bem Os judeus Valorizavam muito A história Escrevendo livros Desde Abraão Praticamente Até a época Dos macabeus Século 2 Antes de Cristo E a razão Desse fato É a convicção De que a história É um discurso De Deus Para os judeus A história É um discurso De Deus Nos seus acontecimentos Do único Deus Que se revela Por palavras E por atos Bem, aqui ficamos Então meus irmãos Com essa narrativa Importante aí De como era A vida dos judeus No tempo de Jesus A igreja Nasceu Como sabemos Em Jerusalém E logo O cristianismo Se expandiu Pelo mundo inteiro Sabemos que A igreja Foi instituída Por Jesus Cristo Sobre São Pedro E sobre os apóstolos São muitas passagens Do novo testamento Que colocam isso Com muita clareza Por exemplo Podemos olhar O Evangelho de São Mateus Capítulo 16 18 Depois 18 18 Lucas 10 16 Enfim Muitas passagens Em que a igreja É instituída Por nosso Senhor Jesus Cristo Foi manifestada Ao mundo No dia de Pentecostes E aí Nesse mesmo dia Nós tivemos A conversão De 3 mil judeus A igreja Era conduzida Pelo Espírito Santo De sorte que O número de fiéis Aumentava de dia A dia Não é disso Os atos apóstolos No capítulo 2 Versículo 47 Levavam Vida fraterna Com desapego Dos seus bens Como um só coração E uma só alma Como está Em atos 4 32 A princípio Meus irmãos Os cristãos Frequentavam O templo de Jerusalém E participavam Da oração Dos judeus Porque a gente sabe Que os primeiros cristãos Eram na sua maioria Quase que absoluta Judeus Então eles Tinham toda a formação Judaica E continuaram Frequentando O templo Tanto assim Que a gente vai ver Aquele grande milagre Realizado Por São Pedro E São João Eles estavam indo Rezar no templo Às 3 horas da tarde Quando viram Aquele aleijado Que pedia a eles Uma esmola E Pedro Olhou para eles E disse Olhou para eles E disse Olha para nós Ouro e prata Não temos Mas O que tenho Eu te dou Em nome de Jesus Levanta-te E anda Então aquele homem Se levantou Então a gente vê que ali Os apóstolos Estavam indo Rezar no templo Porque eram eles Judeus Mas Jesus deu A igreja Uma estrutura Sólida E que todo O empreendimento Humano Precisa É um empreendimento Para adorar Para sempre Como a igreja Tem que ter Uma estrutura Também humana E por isso É com base Também na sua doutrina Outro meio Indispensável Para o sucesso Da sua obra A igreja então Se fortaleceu E se espalhou O Catecismo Da igreja católica Diz que O Senhor Jesus Doutou a sua igreja A sua comunidade De uma estrutura Que permanecerá Até a plena Consumação Do reino De Deus Está lá no parágrafo 761 Do Catecismo O fato É Que Foi que Cristo criou Uma instituição Verdadeiramente divina O grande historiador Que eu já tenho citado Daniel Rupes Que ganhou o prêmio Da academia francesa De letras Com a maior obra Talvez que já se escreveu Sobre a história da igreja Ele disse que Ele faz a seguinte citação Jesus não foi apenas O maravilhoso Catalizador De almas O autor E o porta-voz Da doutrina sublime E a vítima Sobrenatural Que cada um de nós Conhece Revelou-se também Diz Daniel Rupes Como o mais sábio Dos fundadores O mais completo Dos educadores E o mais eficaz Dos homens De ação Deu a seus discípulos Uma doutrina Concreta Digna de uma excelente Escola de líderes E ensinou-lhes também Uma estratégia Temos o direito De dizer portanto Diz Daniel Rupes Que a igreja Nasceu de Cristo Tanto as instituições Como os dogmas Vejam bem Tanto a instituição Como os dogmas É importante porque A gente vê ainda hoje De vez em quando Alguém dizendo Não, não foi Jesus Que instituiu a igreja Foram os apóstolos Aposteriore Nada disso Jesus é bem claro Ele diz para Pedro Sobre ti Edificarei A minha igreja A minha Preste atenção Neste Adjetivo Possessivo Minha A igreja Dele E ele instituiu Sobre Pedro Sobre os apóstolos Então meus irmãos Logo no início da igreja Ela foi Terrivelmente perseguida Pelo judeus A gente sabe disso Santo Estevão Foi apedrejado Até a morte São Tiago Maior For morto Por Herodes Agripa Lá por volta do ano Quarenta e pouco Morto pela espada De Agripa Que reinou De trinta e sete Até quarenta e sete E quarenta e quatro Em Israel Isso você pode ver Lá em Atos doze De um até dois E São Pedro Foi preso E libertado Por um anjo Mas os apóstolos Dizem que a palavra De Deus Crescia E se espalhava Sempre mais Atos doze Vinte e quatro A perseguição De Herodes Agripa dois Que foi Ele neto de Herodes O grande Que reinou Que viveu aí Do ano cinquenta Até o ano cem Longe De poder silenciar A igreja Ajudou a igreja A se expandir Ainda mais Porque com a perseguição A igreja se espalhou Para o norte da África Para a Síria Para a Antioquia Para toda a região Da Cilícia Da Turquia de hoje E etc Os cristãos se espalharam Para outros lugares Levando a palavra de Deus Foi assim que o evangelho Chegou Na importante cidade De Antioquia Capital da província Romana da Síria Que se tornou O novo centro Do cristianismo Onde São Pedro E São Paulo Ali se instalaram E foi ali Que foi fundada A primeira comunidade Cristã Fora de Jerusalém Por isso ali Dizem os atos Dos apóstolos Que os cristãos Receberam esse nome Pela primeira vez Porque antes Eles eram chamados De Galileus E por que ali Em Antioquia Se formou O primeiro Grande centro Cristão Porque Antioquia Como eu disse Era a capital Da província romana Da Síria Tinha 500 mil pessoas Era uma megalópole Podemos imaginar Assim Mudando o que deve ser Mudado nos tempos Como se fosse Uma cidade de São Paulo Hoje Rio de Janeiro Belo Horizonte Era uma megalópole Então os apóstolos Eles levaram para aí O evangelho E os apóstolos E eram inteligentes Eles iam para as grandes cidades Porque sabia que das grandes cidades O evangelho se espalharia Pelo mundo inteiro Eles marcharam Perseguidos pelo ódio De seus compatriotas Os judeus Mas levaram o evangelho Em frente A certeza Da ressurreição Meus irmãos De Jesus Era a força Propulsora Dos discípulos Nada os detinha Assim chegaram Até o centro Do mundo Roma A propagação Do cristianismo Em Roma Deve ter se verificado Por volta já do ano 40 Porque nós percebemos Que o imperador Cláudio Dessa época Por volta do ano 49 Tomou a medida Contra os judeus romanos Que estavam em briga Por causa de um certo Cristo Cristo aqui Quer dizer Cristo Como diz o escritor Da época Suetônio Na sua obra Vida Dos Césares Porque os romanos Na verdade Confundiam os judeus Com os cristãos Porque ambos Eram monoteístas Então Cláudio expulsou os judeus Pensando que fossem também Os cristãos judeus Então isso mostra Que os cristãos Já deviam estar em Roma Lá por volta do ano 40 A 50 Sem dúvida São Pedro Como nós sabemos Inicialmente foi para Antioquia Na Síria Como eu disse Aquela grande cidade Isso a gente vê Lá em Gálatas 2.11 E ali surgiu a tradição Inclusive da festa Do dia 22 de fevereiro Da Cátedra de São Pedro Em Antioquia Essa festa de 22 de fevereiro É celebrada ainda hoje Na igreja Na liturgia Na Cátedra de São Pedro Porque Pedro Foi o primeiro bispo Fora de Jerusalém Foi bispo da cidade De Antioquia E ali inclusive Ele sagrou bispo O grande Santinácio De Antioquia Que Por volta do ano 107 Foi Levado a Roma Para ser morto Lá no tempo Da perseguição De Trajano Muito bem No ano 62 O sumo sacerdote Anás Que era filho Daquele Em cujo pontificado Jesus foi crucificado Mandou prender Tiago Menor Não Tiago Maior Tiago Menor Bispo que era Bispo de Jerusalém E os historiadores Judeus Tanto Joséfo Quanto Egesipo Eles contam o drama Todo Fizeram inutilmente Que São Tiago Menor Subisse no pináculo Do templo de Jerusalém Que renegasse Jesus E por sua negativa O jogaram Lá do alto E em seguida O apedrejaram Até a morte Então meus irmãos Tiago Maior Morreu na perseguição De Herodes Agripa E Tiago Menor Por volta do ano Talvez 62 Morreu também Na perseguição Desse outro Herodes Bem Por volta do ano 70 Nós sabemos que o imperador Vespasiano Imperador Romano Enviou seu filho General Tito Que derrotou O líder Judeu Simão Bado de Oura Que era assim Um Um judeu Que se rebelou Contra Roma Massacrou Jerusalém Destruiu o templo No ano de 70 Aquilo que Jesus disse Não ficará pedra Sob pedra Na Palestina A evangelização Foi muito dificultada Pela perseguição Dos judeus Até o ano 70 Quando os romanos Venceram Os israelitas Rebeldes Os expulsaram Da sua pátria Então aí A perseguição Dos cristãos Por parte Dos judeus Então diminuiu E no ano 130 Um outro imperador Romano Adriano Ele mandou Reconstruir a cidade De Jerusalém Que foi arrasada No ano 70 E deu a cidade De Jerusalém O nome de Hélia Capitolina O nome Hélia Vem do nome Antigo de Adriano E Capitolina Porque a nova cidade Foi dedicada A Júpiter Capitolino A quem um templo Foi dedicado Pelo imperador Adriano No local Do templo Judeus O calvário Foi recoberto Por um templo Dedicado Por um templo Que foi dedicado A deusa Afrodite O lugar do calvário Onde Jesus foi morto E depois ali Perto ele foi sepultado Somente a partir Do século 3 Foi que a comunidade Cristã de Jerusalém Começou a ter Certa importância Especialmente depois Que Santa Helena A mãe do imperador Constantino Ela foi para a terra santa E ela construiu As grandes igrejas Nos lugares sagrados O evangelho Rapidamente então Se espalhou Em terras pagãs Como vimos Levado pelos apóstolos E muitos discípulos Principalmente por São Paulo E São Barnabé Que contou com muitos discípulos Como Tito Como Timóteo Silas E Paulo era muito inteligente Ele formava líderes E ele partindo Da cidade de Antioquia Onde ele fez ali Como que O seu centro de apoio Aquela capital da Síria Foi lá que pela primeira vez Paulo saiu então Para a sua grande viagem Ali A portólica Missionária Através de toda a Turquia Bem Muitos pagãos Que abraçaram a fé Na manhã de Pentecostes Aquele Que o ato dos apóstolos Conta no capítulo 2 Levaram o evangelho Então a Roma E a muitos outros lugares A Capadócia A Ásia O Ponto A Frígia O escritor romano Daquela época Tácito Ele registrou que Nero No ano de 64 Mandou executar Uma multidão De cristãos Em Roma Ora Se Nero No ano de 64 Mandou Se Nero Existem meus irmãos Alguns registros Não são muito seguros Mas que informam que Os irmãos Lázaro Marta e Maria A quem Jesus sempre visitava Naquela casa em Betânia Que existe Uma igreja lá hoje No seu lugar Ele teria ido para A região da Provença Na Europa E Lázaro teria sido Bispo de Marcélia Na França Dionísio Que foi convertido Por São Paulo No Areópago De Atenas Como a gente vê lá No Atos 17 Ele teria sido O primeiro bispo De Paris É certo que no século 2 É certo que no século 2 Do ano 100 a 200 Já havia muitas comunidades Na Galia Que é hoje A França Devido A gente vê Ao testemunho do grande bispo Santo Irineu de Leão Que morreu Por volta do ano 200 São Paulo deve ter chegado Até Espanha Porque ele assim O desejava Como ele fala Lá na Carta aos Romanos No capítulo 15 No versículo 28 São Paulo diz assim Logo que eu tiver Desempenhado Essa incumbência E lhes tiver feito Entrega fiel Dessa coleta Irei a Espanha Passando por vós Ele escrevendo Para os Romanos Ele diz que ele tem Desejo de ir até a Espanha Por isso A gente acha que Depois que Paulo Foi preso dois anos em Roma E foi libertado Na sua primeira prisão em Roma Ele deve ter ido Até a Espanha Bem, os cristãos Meus irmãos Chegaram também A Bretanha Que hoje É a Inglaterra Pois Tertuliano Aquele escritor cristão Que morreu por volta Do ano 220 Ele relatou que Na Bretanha A Inglaterra de hoje Havia partes Não penetradas Pelos Romanos Mas sujeitas A Cristo A gente sabe Que os Romanos Tiveram muita dificuldade Para permanecer ali Na Inglaterra Por causa dos bárbaros Anglo-saxões Que expulsaram Dali os Romanos Mas Tertuliano diz que Havia regiões Sujeitas a Cristo Está lá na sua obra Adverso Judeus Número 7 Na Alemanha Onde haviam Aquela multidão De bárbaros O evangelho já tinha Seguidores No século 2 Conforme afirma Também Santo Irineu Mesmo Entre Aqueles que não eram Romanos É interessante notar isso O norte da África Ocidental Foi evangelizada Por cristãos de Roma Porque se você olhar No mapa da Europa Você vai ver que tem A Itália Aquela forma de bota E no sul Já fica O sul da Itália Tem a ilha De Sicília Que já fica Bem próximo Da África Ocidental A região de Cartago De Ipona Onde viveu Santo Agostinho Então o norte da África Ele foi evangelizado Rapidamente pelos cristãos De Roma Pois era grande O intercâmbio Que havia Entre esse território E Roma Tertuliano Que era daquela região Diz que os cristãos Eram a maioria Das populações Das cidades Da região Já no século 3 Havia ali Cerca de 90 Sedes Episcopais Meus irmãos Cerca de 100 90 a 100 Bispos Já no norte da África No século 3 Há uma tradição Segundo a qual São Marcos Apóstolo Ou melhor evangelista Teria dado origem A esta sede Episcopal De Alexandria No norte do Egito Toda esta região Foi muito rica Em dioceses E colônias De monges Muitos monges No século 3 Até o século 5 Alguns escritos Apócrifos Aqueles escritos Que não foram Colocados na Bíblia Porque não foram Escritos por Evangelistas Que nem por apóstolos Alguns deles Narram que São Tomé Pregou o evangelho Na Índia Onde ele teria Morrido marte Assim Terão tido origem Os cristãos de São Tomé Que existem até hoje Havia intercâmbio comercial Entre a Síria E a Índia Portanto é possível Que os cristãos Da Síria E de Antioquia Tenham ido para a Índia Não é difícil Que seja real Não Por onde os apóstolos Passaram Eles iam fundando Comunidades cristãs Foram organizando o culto A celebração da Eucaristia A nomeação de diáconos Presbíteros E bispos Por toda aquela região O documento bonito Do concílio Vaticano II Chamado Dei Verbum Sobre a revelação de Deus Ele diz No número 7 O seguinte Para que o evangelho Sempre se conservasse Inalterado E vivo Na igreja Os apóstolos Deixaram como sucessores Os bispos A eles Transmitindo O seu próprio encargo De magistério Quer dizer De doutores De ensino Do evangelho Bem Então a gente vê que A igreja Deixou O papa deixou O seu sucessor Depois de Pedro Tivemos Lino Cleto Cremente Clemente E os bispos Também Os apóstolos Também foram deixando Seus sucessores Que hoje são Os nossos bispos Diz a Dei Verbum Então Para que o evangelho Sempre se conservasse Inalterado E vivo Na igreja Quer dizer O evangelho Não fosse desvirtuado E sempre permanecesse vivo Os apóstolos Deixaram como seus sucessores Como eu disse Os bispos Para que eles Então transmitissem Aos seus sucessores O que São Paulo Chamava de O depósito da fé Que tinham recebido De Jesus E é por isso Que isso chegou Até nós Hoje São Paulo Instituiu bispos Colocou Timóteo Como bispo A frente Da importante Igreja de Éfeso Que era A capital da província Da Ásia menor Enviou título Para a ilha de Creta Porque ali A ilha de Creta Era uma ilha Muito importante No mar Mediterrâneo Perto da Grécia Onde todos os navios Paravam ali Então ali havia Várias cidades Na ilha de Creta Então Paulo colocou Inteligentemente Tito na ilha de Creta E Timóteo Na grande capital romana Que era a cidade Éfeso Éfeso tinha cerca De trezentas mil pessoas Ainda hoje Existe lá em Éfeso Eu mesmo já pude estar lá Três vezes Existe em Éfeso A casinha onde Nossa Senhora Morou com São João Existe também Aquele Aquele anfiteatro romano Que comportava Cinquenta Que comporta Cinquenta mil pessoas Sentadas Onde Paulo pregou Ali em Éfeso Muitas vezes Porque Paulo ficou Morando em Éfeso Também Três vezes E na carta a Tito São Paulo escreve Capítulo 1 Versículo 5 São Paulo diz Eu te deixei em Creta Para acabares De organizar tudo E estabeleceres Anciãos Anciãos São sacerdotes Os bispos Em cada cidade De acordo com as normas Que te tracei Eu penso que você Que já leu a carta de São Tito A carta a São Timóteo Você sabe que essas duas cartas São diferentes São duas cartas Que não foram escritas Para comunidades Mas foram escritas Para dois pastores Tito E Timóteo Dois bispos Que Paulo ordenou E colocou Aí como eu disse Um na cidade de Éfeso E outro na ilha de Creta E Paulo dá As orientações De como é que deve ser um bispo Casado uma vez só Porque na época Na época não havia ainda O celibato Casado uma vez só Bom administrador Bom pai de família E etc, etc Não dado a bebida Não dava a brigas E etc, etc É só você ler A carta de Tito E de Timóteo Que você vai ver As recomendações Que São Paulo dá Então logo no início Da evangelização São Paulo colocou Essas normas Que valem meus irmãos Ainda hoje Que coisa bonita E outra coisa bonita Na carta de Santo Inácio De Antioquia Que morreu o Marte No ano 107 Que foi sagrado Bispo por São Pedro Em Antioquia A gente sabe Eu já falei Que quando Santo Inácio Foi levado de Antioquia Nascia até Roma Preso No caminho Ele escreveu sete cartas E na carta que ele escreve Aos cristãos de Esmirna Os erminenses Ele Ali nós encontramos A organização Atual da igreja Vemos ali um bispo Residente em cada Diocese E respondendo Por essa parte Do rebanho do Senhor É muito importante Que você note Que a estrutura Que a igreja tem Hoje Hierárquica De bispos Sacerdotes E diáconos Existe Desde o tempo Dos apóstolos Quer dizer Desde o tempo De Jesus Cristo Então eu vou ler Para você Por exemplo O que que Santo Inácio De Antioquia Que morreu no ano 107 Jogado aos leões No coliseu de Roma Na época Do imperador Trajano Então ele diz assim Aos erminenses De Esmirna Ele diz assim Segui ao bispo Vós todos Como Jesus Cristo Ao pai Segui ao presbítero Como aos apóstolos Veja Está falando de Bispo Está falando de presbítero Respeitai os diáconos Como ao preceito de Deus Então Veja aí Diácono Sacerdote E bispo Ele diz Ninguém ouse fazer Sem o bispo Coisa alguma Referente à igreja Como válida Só se tenha A eucaristia Celebrada sob a presidência Do bispo Ou de um delegado seu Ou seja O sacerdote A comunidade se reúne Onde estiver o bispo E onde está Jesus Cristo Está a igreja católica Essa frase ficou muito famosa Onde está o bispo Onde está Jesus Cristo Está aí Ou melhor Vou repetir Onde estiver o bispo E onde está Jesus Cristo Está a igreja católica Essa frase ficou muito famosa Porque é a primeira vez Na literatura católica Que aparece a palavra católica Igreja católica Igreja universal A palavra católica Vem do grego Catolicon Que quer dizer universal E ele continua dizendo Santo Inácio de Antioquia Sem a união do bispo Não é lícito Batizar Nem celebrar A eucaristia Só o que tiver A sua aprovação Será do agrado de Deus E assim será firme E seguro O que fizeres Está aí As obras de Santo Inácio de Antioquia Já foram publicadas Na coleção Da Paulus Da editora Paulus A Patrística E também já foram publicadas Em português Pela editora Vozes Lá por volta de 1970 Bem Santo Inácio Nas suas sete cartas Que ele escreveu As igrejas da Ásia Ele mostra Como já era sólida Meus irmãos A noção de igreja católica Universal Ele diz assim Olha Vou ler mais um trecho Para você Dos seus escritos Ele diz assim Convém estar Sempre de acordo Com o modo de pensar Do vosso bispo Por outro lado Já o estáis Pois o vosso presbitério Famoso Justamente por isso E digno de Deus Sintoniza Com o bispo Da mesma forma Que as cordas De uma harpa Com vossos sentimentos Unânimes E na harmonia Da caridade Constituís Um canto A Jesus Cristo Mas também Cada um deve formar Juntamente com os outros Um coro A concórdia fará Com que sejais Unístonos A unidade Vos fará Tomar o dom De Deus E podereis cantar A uma só voz Ao Pai Por Jesus Cristo Também ele então Escutar-vos-á E reconhecerá Pelas obras Que sois membro Do seu filho Importante por conseguinte Vivermos Numa irrepreensível Unidade Assim poderemos Participar constantemente Da união com Deus Isso está escrito Na carta que ele escreveu Aos Efésios Na carta que ele escreveu Aos Magnésios Ele escreve o seguinte Nada exista entre vós Que possa dividir-vos Vossa união com o bispo E os presbíteros Seja uma imagem antecipada E um sinal da vida eterna Veja meus irmãos Que coisas importantes Primeiro século da igreja Esse grande santo Bispo de Antioquia Que morreu No ano 107 Jogado aos leões Aos leões No coliseu de Roma E ele não deixou Que os cristãos de Roma Impedissem isso Porque ele disse Que ele queria morrer Mártir Por amor a Jesus Cristo E morreu mesmo Mas ele escreveu Sete cartas Onde ele coloca Esses ensinamentos Tão importantes Será muito importante De grande auxílio Para você Se você puder conhecer Um pouco da realidade Da igreja Neste primeiro século Lendo Essas cartas De santo Inácio De Antioquia Aos Efésios Magnésios Tralianos Romanos Filadélfios Herminenses E a carta A São Policarpo Que era bispo De Esmirna E que morreu Também em março No ano 155 No anfiteatro De Esmirna Também a ele São Policarpo O grande santo Inácio De Antioquia Deixou escrito Uma carta Bem Jesus deixou claro Aos seus discípulos Na noite da despedida Meus irmãos Na Santa Ceia Que São João Narrou lá Do capítulo 13 Do seu Evangelho Até o capítulo 17 Que ele não lhes tinha Ensinado tudo Mas que o Espírito Santo O faria Ao longo do tempo O que se cumpriu Então pela tradição Da igreja Jesus disse lá Em João 16 12 e 13 Diz aos apóstolos O seguinte Naquela noite Naquela ceia pascal Muitas coisas Tenham a dizer-vos Mas não a podeis Suportar agora Quando vier O advogado O paráclito O Espírito da verdade Ensinar-vos A toda a verdade Meus irmãos Essa frase É impressionante Jesus promete Que o Espírito Santo Vai ensinar Para a igreja Toda a verdade Essa verdade Foi ensinada Durante dois mil anos Jesus deixou claro Muitas coisas Tenho a dizer-vos Mas não as podeis Suportar agora Jesus não ensinou tudo Não teve tempo De ensinar tudo É por isso que a igreja Diz que toda a verdade Não está só Na Bíblia No Novo Testamento Mas também naquilo Que veio da tradição Da igreja Que não ficou escrito Mas que foi ensinado Por Jesus Jesus não teve tempo De ensinar para os apóstolos Toda a teologia Escatologia Mariologia Cristologia Pneumatologia De certo? Não O Espírito Santo Ensinar-vos A Olha Veja que o verbo Está no futuro Toda a verdade Então é impressionante Notar meus irmãos Como o Espírito Santo Guiou E guia A igreja Desde os apóstolos Até hoje Algumas passagens Dos atos dos apóstolos Mostram a intimidade Que os apóstolos Tinha Com o Espírito Santo Por exemplo Eles diziam Com efeito Pareceu bem Ao Espírito Santo E a nós Atos 15 e 28 Pareceu bem Ao Espírito Santo Parece que o Espírito Santo Era alguém que sentava ali Numa reunião Com os apóstolos Então Pedro Cheio do Espírito Santo Atos 4 e 8 Porque combinastes Para por a prova O Espírito do Senhor Atos 5 e 9 Deste fato Nós somos testemunhas Nós e o Espírito Santo Atos 5 e 32 Então Essas passagens Mostram Como é que o Espírito Santo Guiava a igreja Assim de perto E como guia Ainda hoje É por isso que a igreja Foi aprendendo Meus irmãos Muitas coisas Que Jesus não teve tempo De ensinar Mas que o Espírito Santo Foi ensinando Para a sua Santa igreja Os atos dos apóstolos Mostram Meus irmãos Que eles tinham Uma grande intimidade Com o Espírito Santo Basta a gente ver Como o Espírito Santo Conduzia a igreja De perto Esses apóstolos Se espalharam pelo mundo Levando o Evangelho Aos povos Não temos relatos Assim detalhados Dos seus apostolados Mas nós sabemos Que São João Por volta do ano De 67 Morou em Éfeso A importante capital Da província romana Da Ásia Menor Junto com Nossa Senhora Onde havia cerca De 300 mil pessoas Ali o apóstolo viveu Algum tempo Depois deve ter voltado Para Jerusalém Com Nossa Senhora Ainda hoje É possível ver O enorme anfiteatro romano Que São Paulo pregou Aos Efésios E também a casinha Onde Nossa Senhora Morou com São João Lá no alto da montanha Eu tive a alegria De três vezes Estar ali Participar da Santa Missa Naquele lugar Indescritível O túmulo de São João Inclusive está em Éfeso Numa igreja em ruínas Numa grande basílica Que infelizmente Hoje está em ruínas Porque Éfeso está na Turquia Que é um país muçulmano Que não cuida Muito bem disso Não é? Mas está lá O túmulo de São João Segundo o escritor Tertuliano De Cartago Que morreu por volta Do ano 220 Por ocasião Da perseguição Do imperador Domiciano Romano Que foi de 81 Até 96 São João Sofreu o suplício Do azeite Fervendo em Roma Onde foi mergulhado Mas ele não morreu Por graça de Deus Sendo em seguida Condenado A trabalhos forçados Na ilha de Pátimos No mar Egeu O mar Egeu É aquele mar Entre a Grécia E a Turquia E ali ele escreveu O Apocalipse E depois libertado Pelo imperador Seguinte Nerva Ele voltou A Éfeso Segundo o relato De Clemente de Alexandria E percorrendo a região Nomeando bispos E fundando igrejas E nessa época Ele escreveu As suas cartas E seu evangelho Aí já perto Do ano 100 É o que nós sabemos De São João Segundo o testemunho Dos historiadores antigos Especialmente Eusébio de Cesareia Que escreveu A primeira história Da igreja Por volta do ano 340 Mais ou menos Também O padre da igreja Orígenes E outro Rufino Segundo eles O apóstolo Santo André Teria ido para o país Dos citas No sul da Rússia De hoje E Mateus Teria ido A Etiópia O apóstolo Bartolomeu Teria ido A Arábia do Sul Que hoje é a Índia E São Tomé Teria ido Ao Reino dos Partos E teria chegado Pela Pérsia Ao Rio Ganges Na Índia São os dados Que nós temos Para onde Esses evangelistas Esses apóstolos Foram Os primeiros Exploradores europeus Do século XIII Já encontraram Na Índia Os cristãos De São Tomé Hoje existe Cerca mais ou menos De 3 milhões Desses cristãos Sobretudo no Malabar É bom lembrar Que no dia de Pentecostes Havia em Jerusalém Partos, Medos, Elamitas Gente da Macedônia Da Capadócia Da Asa Do Ponto Da Fris Gente de muitos lugares Que vinham a Jerusalém Então pode ser Então pode ser que realmente Esses dados Sejam verdadeiros Existe uma grande obra Da Idade Média Chamada Legenda Áurea Que foi escrita Por volta de 1260 Por um bispo de Milão Chamado Jacopo Varazzi E que traz um relato Da vida dos apóstolos Segundo o que se acredita Neste tempo E o leitor Que interessar Poderá ver também O livro De Esgarbossa Um Santo De Cada Dia E Aí você pode ter Assim uma boa coleção De dados Sobre os santos E há muitos outros Livros Sobre a vida dos santos Por exemplo Sabemos que A coleção mais completa É a coleção De 12 volumes Chamada A vida dos santos De Butler Essa coleção Não está sendo mais editada Mas foi editada Pela editora Paulus Pelo menos uma vez São 12 volumes Um volume para cada mês Do ano É uma coleção bem grande Talvez a mais completa Porque essa coleção Começou a ser escrita Lá no século XVIII E foi sendo atualizada Muito bem meus irmãos Eu gostaria de falar Um pouco agora Sobre o apostolado De São Pedro Porque Pedro e Paulo Nós sabemos Foram as colunas Da igreja No primeiro século Ao instituir a igreja A partir do colégio Dos 12 apóstolos Como nós já dissemos Jesus Quis a igreja Como um grupo estável E escolheu São Pedro Para chefiar esse grupo Sobre ti Edificarei A minha igreja E as portas do inferno Nunca prevalecerão Contra ela Bem claro Lá em Mateus 16, 17 E seguinte Bem Logo no primeiro encontro Antes de qualquer palavra Jesus Mudou o nome de São Pedro É interessante notar isso Não é A gente vê lá Naquela passagem De São João Capítulo 1 Versículo 40 Até 42 Algo muito interessante André Que era irmão de São Pedro E já era discípulo De São João Batista Levou Simão a Jesus E Disse a ele Achamos o Messias Que quer dizer o Cristo Levou a Jesus E Jesus fixando nele O olhar Disse Tu és Simão Filho de João Será chamado Quefaz Que em hebraico Que em hebraico Quer dizer pedra Pedro Por que Jesus muda Então o nome de Pedro De Simão Para Kefaz Porque na Bíblia Meus irmãos Mudar o nome Significa dar uma missão Sagrada à pessoa Você vê por exemplo Lá em Gênesis Capítulo 17 Jesus muda Deus muda O nome de Abraão Era Abraão Passou-se a se chamar Abraão Porque Abraão Significava Um homem importante Já Abraão Significa o pai De uma multidão E assim você vê Na Bíblia Deus muda o nome De Sara De Sarai Para Sara Sarai É estéreo Sara É fecunda Vai ter o seu filho Deus muda o nome De Jacó Para Israel E muda o nome De Simão Para Pedro Isso quer dizer que Pedro Que quer dizer também Pedra Em hebraico Kefaz Pedra Rocha O fundamento da igreja Fundamento visível É claro que Jesus É a pedra Invisível Da igreja Mas Jesus Como a igreja É uma instituição humana Ele quis uma pedra Visível Um fator de unidade São Pedro O Papa Então mesmo Após ter negado O mestre Por três vezes Como nós sabemos Mas depois chorando Amargamente Se arrependendo Jesus confiou Esse munos petrino De apacentar As suas ovelhas Que coisa bonita Talvez Um de nós Depois que Pedro Negou Jesus Três vezes Talvez se fossem nós No lugar de Jesus A gente diria Pedro vai embora Não quero mais saber de você Eu vou colocar agora João para ser o chefe Da igreja Porque João ficou comigo Aos pés da cruz Não Mas Jesus não fez isso Jesus certamente Quis que Pedro Aprendesse uma lição Para que não fosse orgulhoso Porque Pedro Tinha dito para Jesus Na quinta-feira santa Eu estou pronto para ir Até a morte Com o senhor E Jesus disse O que Pedro O que você está dizendo aí Antes que o galo cante Nesta noite Você vai me negar Três vezes O que é isso senhor Deixa para lá Daqui Pedrão Como quem diz Vamos ter que passar Por cima do meu cadáver Para chegar no senhor Mas então Jesus Deixou Pedro Passar por esse vexame De negá-lo Três vezes Eu creio que Para que Pedro Aprendesse a ser humilde Porque humildade É a virtude mais importante Então Jesus Confirma Pedro Apacenta as minhas ovelhas Pedro tu me amas Amo Apacenta as minhas ovelhas Três vezes A ponto de Pedro Reclamar o senhor O senhor sabe que eu te amo Então Jesus diz Apacenta as minhas ovelhas Confirmou Pedro Como chefe da igreja Apesar daquele pecado de Pedro É uma lição também para nós Nenhum de nós pode Se desesperar Diante dos próprios pecados Nem Pedro se desesperou Alguns padres da igreja Viram nesta tríplice Confirmação de Pedro Que Jesus fez Como pastor do rebanho Como que é uma maneira De apagar aquelas três vezes Que Pedro negou Jesus Não conheço este homem Na verdade Essa repetição Tríplice Na verdade era uma forma Um costume solene Dos judeus De confirmar uma pessoa Numa missão Eu repeti três vezes Não é Então aí Pedro se tornou Esse grande chefe da igreja Comandou a igreja Até a sua morte em Roma Ele era o porta-voz Dos apóstolos Os atos dos apóstolos Estão repletos De passagens Onde Pedro É que fala Em nome dos apóstolos Atos 1, 15 2, 14 3, 12 4, 8 5, 29 9, 9, 32 E assim por diante Pedro liderava a igreja Nos momentos fundamentais É Pedro que preside A eleição de Matias Quando morreu Judas É Pedro que prega Ao povo No dia de Pentecostes Atos 2 Lá no pórtico do Salomão É Pedro que fala também Diante do tribunal Dos judeus Atos 4 No caso de Anania De Safira É Pedro Ao receber o primeiro pagão Cornélio Na igreja É Pedro Ao pregar na Samaria É Pedro Enfim A gente percebe que Pedro É o porta-voz Os apóstolos Sentiram Obedeceram Naquilo que Jesus Quis fazer Colocar Pedro Como chefe da igreja E eles obedeceram São Pedro É por isso que todos os bispos Hoje obedecem ao Papa É importante notar Que os evangelistas Sempre põem o nome de Pedro Em primeiro lugar Na lista dos apóstolos Se você quiser conferir Por exemplo Lá em Mateus 10 De 1 a 4 Lucas 6 12 a 16 Marcos de 3 16 10 28 Você vai ver Que sempre Na lista dos apóstolos Eis o nome dos 12 apóstolos O primeiro Simão Chamado Pedro Depois André Seu irmão Aí vem os outros Todas as vezes Que aparece A lista dos apóstolos Nos evangelhos Pedro em primeiro lugar E você note que Pedro Ele é mencionado 171 vezes No novo testamento 171 vezes No novo testamento Depois o evangelista Que é mais citado O apóstolo mais citado É São João Só 46 vezes É o segundo mais citado Então veja a importância De Pedro São muitas as passagens Dos evangelhos Que mostram Pedro No comando Por exemplo Jesus diz Depois de ressuscitadas As mulheres Mas ide Dizei a seus irmãos E a Pedro Que ele Vos precede Na Galileia Depois lá no ano 42 Pedro foi preso Em Jerusalém E uma vez solto Ele retirou-se Para um lugar Outro lugar Está lá em Atos 12 A tradição afirma Que Pedro morou Em Roma De 42 A 67 Quando ele teria sido Morto pelo imperador Nero Juntamente com São Paulo Antes de ir para Roma Como nós já vimos Pedro fundou A comunidade de Antioquia Na Síria E em Santinastro De Antioquia Como eu já falei Que morreu no ano 107 Jogado aos leões No coliseu de Roma Naquela perseguição Do imperador Trajano Ele foi certamente Sucessor de São Pedro Em Antioquia O escritor Eusébio Bispo de Cesareia Na Palestina Na sua história Eclesiástica Que é a primeira História da igreja Escrito lá no século IV Eusébio disse o seguinte Veja bem Ora isso foi escrito Lá por volta do ano 300 e pouco Pedro contudo Parece ter pregado Aos judeus Da diáspora No ponto Na Galáxia Na Bitínia Na Capadócia E na Ásia E finalmente foi para Roma Onde foi crucificado De cabeça para baixo Conforme ele mesmo Desejava sofrer Está aí No livro 3 Capítulo 1 e 2 Da obra de Da história Eclesiástica De Eusébio Essa obra História Eclesiástica De Eusébio Já está publicada Em português Na coleção Patrística Da editora Paulus Muito bem Para lembrar Duas importantes Etapas da missão De São Pedro E também O estabelecimento Do cristianismo Em Antioquia Depois em Roma O martirológio Romano Esse documento Da igreja Que fala dos mártires Chamado de martirológio Ele celebra Duas festas A Cátedra de São Pedro Em Antioquia No dia 22 de fevereiro Que está Ainda hoje Na liturgia E a Cátedra de São Pedro Em Roma 18 de janeiro Que depois Foram unificadas No dia 22 de fevereiro Isso mostra Essa festa Da Cátedra de São Pedro Cátedra quer dizer A cadeira Do catedrático Do mestre Mostra a importância De São Pedro Um fato importantíssimo Meus irmãos Que mostra o real exercício Dos poderes De São Pedro No comando Da igreja nascente Foi a admissão Do primeiro pagão Cornélio Na igreja Lá na cidade De Jope Que hoje ali Praticamente Em Tel Aviv Em Israel Em que São Pedro Aceitou Isso era algo Inadmissível Para os judeus Ou seja Um judeu Entrar na casa De um pagão Entrar na casa De um pagão Era pecado grave De impureza Para o judeu Mas Jesus mudou Isso no cristianismo E o fez Por meio de São Pedro É interessante notar isto Jesus mostrou a Pedro Que ele veio salvar A todos Vós sabês Que é proibido A um judeu A aproximar-se De um estrangeiro Disse Pedro Ou ir a sua casa Todavia Deus me mostrou Que nenhum homem Deve ser considerado Profano Ou impuro Por que? Porque quem já leu Os atos apóstolos No capítulo 10 Pedro estava Na hora do almoço Com fome Sentado no terraço Da casa Rezando E Pedro teve Um êxtase E viu Descer três vezes Um lençol Cheio de animais Impuros Animais que os judeus Não comiam O porco E outros tipos De animais O judeu Só comia O animal Que tinha O casco Fendido E que ruminava Então comia Por exemplo A vaca O boi Mas não comia O porco Porque o porco Não rumina E aquela voz Que diz Pedro pega a mata E come E Pedro diz Não senhor Pedro percebeu Que era Jesus Falando com ele Não senhor O senhor sabe Que eu sou um bom judeu Eu não posso fazer isso Não posso comer Essas animais impuras Então Jesus disse Para ele Não chama de impuro O que eu purifiquei Purificou exatamente Com a morte dele Com a ressurreição dele Estava ensinando a Pedro Que o evangelho Não era só para os judeus Mas era para todo mundo Inclusive todos os pagãos Também Quem não era judeu Porque até então Pedro achava que Ele tinha que pregar Só para os judeus Muito bem Então Quando Pedro acabou De ter aquelas visões Os servos Os escravos lá De Cornélio Que era um centurião romano Que morava ali Perto Bateu na casa de Pedro E disse Olha o nosso chefe lá Teve uma visão Mandou chamar aqui Um tal de Pedro Para ir a casa dele Pedro Foi lá Tinha acabado de ter Aquela visão de Jesus Foi lá E ele começou A dizer isso Olha Vocês sabem que A proibida a um judeu É aproximar-se de um estrangeiro E etc Então Pedro disse isso A Cornélio Não é permitido Que um judeu Entre Na casa de um pagão E começou a falar Eu estou aqui Porque Tive essa visão E quando ele começou A falar Aconteceu o que Na casa de Cornélio Um verdadeiro Pentecostes Então Cristo mostrou A Pedro Que veio salvar a todos Conhecemos bem O que narra os atos Apóstolos Nesse capítulo 10 Depois que Pedro Viu o Espírito Santo Que diz Cair sobre os que Ouviam a palavra Atos 10, 44 Na casa de Cornélio Então Pedro Não teve dúvidas De batizar a todos Da sua casa Uma novidade E ele disse Pode-se porventura Recusar a água Do batismo A esses que como nós Receberam o Espírito Santo Então ordenou Que fossem todos Batizados Em nome de Jesus Cristo Isso foi algo Extraordinário Quando Pedro chegou Voltou para Jerusalém Pedro estava A mais ou menos 100 quilômetros De Jerusalém Ele estava Às margens do mar Mediterrâneo Na cidade de Jope Que hoje é mais ou menos Tel Aviv Quando ele voltou Para Jerusalém Os cristãos Disseram Pedro O que houve Nós tivemos Que sentou na casa De pagão Ainda batizou Os pagãos Então Pedro Explicou tudo Depois que Pedro Explicou tudo Eles aceitaram E entenderam Que então A salvação Não tinha vindo Só para os judeus Mas veio para todos Esse fato Foi importantíssimo Meus irmãos Porque foi uma Quebra de gelo A igreja deixou A partir desse momento De ser apenas Como que uma Seita judaica Como eles pensavam Para se tornar realmente Uma igreja católica Ou seja, universal Aberta para todos Os povos E é interessante Que isso aconteceu Com São Pedro Isso mostra O primado de Pedro A importância de Pedro Por que Jesus escolheu Fazer essa mudança Através de Pedro Talvez se essa mudança Fosse feita Através de um outro apóstolo Eles não aceitassem Então essa foi a primeira vez Que os pagãos Os não judeus Foram admitidos Na igreja Estou batizados Por decisão De Pedro Somente Pedro Tinha essa autoridade Se essa decisão Histórica Como eu disse Fosse tomada Por outro Podia ser difícil De ser Ter sido aceita Lá em Jerusalém Mas quando Pedro Voltou para lá As pessoas Acharam estranho Mas aceitaram Você pode ver isso Lá em Atos Capítulo 1 Capítulos 11 De 1 até 18 Atos 1 De 11 até 18 Bem, aos olhos de São Lucas Que narrou os Atos dos Apóstolos A conversão de Cornélio Não é simplesmente Um caso individual Mas seu alcance É universal Como eu disse E sobretudo A ligação deste fato Com as decisões Do concílio de Jerusalém Que nós vamos falar nele Daqui a pouco Do capítulo 15 Dos Atos dos Apóstolos É muito importante Deus mesmo então Mostrou a Pedro Que os gentios Deviam ser recebidos Na igreja Sem serem obrigados As prescrições da lei Como por exemplo A circuncisão E Deus mesmo mostrou a Pedro Que ele devia aceitar A hospitalidade De um incircunciso Ou seja De um que não era judeu É relevante Como eu disse O fato do Senhor Ter introduzido os pagãos Na igreja Pelo batismo Por meio de São Pedro Isso mostra Realmente o desejo De que Jesus Teve de Estabelecer a igreja Através de Pedro Por isso que nós temos O Papa até hoje Mais uma vez Pedro Parece um fato isolado Mas não Estava tomada A opção decisiva De levar o evangelho Aos pagãos E que mais tarde São Paulo vai confirmar No ano 49 Meus irmãos Houve um outro fato Extraordinário Chamado Conselho de Jerusalém Que Lucas Narra nos Atos Apóstolos Capítulo 15 Não é Esse fato É muito interessante Sabemos que Pedro Tinha feito Criado a comunidade Lá de Antioquia E o que aconteceu Aconteceu que Alguns Cristãos Vindo de Jerusalém A Antioquia Começaram a ensinar Que deviam Antes de batizar Os pagãos Convertidos Os que não eram judeus Deviam primeiro Fazer a circuncisão Bem Paulo e Barnabé Que estavam ali Na igreja de Antioquia Não concordaram De jeito nenhum Então Eles foram para Jerusalém Com São Pedro Com os apóstolos Decidiram a questão E decidiram Naquilo que ficou sendo conhecido Como o primeiro Concílio da igreja Um concílio assim Especial Está narrado Nos Atos dos Apóstolos Capítulo 15 E decidiram O que? Não é preciso Mais circuncidar Circuncisar Os pagãos Basta o batismo Esse fato Foi importantíssimo Meus irmãos E foi Pedro Quem tomou a palavra E decidiu essa questão No concílio De Jerusalém Depois que todos falaram Pedro decidiu Não é mais importante A igreja então Deixou de ser Como eu disse Como alguns pensavam Uma seita judaica Um segmento apenas Do judaísmo Como tinha lá Os fariseus Os saduceus Os elotas Os sicários Os cristãos Pareciam que era mais um segmento Mas não Ultrapassaram as fronteiras Do judaísmo E atingiram E atingiram Todos Os povos Isso aconteceu Por esses dois fatos Importantíssimos O batismo Na casa de Cornélio E depois O primeiro Concílio de Jerusalém Que aconteceu Por volta do ano De 49 Muito bem Depois nós temos A vida de Pedro Em Roma Outro momento Muito importante Da igreja Foi Pedro Em Roma Não há dúvida Que São Pedro E São Paulo Viveram e morreram Em Roma Há muitos documentos Históricos Que provam isso Em 1 Pedro 5.13 Na primeira carta De São Pedro Capítulo 5 Versículo 13 São Pedro fala Em nome dos cristãos Da Babilônia Onde reside Ora Babilônia Era considerada A Roma pagã Do século I Aqui está Em Babilônia Eleita como vós De São Pedro Vos saúda Como também Marcos O meu filho Está lá na carta De São Pedro 1 Pedro 5.13 E Eusébio De Cesareia Aquele escritor Que eu disse Que escreveu A história eclesiástica A primeira história Da igreja Ele deixa Esse testemunho Eusébio Lá por volta Do ano 300 e Talvez 350 Eusébio diz assim Foi também Ele O imperador Nero O primeiro de todos Os figadais Inimigos de Deus Que teve A presunção De matar os apóstolos Com efeito Conta-se que Sob seu reinado Paulo foi Decapitado em Roma E igualmente Ali Pedro Foi crucificado Confirmam tal Asserção Os nomes de Pedro E de Paulo Até hoje Atribuídos Aos cemitérios Da cidade Está lá No livro 2 Do Eusébio De Cesareia Então Testemunho Por volta Por volta Do ano 350 Clemente De Roma O grande Importante Padre Da igreja Clemente De Roma Por volta Do ano 96 Que foi Papa São Clemente De Roma Ele Coloca uma Coisa Muito importante Ele Fala Exatamente Que A igreja Sobreviveu A tudo isso E dá O testemunho De Pedro Em Roma Assim como Outros Dão também Esse mesmo testemunho Por isso A igreja Não tem dúvida Que São Pedro Realmente viveu Em Roma Morreu Em Roma E esse Papa da igreja Do ano De 96 São Clemente De Roma Que foi o quarto Papa Na sua carta Aos coríntios Não é uma carta Que está na bíblia É uma carta Que ele escreveu Aos coríntios Ele se refere A Pedro e Paulo Que lutaram Até a morte E deram testemunho Diante dos poderosos Supõe que ambos Tenham morrido Em Roma Então o documento Veja Do ano 96 Depois um outro Clemente Clemente de Alexandria Do norte do Egito Que morreu em 215 Num dos seus livros Ele narra Que São Marcos Intérprete De São Pedro Religiou por escrito A pregação De São Pedro A pedido De seus ouvintes Romanos Está aí Está também No livro de Eusébio Que Marcos Escreveu O Evangelho De Pedro A pedido De seus ouvintes Romanos Santo Irineu De Leão Que morreu Por volta De 200 Lá Por volta Do ano 180 Ele atribui A fundação Da comunidade De Roma Aos apóstolos Pedro e Paulo E apresenta Um catálogo Dos bispos De Roma Desde Pedro Até a sua época Na obra Contra Os hereges Santo Irineu Dá a lista Dos 12 primeiros Bispos de Roma E ele começa Exatamente com Pedro Pedro No Gaio Por volta Do ano 200 Certamente no tempo Do Papa Zeferino Numa discussão Por escrito Com um filósofo Chamado Probo Que era chefe Da seita Dos catafrígios Ele fala Acerca dos lugares Onde foram depositados Os despojos Sagrados Dos apóstolos Ele diz assim Eu porém Posso mostrar O troféu Do apóstolo Se pois Quereis ir ao Vaticano Ou havia hostiência Encontrarás Os troféus Dos fundadores Dessa igreja Está no livro No livro de Eusébio E muitas outras passagens Desse tipo Mostram com clareza A presença De São Pedro Mas o mais importante Meus irmãos São as provas Da arqueologia As escavações Realizadas Embaixo da basílica Atual de São Pedro Confirmaram isso Em 1949 A primeira basílica De São Pedro A gente sabe Que ela foi construída Pelo imperador Constantino No ano 324 Por cima De um cemitério E sobre um terreno Inclinado De 11 metros De norte a sul O que exigiu A colocação De uma laje Sustentada por pilastras De 5 metros 7 metros E 9 metros Uma coisa especial Afim de se poder Construir Sobre esta laje As bases da basílica Ora, isso é algo Muito interessante Os arqueólogos Notaram isso Algo surpreendente Por que foi feito assim? Se do lado Havia um terreno plano Por que o imperador Constantino Fez essa ginástica De engenharia civil? Ora, por que Havia ali Um cemitério Onde estava O túmulo de São Pedro E ele quis construir Em cima do túmulo De São Pedro Como está hoje E nas escavações Que os arqueólogos Fizeram Em 1949 Autorizado pelo Papa Pio XII Eles encontraram Realmente o túmulo De São Pedro Algo muito interessante Encontraram Os restos mortais De um indivíduo Com cerca de 60 A 70 anos de idade E havia inscrições Em grafite Dizendo Pedro está aqui Ou também Apóstolo Ou Pedro Do Cristo Então os arqueólogos Tiveram certeza De que realmente ali Estava o túmulo De São Pedro E aí Nós vemos bem embaixo Do altar Da barriga de São Pedro Onde o Papa celebra Ali bem embaixo Está hoje O túmulo de São Pedro Bem, no ano 258 Tendo em vista As perseguições Do imperador Valeriano Que proibiu Que se reunissem Os cristãos em Roma Para celebrar A memória dos martos E eles então Levaram essas relíquias De São Pedro Para as catacumbas De São Sebastião Na Via Ápia Fora da cidade E depois Quando acabaram As perseguições Eles trouxeram De novo Estas relíquias De São Pedro Para a Basílica Do Vaticano Então Tudo isso Meus irmãos É muito importante Nós temos certeza Daniel Ropes Afirma que Segundo os estudos Do historiador Protestante H. Litzman Pedro Pedro e Paulo Viveram realmente Em Roma Eles não tem realmente Dúvida De confirmar isto Agora Nós queremos conversar Um pouco sobre O apostolado De São Paulo Sabemos que São Paulo Foi o apóstolo Que teve A maior atividade No primeiro século Da igreja Porque foi ele Quem levou O evangelho Aos pagãos Aos gentios São Paulo Viveu Provavelmente Do ano 5 Até o ano 67 E teve um papel Nós podemos dizer Especial Ímpar Na história Do cristianismo Nascente Os atos dos apóstolos Narrados por São Lucas Que foi companheiro De São Paulo E que não era judeu Era grego São Paulo O converteu Numa das suas viagens Apostólicas Na região ali De Tessalônica São Lucas Conta com detalhes A vida E a missão Do apóstolo Dos gentios São Paulo Por isso eu sugiro Que você leia Os atos dos apóstolos Com bastante Atenção Porque é ali Que São Lucas Conta toda a vida De São Paulo E se você quiser ler Um livro Muito bom Sobre a vida De São Paulo Existe um livro Chamado Paulo de Tarso Que é de um autor Muito bom Um padre Chamado Rolfner De 1994 Que foi publicado Pela editora Quadrante Paulo de Tarso Editora Quadrante O livro Rolfner Então aí você pode Aprofundar Toda a vida Todo o trabalho De São Paulo Sabemos que Paulo Era judeu Da diáspora Diáspora Aqueles que Tinham sido expulsos De Jerusalém Então os pais de Paulo Moravam na cidade De Tarso Na Cilícia Que hoje é a Turquia E ali na cidade de Tarso Que era uma cidade romana Uma cidade forte romana Ele recebeu A cultura grega Porque também Era uma região grega Que depois foi dominada Pelos romanos E seu pai Comprou a cidadania romana O que dava a Paulo A possibilidade de viajar Para todo o império romano Livremente Nós podemos dizer assim Como se ele tivesse Passaporte romano Para andar em todo O império romano Em toda a volta Do mar Mediterrâneo Paulo sabia o grego Sabia o hebraico Porque era judeu E certamente sabia o latim E aos 15 anos De idade Ele foi para Jerusalém Onde ele estudou a Bíblia E as tradições judaicas Na escola de Gamaliel Você pode ver isso Lá nos atos dos apóstolos 22, 3 e outras passagens E ele tornou-se então Um rabino Deve ter aprendido A profissão De curtidor de couro Celeiro Mexia com couro Fabricante de tendas E ele era fariseu Radical Os fariseus Assim radicais No cumprimento Daquelas prescrições De Moisés Por volta do ano 33 ou do ano 34 Paulo aí aos 28 anos De idade Mais ou menos Ele era severo Perseguidor dos cristãos Aprovou Como a gente vê Nos atos apóstolos O martírio De Santo Estevão E se converteu Quando o próprio Jesus O próprio Senhor Lhe apareceu Na estrada de Jerusalém Para Damasco Onde ele foi batizado Por Ananias Em Damasco Aquela conversão Extraordinária Cristo o escolheu De fato Para levar a boa nova Aos gentios Ou seja Aqueles que não eram judeus Os gregos pagãos Como diziam Lá nos atos apóstolos Nós encontramos Essa citação Em 9,18 Eu lhe mostrarei Tudo O que terá de padecer Pelo meu nome Eu lhe mostrarei Tudo O que terá de padecer Pelo meu nome E de fato O Paulo Padeceu muito Pelo nome de Jesus Muito Foi perseguido Muitas vezes Foi apedrejado Foi preso Foi flagelado Foi náufrago Várias vezes Como ele mesmo conta E por fim Preso em Roma Depois decapitado Pelo imperador Nero São Lucas relata Três vezes O acontecimento Fundamental Para a vida da igreja Que foi Esta conversão Extraordinária De São Paulo No caminho de Damasco Você pode ler isto Em Atos 9,1 Depois 22,5 26,9 E também Em Gálatas 1,12 E seguintes Então o fato de Esta conversão de Paulo Ser contada quatro vezes No Novo Testamento Em Gálatas E depois três vezes Nos Atos Apóstolos Mostra a importância Desse fato O escritor Joseph Rolfner Que eu disse Que escreveu Um livro muito importante Sobre a vida De São Paulo Ele citando Um outro escritor Chamado Feine Um dos melhores Conhecedores Do apóstolo São Paulo Ele supõe Que São Paulo Pudesse estar Aos pés Da cruz de Jesus Com outros sacerdotes Judeus Na crucificação De Jesus E imagina Que a futura Conversão de Jesus Possa ter sido Uma grande graça Obtido no Calvário Como daquele centurião Romano Que exclamou Verdadeiramente Este homem Era filho de Deus Isto Rolfner Cita No seu livro Paulo de Tarso Então Pode ser que realmente Paulo tenha estado Aí Aos pés da cruz De Jesus Nada é impossível Porque ele era Um perseguidor Dos cristãos E ele podia estar ali Exatamente Promovendo A crucificação De Jesus Mas isso não é certo Em seguida A sua conversão Paulo permaneceu Num lugar perto De Damasco Chamado de Arábia Por três anos E certamente Neste retiro Paulo compreendeu Que era ser Verdadeiramente Um crente E aprendeu a rezar De verdade Entendeu que O que ele chamava De zelo Pelas tradições Paternas Lá dos judeus Ele aprendeu A interpretar A luz Do evangelho Então Ele experimentou A verdadeira fé Que Deu sentido A todas as coisas Que ele já conhecia E acalmou Assim o seu coração De fato Inquieto Então Ele experimentou Que aquele que está Em Cristo É uma nova criatura Como depois Ele escreveu Lá Em 2 Coríntios 3.17 Paulo sentiu-se Uma nova criatura Não mais aquele Fariseu judaico Rabino da lei Radical Mas agora Ele experimenta O que é ser Uma nova criatura Em Cristo Jesus Toda a teologia De Paulo Meus irmãos Está baseada Na união Com Cristo Que é o princípio O meio E o fim De toda A doutrina cristã A gente nota isso Com muita clareza Para Paulo Não houve a crise Da teologia moderna Que contrapõe Um Cristo da fé Com um Cristo da história Como que era Como quis O teólogo Rudolf Bartmann Por isso Eu estou convencido Com Cristo Ele dizia Eu estou crucificado Com Cristo Já não sou eu Quem vive Paulo dizia É Cristo Que vive em mim Veja bem Essa frase de São Paulo Em Gálatas 2.20 É marcante Eu estou crucificado Com Cristo Quer dizer Eu morri Eu não existo Eu só vivo Para Cristo Já não sou eu Quem vive Quer dizer Eu abdiquei Da minha vida Já não sou eu Eu quem vive É Cristo Que vive em mim Então a teologia De Paulo Foi tão assim Eloquente Tão forte Que alguns Que a compreenderam Mal Até tentaram Jogá-la contra os evangelhos Como se fossem Incompatíveis Mas a igreja Assistida Guiada pelo Espírito Santo Que sempre ela é Soube ver Exatamente Nos ensinamentos De São Paulo Aquilo que é De fato Inspirado por Deus Porque Paulo Não foi apóstolo Paulo Não ouviu Jesus pessoalmente Ele recebeu O evangelho Por revelação Como ele disse Mas a igreja Os apóstolos Sentiram Que era a mesma Revelação Que eles tinham recebido Diretamente Dos lábios De Jesus Paulo De certa forma Meus irmãos Trazia Do judaísmo A semente De toda A fé católica Que iria então Desabrochar nele Com a graça de Cristo Assim Jesus Preparou esse homem De fogo Para ser aquele Que levaria O seu nome Aos pagãos Aos reis E aos filhos De Israel Tendo sido Apreendido Por Cristo Como ele mesmo diz Lá em Filipenses 3.12 Ele sentiu A mão do Senhor Pesar sobre ele E sentiu Sua vocação Definida Tanto é que Paulo dizia Aos coríntios Ai de mim Se eu não evangelizar Ai de mim Se eu não evangelizar 1 Coríntios 9.16 Ele dizia Não é honra Nem glória Para mim evangelizar Era uma missão Que eu recebi Do Senhor E ai de mim Se eu não evangelizar É uma frase Que serve para cada um De nós Batizado De certa forma Porque cada um De nós Como disseram Os nossos bispos Aqui em Aparecida Todo cristão Todo batizado Deve ser Um discípulo Mas também Missionário De Cristo Evangelizador Porque não tem coisa Mais importante Meus irmãos Do que nós levarmos Deus para as pessoas Levarmos Jesus Cristo Para as almas Para que elas sejam salvas Então toda a bagagem Bíblica Que São Paulo Adquiriu Como rabino Lá na escola De Damaliel Foi muito importante Para que a luz De Cristo Joasse em sua mente E fizete dele O maior teólogo Cristão Certamente De todos os tempos Em cujos escritos Nós sabemos muito bem Todos os demais teólogos Se debruçaram E se debruçam Muito bem No ano 36 Mais ou menos Ou 37 Então Paulo Se encontrou Com São Pedro E com São Tiago Em Jerusalém Você vê isso lá Em Gálatas 1.18 E depois Ele voltou Para a sua cidade Tarso Conforme ele narra Em Atos 9.26 Já que ele foi expulso De Jerusalém Porque em Jerusalém Ele começou a pregar Que Jesus Cristo era Deus E os judeus O expulsaram de Jerusalém Paulo então voltou Para a sua cidade De Tarso E ali Ele ficou por cerca De cinco anos Até o ano 42 Deve ter ficado ali Do ano 37 Até o ano 42 Ali Quem sabe meditando Estudando Refletindo Parece que Paulo Passou alguns anos Nesse silêncio Aguardando talvez Um sinal Um chamado de Deus É algo que também Acontece conosco Não é? Muito bem As palavras do profeta Lá nas Lamentações Esperar em silêncio A gente encontra isso Lá em Lamentações 3.26 Podem ter sido para ele Um programa de vida Neste período Exatamente Paulo Que era assim Afoito Teve de aprender Uma frase Que a Bíblia repete Em vários lugares Espera no Senhor Sofre as demoras de Deus Como diz lá o Eclesiástico 2.3 Sofre as demoras de Deus Às vezes a gente É um tanto afobado Um tanto apressado Então Paulo também Passou cinco anos Lá depois da sua conversão Em Tarso Certamente revendo Tudo o que ele tinha Aprendido no judaísmo Na escola de Gamaliel Mas agora A luz Do cristianismo Só os grandes homens Meus irmãos São capazes de colocar A vontade de Deus Acima da sua própria vontade É exatamente o que Paulo fez Paulo era um erudito Ou seja Um homem muito culto Completamente diferente De São Pedro E dos demais apóstolos Que era um homem simples Sem cultura Paulo não Paulo era culto É importante notar Que Deus usou Todos os talentos humanos De São Paulo Para a sua enorme missão apostólica Ele aprendeu A eloquência De discutir E dominar A língua grega Por exemplo Paulo chega na Grécia Em Atenas Que era a capital Da cultura do mundo E Paulo vai lá No areópago De Atenas Aos pés ali Do Parthenon E você vê lá isso Em Atos 17 e 28 E ali Paulo fala em grego Para os maiores filósofos gregos Do mundo Em Atenas É uma coisa impressionante Como é que Paulo tinha cultura Ele cita Uma passagem Do seu compatriota Arato Que também está Numa oração Do poeta Cleanto A Júpiter Somos da sua raça Paulo cita os filósofos gregos Ali É impressionante Então que Paulo não só tinha A cidadania romana Ou seja Tinha passaporte romano E podia andar Por todo o império romano Mas Paulo Podia chegar Na Grécia A falar em grego Em Roma Falar em latim E em Jerusalém Falar em hebraico É importante destacar isso Para você também Para que você saiba Que Deus usa O seu potencial Se você é médico Engenheiro Seja o que for Filósofo Use tudo isso A serviço de Deus Do reino de Deus Da propagação Do reino de Deus Como São Paulo Usou Por que ele pôde fazer Tantas viagens Por tantos lugares O que Pedro não fez A mesma coisa Porque Paulo Ele tinha exatamente Essa eloquência Que Pedro não tinha Na primeira carta Aos Coríntios Capítulo 15 Versículo 32 Ele cita duas frases Tiradas De Menandro Que era um desses filósofos Comamos e bebamos Porque amanhã Morreremos E também ele cita Aquele provérbio As más companhias Corrompem os costumes Tudo isso São citações De filósofos gregos Na epístola A São Título Aquele seu fiel bispo Que ele colocou Na ilha de Creta Ele cita Epimenides Enfim Paulo tinha Toda essa cultura E ele usou Toda essa cultura Grega Do seu tempo A serviço da fé Foi grande O trabalho intelectual Dele Suas treze cartas Mostram isso Certamente tudo isso Foi fruto Desses longos anos De meditação Estudo Oração Sofrimento E aí nasceu Meus irmãos A teologia paulina Que hoje nós bebemos Paulo escreveu Dois tipos de cartas Escreveu cartas Às comunidades Onde ele já tinha passado Ou comunidades Que ele fundou Ou comunidades Onde ele ia Então você vê A carta aos romanos Você vê a carta aí Duas aos coríntios Na verdade Nós sabemos Que ele escreveu Quatro cartas Aos coríntios Mas infelizmente Duas se perderam E ele escreve A carta aos efés Onde ele ficou Três anos Escreve a carta A carta aos gálatas Onde ele passou Aos colossenses Em Colosso Aos filipenses Em Filipos Aos tessalonicenses Todas essas cidades São cidades ali Onde Paulo fez Aquelas três viagens apostólicas Que hoje é a região da Turquia Muito bem E depois Paulo escreve também Duas cartas especiais Que são as cartas A dois bispos A dois convertidos Timóteo e Tito Que ele ordenou bispo E colocou em duas cidades Muito importantes Timóteo na cidade de Éfeso Que era uma cidade Muito grande Com 300 mil pessoas Era a capital da província romana Da Ásia Menor Onde o imperador romano Tinha inclusive Seus templos ali Onde existe até hoje Ainda a biblioteca famosa Daquele escritor romano Chamado Celso E assim por diante E depois colocou Tito na ilha de Creta Ali perto da Grécia E ele escreve Essas cartas pastorais A Tito E a Timóteo Exatamente dizendo Como é que ele devia escolher Os presbíteros Os bispos Os diáconos Como é que devia ser o bispo Enfim São cartas pastorais Mostrando que a igreja Que nós temos hoje É a mesma igreja Lá do tempo de Cristo Lá do primeiro século De São Paulo Isso é muito importante A gente notar Muito bem meus amigos A gente Vê nesse homem São Paulo Realmente Um homem que conheceu A Cristo E seu evangelho Profundamente Na contemplação Do mistério de Cristo Como Paulo gostava de dizer Mas isso não dispensou A sua base cultural Religiosa anterior Ele diz aos gálatas E também aos corintios Sobre isso Asseguro-vos irmãos Que o evangelho Pregado por mim Não tem nada de humano Não o recebi Nem o aprendi De homem algum Mas mediante uma Revelação De Jesus Cristo Se vê lá em Gálatas 1.11 Paulo diz Não o recebi O evangelho Nem o aprendi De homem algum Mas mediante uma Revelação De Jesus Cristo Paulo tinha Realmente revelações De Cristo Visões de Cristo Que orientava O guiava Nesta época Barnabé São Barnabé Que segundo uma tradição Era primo de São Paulo E que era discípulo Dos cristãos Em Antioquia Ali naquela cidade Da Síria Onde São Pedro Tinha estabelecido A primeira comunidade Cristã Então ali Barnabé Levou Paulo Para Antioquia De Tarso Para Antioquia Que não era muito longe Por volta do ano 44 Paulo e Barnabé Foram encarregados Pela comunidade Cristã Ali de Antioquia Para levar A ajuda financeira Aos irmãos pobres De Jerusalém Que passavam Por uma grande crise Antioquia Antioquia É importante A gente destacar Isso era a terceira Maior cidade Do Império Romano Logo depois de Roma E Alexandria No Egito Antioquia Tinha mais de 500 mil Pessoas Na época Era a residência Do representante Do imperador Na Síria E ele estava Estava destinada A ser depois de Jerusalém A segunda mãe Da igreja Porque Pedro Foi para ali E fundou A primeira comunidade Cristã Os atos apóstolos Dizem que ali Os galileus Passaram a ser chamados De cristãos Então aí Paulo viveu 20 anos Aí Antioquia E daí ele partiu Para evangelizar O mundo pagão Era o lugar ideal Para a expansão Da fé cristã Era como que A Paris do Oriente O filósofo Renan Francês Retratou Antioquia No seguinte termo Dizendo o seguinte Para você ter uma ideia Ele dizia Renan dizia Era uma mistura Jamais vista De charlatãs Comediantes Feiticeiros Sacerdotes Impostores Bairarinas Heróis de circo E de teatro Era uma cidade De corridas Jogos De gladiadores Bailes Cortejos E bacanais Um luxo desenfreado Toda loucura Do Oriente As superstições Mais doentias E as orgias Mais fantásticas Era o sonho E os seus cultos Desenvolvendo Essa realidade São Paulo logo começou A pregar Ele foi a Jerusalém Foi recebido Pela comunidade cristã Como eu já disse Depois de convertido Permaneceu com eles Saindo e entrando Em Jerusalém E pregando destemidamente O nome de Jesus E ali ele foi logo Perseguido E Jesus lhe disse Apressa-te E sai logo De Jerusalém Porque as gentes Aqui não receberão O seu testemunho A meu respeito Vai Porque eu te enviei Para longe Aos gentios Você vê lá E Paulo narrando isso Em Atos 22 17 Então Cristo guiava Paulo pelas mãos Em Antioquia Ele teve um êxtase Marcante Que ele narra Na segunda carta Aos corintios E que foi Uma das maiores lições Que Paulo recebeu Paulo foi estar com Pedro Como ele conta Na carta aos gálatas Depois de seu retiro Nas Arábias Três anos Ele diz depois Subi a Jerusalém Para conhecer Quefas Pedro E fiquei com ele Quinze dias Dos outros apóstolos Não vi mais nenhum A não ser Tiago Irmão do Senhor Tiago Que depois foi bispo De Jerusalém É Tiago menor E segundo os atos Dos apóstolos Como a gente pode ver Em Atos 9 26 11 29 E 15 2 São Paulo fez Três viagens A Jerusalém Antes de visitar Por duas vezes A Galícia Então o grande apóstolo Realizou três grandes viagens Missionárias Em terras pagãs Fundando comunidades cristãs Na Ásia menor Que hoje é a região Da Turquia E depois na Grécia Em Atenas Corinto E ele não Impunha aos pagãos Nem a circuncisão Nem as obrigações Da lei De Moisés Mas Concedia-lhes O batismo Depois de evangelizados Por isso Paulo foi fortemente Perseguido pelos judeus E também sofreu Forte oposição Dos cristãos Vindos do judaísmo Porque esse chamado Judaizantes Cristãos Vindos do judaísmo Queriam que os pagãos Fossem circuncidados Antes do batismo E abraçassem A lei de Moisés Mas Paulo era contra isso Paulo dizia Não, não é preciso mais A circuncisão Lá Estabelecida por Abraão E nem mais é preciso Cheguir a essa lei de Moisés Nós temos agora A lei de Cristo E temos o batismo Então Paulo Lutava contra isto Pesadamente Bem, eu gostaria De me deter agora Um pouco Nas viagens apostólicas Que São Paulo fez Porque elas foram Muito importantes A primeira viagem Apostólica Missionária De São Paulo Que você pode ler Aí no capítulo 13 Dos Atos dos Apóstolos Foi nos anos 45 a 48 Por isso Durante 3 anos Paulo viajou Na sua primeira Viagem apostólica Por inspiração Do Espírito Santo Ele e Barnabé E São Marcos O evangelista Eles foram enviados A pregar aos gentios Repito No capítulo 13 Dos Atos dos Apóstolos Você pode ler isso Eles partiram Ali de Antioquia Para a ilha de Chipre Que fica ali No Mediterrâneo Próximo Era bom você olhar Isso no mapa Se você pegar A sua Bíblia Normalmente na Bíblia Você encontra Ou no começo Ou no final O mapa Ali dessa região De mortas As viagens De São Paulo Então era bom Que você Pudesse acompanhar Por aí Paulo saiu De Antioquia Atravessou O Mediterrâneo Até a ilha de Chipre Que era uma ilha importante E ali na ilha de Chipre Ele Paulo Barnabé E Marcos Estiveram na cidade De Salamina De Pafos Depois Perga Da Panfilha Onde o evangelista Marcos O abandonou Parece que houve Algum desentendimento Entre eles Depois tiveram Uma outra Antioquia Chamada Antioquia Da Psídia Que não é Antioquia da Síria Depois Depois Estiveram na cidade De Icônio Listra E Derbe Tudo isso Na Turquia E depois Voltaram A Antioquia Da Síria E depois Foram para Jerusalém Então Paulo Aí gastou Três anos Veja Do ano 45 A 48 Visitando Essa cidade Você lembra Os artes Apóstolos A partir do capítulo 13 Você vai ver Que Paulo Foi perseguido Nessa cidade Ele tinha que sair De uma cidade E fugir para outra Porque os judeus Os perseguiam Os judeus Não admitiam Que o judaísmo Fosse também Dividido com Outros povos Como Paulo queria Bem É indispensável Portanto Que o leitor Releia Você releia Atentamente Os artes Dos apóstolos As cartas De São Paulo Para você se inteirar Então detalhadamente Da vida E de toda A fabulosa Ação apostólica Desse grande apóstolo Nesses escritos São Paulo Traçou as bases De toda a teologia Católica É importante Você entender isso Então lendo tudo isso Nós compreendemos Aquilo que Jesus Diz aos apóstolos Na última ceia Muitas coisas Eu ainda tenho A dizer-vos Mas vocês Não estão preparados Para ouvir agora Quando vier o paráclito O Espírito da verdade Ensinaram-vos A toda a verdade Você diz lá em João 16, 12, 13 Jesus não teve tempo De ensinar tudo Para os apóstolos Mas deixou Que o Espírito Santo Ensinasse E tantas coisas Maravilhosas Que Jesus Não teve tempo De ensinar Paulo Ensinou O Espírito Santo Ensinou A nós Através de São Paulo Por meio de São Paulo Doutor Em Sagrada Escritura O Espírito Santo Ensinou Ensinou Todas essas maravilhas Bem, no ano de 49 Depois que Paulo Terminou a primeira Viagem apostólica dele Que foi em 48 Houve o importantíssimo Concílio de Jerusalém Que está narrado lá No capítulo 15 Dos Atos Apóstolos O que foi esse primeiro Conselho de Jerusalém Em 49 Foi que Como eu disse Quando Paulo e Barnabé Estavam em Antioquia Os cristãos Vindo de Jerusalém Começaram a ensinar Em Antioquia Que era preciso Que fossem Primeiros circuncidados Antes de ser batizado Paulo e Barnabé Não concordaram com isso E depois Eles então foram Para Jerusalém Resolver com os apóstolos Essa questão E ficou tudo resolvido Lá Em Atos 15 Você vê essa narração Onde Pedro e Tiago Decidem Não, não é preciso mais A circuncisão Basta que Os cristãos Se abstenham De comer carnes Sacrificadas aos ídolos Se abstenham Da fornicação Fornicação Que é o que A vida sexual Fora do casamento Antes do casamento E não precisa mais A circuncisão Paulo ficou muito feliz E aí com Barnabé Ele vai fazer então A segunda viagem E ele vai anunciar isso Para os pagãos Com muita alegria Ele voltou de Jerusalém Para Antioquia E partiu para a segunda viagem Que aí foi do ano 49 a 52 Mais três anos Tinha gastado três anos Na primeira viagem Gaste mais ou menos Três na segunda E você pode ler isso aí Nos Atos dos Apóstolos No capítulo 15 Então ele pregou Alegremente aos gentios Que não precisam mais Da circuncisão E Paulo Daí já está acompanhado Por novos discípulos Como por exemplo Silvano Ele passou de novo Por aquelas cidades Que já tinha ido Na primeira viagem Como Derbe Listra Icônio E Antioquia da Psíria Chegaram à Galáxia A Troade Onde se juntou a ele São Lucas Que se converteu E também Se juntou a ele São Timóteo Interessante que Paulo Ia convertendo As pessoas E ele chamava Esses jovens Mais líderes Como Timóteo Tito Lucas Silvano Para o acompanhar Paulo formava discípulos E aí ele passa Por muitas cidades Neápolis Filipos Tessalônica Bérea Vai até Atenas Vai a Corinto Aí já está na Grécia Onde ele permaneceu Por exemplo Em Corinto Dois anos E conheceu ali Inclusive O proconso romano Galeão No ano 52 E depois Ele volta Para Antioquia Então Paulo Nesses três anos De 49 a 52 Fez a segunda Viagem apostólica De 49 a 50 Ele deve ter ficado Em Filipos Depois vai escrever A Carta aos Filipenses De 50 a 51 Ficou em Tessalônica Fundando ali A comunidade E também A cidade de Bérea Depois de 51 a 52 Ele esteve em Atenas Pouco tempo Porque os atenienses O rejeitaram E esteve em Corinto Onde escreveu As duas cartas Aos Tessalonicenses Em Corinto Paulo ficou Quase dois anos Porque Corinto Era também Uma grande cidade Interessante que Paulo Não pôde ficar Muito tempo Em Atenas Ele realmente Abandonou Atenas Atenas Ele pregou Os filósofos gregos No Areópago Também ele pregava Lá na chamada Ágora Que era o mercado Dos gregos Mas os gregos Ali de Atenas Eram muito orgulhosos E rejeitaram Paulo Quando Paulo Chegou lá no Areópago E começou a pregar De maneira extraordinária Dizendo para eles Ó gregos Em tudo Os vejo Muito religiosos Tanto assim Que andando pelas Praças e ruas De vocês Encontrei um altar Ao Deus desconhecido Os gregos Tinham tantos deuses Que se houver Algum deus Que a gente não conhece Já vamos deixar o altar Dele aqui Pra ele não ficar bravo Tantos eram os deuses Que eles acreditavam Então Paulo diz Eu venho falar Pra vocês Exatamente Desse deus desconhecido E começa a falar De Jesus Cristo Mas quando ele fala Da ressurreição De Cristo Aí Os ateniês Começaram a zombar Dele Os filósofos Quem sabe Os filósofos Estóicos Os filósofos Pitagóricos Os filósofos Aristotélicos Platônicos Começaram a zombar De Paulo E disseram Nós vamos te ouvir Numa outra ocasião Com quem diz Essa história Não está bem contada Mas interessante Que Os atos apóstolos Narram que ali O areopagita Chamado Dionísio Ou seja Aquele que cuidava Do areópago Se converteu E segundo a tradição Da igreja Dionísio Depois se tornou Inclusive bispo E santo Em Paris E a tradição Coloca isso Bem Então aí Paulo termina A sua segunda viagem Por volta do ano 52 E ele Volta para Antioquia E depois vai fazer A terceira viagem E a terceira viagem Missionária de Paulo Foi de 53 Até 58 Aí Paulo já gastou Cinco anos Então você veja Três anos na primeira Mais três na segunda Já são seis Mais cinco Na terceira Já são onze Paulo partiu de novo De Antioquia Que era ali o seu Como que quartel general E aí ele foi com Tito Com Timóteo Com Gaio E com outro chamado Aristarco Você pode ver lá em Atos 19 e 29 E eles seguiram para Éfeso Onde Paulo ficou três anos É impressionante Essa estadia de Paulo Em Éfeso Como você pode ver lá em Atos 18 E seguintes Porque como eu disse Éfeso era uma cidade Importantíssima Eu já estive em Éfeso Três vezes Nas peregrinações De São Paulo Que são realizadas Pela Canção Nova Com a obra de Maria Guiando vários grupos E ali em Éfeso Você pode ver muitas coisas Por exemplo Ali em Éfeso Existe anfiteatros ainda Do templo dos romanos Templos dos imperadores romanos Porque os imperadores Eram considerados Deuses que eram assim Venerados Você pode ver lá ainda Ruas calçadas e mármores Dois quilômetros E ruas que eram cobertas Você pode ver Por exemplo A grande Basílica Só que agora Ela está em ruínas Basílica de São João Onde está o túmulo de São João Porque São João Morou ali em Éfeso Com Nossa Senhora Durante um bom tempo No alto das montanhas De Éfeso Está a casinha Onde Nossa Senhora Viveu com São João Está lá até hoje Foi descoberta Pelos arqueólogos Numa visão Que teve Santa Ana Emerique Ou a Beata Ana Emerique Enfim Éfeso Era uma cidade Como eu disse A capital da província romana Da Ásia Menor Então Paulo ficou ali Três anos E Paulo só saiu dali Quando ele realmente Começou a ser muito perseguido Pelos pagãos Quando ele começou A questionar os deuses E o povo começou A abandonar os deuses E começou a dar prejuízo Para os fabricantes De estátuas de deuses Então Paulo Começou a ser altamente perseguido E teve que deixar Éfeso Mas ali Paulo ficou Desde o ano 54 Até o ano 57 E ali em Éfeso Nesses três anos Ele escreveu A carta aos Gálatas Por volta do ano 54 Escreveu a primeira carta Aos Coríntios Aí por volta de 56 57 escreveu A segunda carta Aos Coríntios E fugiu De Éfeso Em 57 58 E depois ele escreveu A carta aos Romanos Em 58 E fez então A última viagem A Jerusalém Então Paulo aí Ficou nesses cinco anos Viajando Principalmente Gastando o seu tempo Em Éfeso E gastando o seu tempo Em Corinto Por isso que Nós temos aí As cartas aos Efésios E a carta aos Coríntios No fim dessa terceira viagem Logo que Paulo Entrou em Jerusalém Os judeus Voltaram ao ataque A Paulo Paulo foi preso Você pode ver em Atos 21 Compareceu diante do Sinédrio Que é o O tribunal maior Dos judeus E para escapar da morte Ele foi transferido Para Cesareia Pelas autoridades romanas Cesareia É uma cidade que fica Mais na 100 quilômetros De Jerusalém A beira-mar mediterrâneo Onde tinha lá o palácio De Poncho Pilatos E do governador romano E aí Em Cesareia Paulo compareceu Diante do procurador romano Félix E o rei Herodes Agripa Depois de dois anos 58 Até 60 Paulo apelou Para ser julgado Pelo imperador Porque Paulo percebeu Que se ele fosse julgado Em Jerusalém Os judeus o iam matar Então como ele era Cidadão romano Ele tinha direito a isso Ele apelou Para ser julgado Pelo imperador romano E foi Você vê isso Lá em Atos 25, 11 E aí a gente percebe Meus irmãos Como era séria Essa questão Das pessoas Ser cidadão romano Um simples cidadão Como Paulo Apela para César Para Roma E foi levado Para Roma Acompanhado por São Lucas Ele partiu Preso Guardado por um centurião Depois de terem Naufragado na ilha de Malta Que Paulo conta Inclusive ali Uma cobra O mordeu Uma cobra venenosíssima Mas não aconteceu nada E os maltenses Ficaram impressionados Achando que Paulo Realmente era um Super-homem Ou um semideus Por causa disso Muito bem Ali passaram o inverno Depois chegaram em Roma Por volta do ano 61 Do ano 61 Até o ano 63 Paulo teve Seu primeiro cativeiro Em Roma E aí ele escreveu As chamadas Cartas do cativeiro Aquelas quatro cartas A Filemon Aos Efésios Aos Colossenses E aos Filipenses Essas quatro cartas Paulo escreveu Quando ele estava preso Em Roma De 61 Até 63 A Filemon Aos Efésios Aos Colossenses E aos Filipenses Bem Em Roma Paulo foi Inocentado E solto Não foi condenado Aí nessa primeira vez Não Paulo foi solto Do ano 63 Até 66 Paulo deve ter feito Viagens pelo Oriente Talvez tenha chegado A Espanha Como era o seu desejo Como ele fala lá No capítulo 15 Da Carta aos Romanos Em 66 67 Ele escreveu As epístolas A Timóteo e a Títula Aquelas epístolas pastorais Lá no final da sua vida E em 67 Ele teve o seu segundo cativeiro Em Roma Preso em Roma de novo Onde ele escreveu A carta A segunda carta A Timóteo E sofreu O martírio Com São Pedro Por volta do ano 68 69 Aí Na cidade de Roma Então Aí você tem meus irmãos A história A vida Todo o trabalho Desse grande homem Que foi São Paulo Repito Se você quiser aprofundar isso Leia os atos dos apóstolos E leia O livro muito bom De Josef Rufner Que é da editora Quadrante Paulo de Tarso Meus caros amigos e amigas Dando sequência Ao estudo que nós estamos fazendo Da história da igreja No primeiro século Eu gostaria de falar um pouco também Sobre a liturgia No primeiro século Essa liturgia Se desenvolveu Com o ensino direto Dos apóstolos Por onde eles passavam Já nos primórdios da igreja Começaram A compreender Os sete sacramentos Instituídos pelo próprio Cristo Uma vez Que eles Tem clara A fundamentação Dos evangelhos E também Nas cartas Dos apóstolos Nós vemos o batismo Bem narrado Em Mateus 28, 19 Quando Jesus Diz para os apóstolos Ide Batizai a todos Quem crer e for batizado Será salvo Também o sacramento da crisma Foi logo entendido Pelos apóstolos Como nós podemos ver Em Atos 8, 14 e 17 Quando São João E São Pedro Desceram para a Samaria E crismaram Aquele grupo de cristãos Que tinham sido evangelizados Batizados A Eucaristia É amplamente relatada Nos evangelhos Pelo próprio Jesus Na Santa Ceia E também São Paulo Na primeira carta Aos Coríntios No capítulo 11 Ele fala da Eucaristia Com toda clareza Também o sacramento Da confissão Foi muito claramente Entendido pelos apóstolos Porque Jesus Lá em João 20 e 22 No primeiro dia Da ressurreição Jesus institui O sacramento Da confissão Quando ele disse Para os apóstolos Lá no cenáculo No domingo Da ressurreição Recebei o Espírito Santo A quem vocês Perdoarem os pecados Os pecados serão perdoados A quem vocês Não perdoarem os pecados Os pecados Não serão perdoados Então A gente percebe Com muita clareza Como Jesus Instituiu a confissão O sacramento Da ordem Também fica bastante claro Na Santa Ceia Quando Jesus Disse para Os apóstolos Fazer isto Em memória De mim Então quando ele Manda os apóstolos Fazerem isto Em memória deles Ou seja, celebrarem A Eucaristia Perdoar os pecados Ir pelo mundo Batizando Pregando Evangelho Jesus estava ali Instituindo então O sacramento Da ordem Depois vemos A unção dos enfermos Que São Tiago Que São Tiago Deixa bastante claro No capítulo 5 Versículo 13 E o matrimônio Onde nós vemos Jesus ratificando Aquilo que Já estava lá No livro do Gênesis Em Mateus 19 46 A gente vê Claro Jesus dizendo Não separe o homem O que Deus Uniu Então se Deus É quem une Então é um sacramento Então assim Nós percebemos Que todos os sacramentos Foram instituídos Pelo próprio Jesus A igreja garante isso A igreja não inventou Nenhum dos sacramentos A igreja não Descobriu nada A igreja apenas Entendeu Os apóstolos entenderam Já no primeiro século Aquilo que Jesus Tinha deixado Como canais Para que A graça da salvação Da redenção Que ele tinha conquistado Com seu sangue Na cruz Na sua morte Na ressurreição Pudesse então Ser levada a todos os homens Por todos os séculos E uma coisa Que nós precisamos entender Muito bem Meus irmãos É que Jesus Ele não quis Entregar A graça da salvação Diretamente Mas ele quis Que fosse feito Através da igreja Através dos apóstolos É por isso que O documento Do concílio vaticano Segundo A luma em gentio Diz com toda clareza Que a igreja É o sacramento Universal Da salvação Ou seja Jesus deixou Os sete sacramentos Sacramentos São sinais sagrados O próprio Jesus É o grande sacramento Do pai Mas Jesus Quis que Ele mesmo Continuasse Na igreja A igreja Fosse o seu corpo Místico Ou seja O prolongamento Da sua presença Entre os homens E ele quis Que a igreja Os apóstolos Fossem aqueles Que ministrassem Administrassem Distribuíssem Os dons Da salvação Por isso Encombeu Que os apóstolos Batizem Que os apóstolos Crismem Que os apóstolos Ministrem A confissão A eucaristia E todos os sacramentos É muito importante Nós entendermos isso Aos poucos Então Os apóstolos E a igreja Foi entendendo O significado De cada sacramento A celebração Da eucaristia Foi celebrada Desde o início Nos domingos O grande São Justino Que morreu Marte no ano 165 Ele deixou escrito Como é que era A celebração Da eucaristia Já aí no segundo século Ou seja Se referindo Também Ao início São Justino Diz assim Reunimos-nos Todos No dia do sol O dia do sol É o domingo Porque é o primeiro dia Após o sábado Dos judeus Mas também O primeiro dia Em que Deus Extraindo A matéria Das trevas Criou o mundo E nesse mesmo dia Jesus Cristo Nosso salvador Ressuscitou Dentre os mortos Então aí na obra Apologia Capítulo 1 No parágrafo 67 São Justino Que morreu O mártir em Roma No ano 165 Deixa esse relato Um outro grande Santo e doutor Um grande santo Da igreja Santo Inácio De Antioquia Que foi bispo Antioquia Sagrado Bispo por São Pedro E que morreu No ano 107 Em Roma Morto pelos leões No coliseu De Roma Santo Inácio De Antioquia Disse na carta Que ele escreveu Aos magnésios Ele disse o seguinte Aqueles que vivem Segundo a ordem Antiga das coisas Voltaram-se Para a nova esperança Não mais observando O sábado Mas sim o dia Do Senhor No qual a nossa vida É abençoada Por ele E por sua morte Então você percebe aí Que desde o ano 107 Ou seja Santo Inácio De Antioquia Foi discípulo De São Pedro Ele ouviu São Pedro Então a igreja Já celebrava A Santa Missa No sábado Ele fala Não mais observando O sábado Mas sim o dia Do Senhor O domingo Então vejam que Não é uma invenção Da igreja Guardar o domingo Ao invés do sábado Não É porque o domingo É o primeiro dia Da nova criação O primeiro dia Em que o próprio Cristo Instituiu Para celebrar a Eucaristia Porque o dia Que ele ressuscitou Os apóstolos entenderam E sempre fizeram assim Na carta aqui Santo Inácio De Antioquia Escreve Aos Efésios Ele diz o seguinte Cuidai pois De reunir-vos Com mais frequência Para dar a Deus Ação de graças E louvor Pois Quando vos reunis Com frequência Abatem-se As forças De Satanás E desfaz-se O malefício Pela vossa União na fé Nada melhor Que a paz Que aniquila Toda a guerra De poderes Terrestres E celestes Veja que bonito Meus irmãos Do que esse santo Que morreu no ano 107 Discípulo de São Pedro Dizia Pois quando vos reunis Com frequência Abatem-se As forças De Satanás E desfaz-se O malefício É o fruto Principal Da Eucaristia A Eucaristia Quebra realmente O poder do demônio Bem E ele ainda fala Na carta Aos Filadélfios Santo Inácio De Antioquia Ele quando foi preso Em Antioquia Na Síria Levado para Roma Ele durante Essa trajetória Que deve ter durado Uns 10 dias Ou mais Ele escreveu Sete cartas As comunidades cristãs Que já haviam Ali na região Da Turquia Então aos cristãos De Filadélfios Da Filadélfia Ele escreve o seguinte Sede solícitos Em tomar parte Numa só Eucaristia Por quanto Uma é a carne De nosso Senhor Jesus Cristo Um o cálice Para a união Com seu sangue Um o altar Assim como Um é bispo Junto com seu Presbitério E diáconos Então você percebe Que a Eucaristia Já era celebrada Desde esse primeiro século Ele fala bem claro A palavra Eucaristia Eucaristia Quer dizer Ação de graças Por exemplo Quando você vai na Grécia Alguém quer te dizer Muito obrigado Ele diz Eucaristô Eucaristô Muito obrigado Eucaristia Quer dizer Ação de graças E aí então Santa Inácio de Antioquia Já fala do bispo Já fala do presbítero E já fala do diácono Eu acho isso Muito interessante Muito importante Porque mostra que Essa igreja que nós vivemos hoje A missa que nós celebramos hoje O bispo que nós temos hoje O presbítero O sacerdote Os diáconos Isto nós temos Desde o primeiro século Ou seja Há dois mil anos A igreja Vive do mesmo jeito Bem meus irmãos Vários documentos Do primeiro século Portanto Nos ajudam a conhecer A vida dos primeiros cristãos Neste tempo Um documento belíssimo É a chamada Didaquê A didaquê Era também chamada De doutrina Dos doze apóstolos É como que assim O primeiro catecismo Que a igreja teve Não é Daquilo que É Os homens Que conviveram Com os apóstolos Colheram deles É como um antigo Manual da fé cristã Que deve ter sido Escrito por volta Do ano 90 No ano 100 Veja São João ainda Deveria estar vivo Foi escrito Foi escrito na Síria Ou talvez na Palestina Ou talvez até mesmo Em Antioquia Onde eram os lugares Mais fortes Da igreja Os antigos padres Falavam muito Da didaquê O que lhe dá Então um valor Muito especial Trata-se de um Pequeno tratado De moral Para os catecúminos Aqueles que se preparavam Para a primeira Eucaristia É um antigo Ritual litúrgico Que traz também Instruções relativas A vida da comunidade A didaquê Esse documento antigo Do século I Foi encontrado Só no ano De 1873 Com duas cartas Do Papa São Clemente De Roma Que foi Papa Por volta Exatamente do ano 96 E também A chamada Epístola de Barnabé Tudo isso Foi encontrado Na biblioteca Do hospital Do Santo Sepulcro Em Constantinopla Pelo Arcebispo grego Filoteu Briênios Então por volta De mil Exatamente No ano de 1873 A didaquê Fala sobre o batismo Fala sobre a Eucaristia Fala sobre o domingo A escolha Dos bispos Dos presbíteros Dos diáconos Tudo isto Já no primeiro século Então É muito importante Você compreender Que já no primeiro século A igreja tinha Todas essas coisas E eu quero ler Para você Aqui Um pequeno trecho Do que esta Didaquê Esse documento Muito bonito Do primeiro século Fala para nós Porque nem todos Os nossos Queridos ouvintes Tem certamente Esses documentos Em que possa ver Então Três vezes Sobre a cabeça Do batizando Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Antes do batismo Jejuem O que batiza O que é batizado E outras pessoas Então está aí A didaquê No seu capítulo 7 Diz bem claro Como é que se batizava No primeiro século Então Podia ser Veja bem Com água corrente Ou com água Não corrente Podia ser por imersão Ele disse Se não tiver Bastante água Então derrame Água Três vezes Sobre a cabeça Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Então você veja que Esse batismo Por efusão Por derramamento De água Não foi inventado Pela igreja Não Vem do primeiro século De Santo Inácio De Antioquia Que foi Ou melhor Vem da didaquê Dos apóstolos Então vem Dos próprios apóstolos E se vem Dos apóstolos Evidentemente Vem de Jesus Cristo Então conhecendo Esses documentos Antigos Do primeiro século Você vai percebendo Que a igreja Não inventa nada A igreja Simplesmente vive Aquilo que ela Aprendeu com Cristo Através dos apóstolos Então essa é a tradição Que a igreja Recebeu dos apóstolos Por isso pode Batizar Por derramamento De água E não só Por imersão A didaquê Esse documento Do primeiro século Esse catecismo Do primeiro século Nos mostra Como já era celebrada Também a Eucaristia A didaquê diz assim Celebre a Eucaristia Assim Diga primeiro Sobre o cálice Nós te agradecemos Pai nosso Por causa Da santa vinha Do teu servo Davi Que nos Revelaste Através Do teu servo Jesus A ti glória Para sempre Depois diga Sobre o pão partido Nós te agradecemos Pai nosso Por causa da vida E do conhecimento Que nos revelastes Através do teu servo Jesus A ti glória Para sempre Que ninguém coma Nem beba Da Eucaristia Sem antes ter sido Batizado Em nome do Senhor Pois sobre isso O Senhor disse Não deem as coisas Santas aos cães Então você está vendo aí Como é que era celebrada A Eucaristia Já no primeiro século É muito importante Você ir ouvindo isso Entendendo Que o que a igreja faz Ela aprendeu com os apóstolos No primeiro século E estes Aprenderam com Cristo E a Didaquê Ainda continua Dizendo o seguinte Reúna-se No dia do Senhor Para partir o pão E agradecer Após ter confessado Seus pecados Para que o sacrifício Seja puro Esse é o sacrifício Do qual o Senhor Jesus Disse Em todo lugar E em todo tempo Seja oferecido Um sacrifício puro Porque sou um grande rei Diz o Senhor E o meu nome É admirável Entre as nações Então você percebe aí A beleza De como já era celebrada A Eucaristia No primeiro século Esta Eucaristia Meus irmãos Sempre foi o ponto alto Da fé dos cristãos Reproduz a Santa Ceia Tomada por Jesus Com seus apóstolos E que lhes ordenou Fazer isto Em memória de mim E que então Os discípulos Chamavam de Fração do pão Lá em Atos 2.42 20.11 Nós encontramos Essa expressão Fração do pão E que era celebrada No domingo No primeiro dia da semana Como você pode ver aí Em Atos 20.11 Eu quero ressaltar Bem isso Atos 20.11 Para que você saiba Muito bem Que não foi a igreja Que inventou Mais tarde Celebrar a missa No domingo Não Foi Foram os apóstolos Que fizeram Celebrada Especialmente No domingo Logo eles foram Entendendo a palavra De Jesus Logo se firmou Esse sentido Místico Da Eucaristia E vemos lá Que São Paulo Recebeu também Por revelação Aquilo que ele escreveu Na primeira carta Os coríntios No capítulo 10 Versículo 16 São Paulo escreve O cálice de bênção Que consagramos Não é o sangue De Cristo E o pão Que partimos Não é a comunhão Com o sangue De Cristo Jamais os cristãos Deixaram De ter Essa certeza Já no começo Do século 2 A gente vê Também Santo Inácio De Antioquia Que morreu no ano 107 Que eu já acabei De citar atrás Santo Inácio De Antioquia Como eu já disse Quando escreveu A carta aos erminenses Ele falou bem claro A Eucaristia É a carne De nosso Senhor Jesus Cristo A carne Que sofreu Pelos nossos pecados A carne Que na sua bondade O Pai Ressuscitou Portanto Meus irmãos A crença De que A Eucaristia É o próprio corpo Sangue Alma E divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Vem Exatamente Dos apóstolos Exatamente Como eles Aprenderam De Jesus A Eucaristia Como entendido Acima Meus irmãos Constitui Uma afirmação Dogmática Que nenhuma Religião Atingiu E que por isso Atingiu Distingue O cristianismo De todas As outras Religiões Conhecidas Nenhuma Religião Tem realmente Esse mistério Extraordinário Da Eucaristia Que é o próprio Cristo Vivo Presente No meio De nós Por amor Por amor Se fez pão Se fez humilde Se fez pequeno Escondido Nos nossos sacrários Sem pompa Sem luxo Para que ninguém Todo pode Que é onipotente O que ele O que ele Não pode resolver Não há problema Para Deus Que não possa ser resolvido Não há beco Sem saída Para Deus A Eucaristia Como dizia o Papa João Paulo II É a fonte A força E o ápice De toda a fé Da igreja De todo o cristianismo Ele dizia Eclésia De Eucaristia Escreveu aquele documento Eclésia De Eucaristia A igreja Vive da Eucaristia E não é só a igreja É cada um de nós E assim Desde o primeiro século Foi assim Por isso meus irmãos Nós precisamos ter Uma devoção Muito especial Para a consagrada Eucaristia Bem Também no primeiro século Começou A se formar O que hoje nós chamamos De o credo A oração do credo Precisamos entender Que o credo Não era Inicialmente Uma oração O credo Era o que? O resumo Do ensinamento básico Que os apóstolos Davam para os cristãos Os doze dogmas Por isso Ele ficou sendo chamado De símbolo dos apóstolos Porque como os apóstolos São doze Eram doze O credo também tem Doze artigos dogmáticos Doze dogmas da fé Então Quando os discípulos Eram preparados Para o batismo Os catecúminos Eles recebiam Essa formação dogmática Que era Exatamente Baseada no credo E depois nos sacramentos E depois Nos mandamentos Que na verdade É o que constitui O nosso catecismo De hoje O catecismo Que o Papa João Paulo II Aprovou No ano de 192 Então o credo Foi sendo elaborado A partir desse ensinamento Dos apóstolos Daquilo que eles Aprenderam com Jesus Por isso Como eu disse Ficou chamado Símbolo dos apóstolos Que acabou se transformando Depois numa oração Expressão da fé católica Por isso Que em todos os domingos Em todas as missas Nós fezemos o credo Ou o credo Mais sintetizado Símbolo dos apóstolos Ou então O credo Que depois Lá nos concílios De Niceia E de Constantinopla Foi mais desdobrado Para evitar As heresias Heresias exatamente Do arianismo E do macedonismo Que negavam A divindade De Jesus E do Espírito Santo Respectivamente Então nos concílios De 325 381 Foi elaborado Um credo Mais longo Credo chamado Niceno Constantinopolitano Porque veio Dos concílios De Niceia E de Constantinopla Mas É o mesmo símbolo Dos apóstolos Apenas um pouco Mais explicado Desdobrado Então Surgiram Os chamados Credos Batismais E outros Mais elaborados Então Esse credo Chegou até nós E é bonito Meus irmãos Nós compreendemos isso Há dois mil anos Nós vivemos A mesma fé A mesma verdade Porque a verdade Não muda Muitas vezes O mundo Fica intrigado Com a igreja Porque essa igreja Não muda Essa igreja Não aceita A evolução Essa igreja Não aceita Usar a camisinha Essa igreja Não aceita O aborto Essa igreja Não aceita Eutanásia Essa igreja É muito antiquada É muito arcaica Essa igreja É muito Conservadora Não é que a gente Ouve Porque a igreja Guarda a verdade De dois mil anos A verdade Que ela recebeu Da boca Do seu fundador Uma verdade divina E aquilo que é verdade Não muda Meus irmãos Aquilo que é verdade Não muda O teorema O teorema Catecismo Do ano Do ano 370 Batizou Santo Agostinho Na cidade De Milão Na Itália Desde a origem Da igreja Meus irmãos Os apóstolos Exprimiram E transmitiram A fé Em fórmulas breves E normativas Para todos Em resumos orgânicos E articulados Destinados Sobretudo Como eu disse Aos candidatos Ao batismo O grande São Cirilo De Jerusalém Que morreu Em 388 Pregava Suas catequeses Na basílica Do santo sepulcro Em Jerusalém Ele dizia Lá nas suas catequeses O seguinte Abre aspas Esta síntese Da fé Não foi elaborada Segundo as opiniões Humanas Não Mas da escritura Inteira Recolheu-se O que existe De mais importante Para dar Na sua totalidade A única doutrina Da fé A única doutrina Da fé E assim como A semente de mostarda Contém Em um pequeníssimo grão Um grande número De ramos Da mesma forma Esse resumo da fé Ele chama De resumo da fé Encerra Em algumas palavras Todo o conhecimento Da verdadeira piedade Contida no antigo E no novo testamento Está aí Que coisa bonita O que diz São Cirilo de Jerusalém Que morreu no ano 388 Inclusive o catecismo Da igreja Traz essa citação No parágrafo 186 Se você quiser Você pode conferir lá Muito bem Foram várias As fórmulas Iniciais De profissões Ou de símbolos De fé Na história Da igreja Em resposta Muitas vezes As necessidades Das diversas épocas Nós tivemos Como eu disse Além desse símbolo Dos apóstolos Que foi o mais importante Evidentemente Nós tivemos depois O chamado credo Niceno Constantinopolitano Fruto do concílio De Nicéia E de Constantinopla Tivemos também Um credo Elaborado por Santo Atanásio Doutor da igreja Que morreu lá Por volta do ano 373 De Alexandria Que ficou sendo Chamado Símbolo Kikunki Símbolo Kikunki Na verdade É o mesmo credo Que Santo Atanásio Desdobrou em 40 itens E que é muito bonito Depois tivemos Alguns credos Elaborados por Alguns concílios Na história da igreja Como o concílio de Toledo Na Espanha Latrão em Roma Leão na França Trento na Itália E também alguns credos De alguns papas Como por exemplo O Papa Damaso Escreveu O que ele chamou De Fides Damasi A fé do Papa Damaso Profissão de fé Ele foi papa De 366 Até 384 E nós tivemos Por fim O credo Do povo de Deus Elaborado pelo Papa Paulo VI Em 1968 Depois do concílio Vaticano II Que se chamou De o credo Do povo de Deus Paulo VI Disse a profissão De fé dele O que é essa profissão De fé? É o Papa Explicando para nós O credo Eu recomendo muito A você Que leia O credo Do povo de Deus Do Papa Paulo VI Se você quiser Conhecer profundamente O credo Conhecer profundamente O que é A nossa fé católica Inclusive A nossa editora Cléofas Publicou O credo Do povo de Deus É um livrinho Pequeno Que você pode ler Em pouco tempo Portanto, meus irmãos Nenhum desses símbolos Da fé Das diferentes etapas Da vida da igreja Pode ser considerado Ultrapassado E nem inútil Diz o catecismo Da igreja Tudo isso É uma riqueza Que permanece Para nós Bem Então aí você está vendo Um pouco Da história da igreja No primeiro século Continuando o nosso curso Da história da igreja Nós estamos no primeiro século Eu gostaria de falar um pouco Daquilo que O grande escritor Daniel Ropes Que escreveu a história da igreja Em dez grandes e grossos volumes Chamava de A revolução da cruz Aconteceu No mundo romano A revolução da cruz O cristianismo aos poucos Foi se impondo No império romano Pela força E pela beleza Das suas mensagens Mensagem esta divina Mas também humana Daniel Ropes fala Dessa revolução da cruz Que mudou A civilização romana Cristalizada Nas suas hierarquias E privilégios De casta No lugar desta Surge então Uma sociedade Onde as pessoas Passam a ter direitos iguais Onde o mais humilde Poderá chegar Por suas virtudes Até Ao mais alto cargo Da hierarquia Da igreja Por exemplo Nós tivemos um papa Que foi escravo Não é? Por isso muitos escravos Logo abraçaram A fé cristã Por que? Porque o escravo Você sabe Na era do império romano Era considerado Uma coisa Não tinha dignidade humana E a maioria Da população Era de escravos Dois terços Dois terços Eram escravos E esses escravos Não tinham Direito a nada Eram vendidos Comprados Com mercadoria Então quando o cristianismo Chegou a Roma E começou a dizer Para o escravo Que não Que ele tinha dignidade Que ele é um filho de Deus Que ele merece A redenção A salvação O batismo E tudo mais Você imagina O alento Que isso foi Para os escravos A alegria Que foi para os escravos Então meus irmãos Não é a toa Que uma multidão De escravos Se tornaram cristãos E depois inclusive Muitos deles Se tornaram mártires Como a gente vai ver aí Nas perseguições De Nero De Domiciano De Trajano De Décio De Valeriano Etc Os romanos sentiam-se Naquela época O povo destinado Pelos deuses A mandar no mundo todo E eles não podiam aceitar Uma religião Que considerava Os romanos Os bárbaros E os escravos Como se fossem iguais E como se fossem irmãos Isso para os romanos Era uma ofensa Por isso logo Os romanos passaram A hostilizar o cristianismo Até então Nenhuma religião Tinha propagado A liberdade espiritual Nem a dignidade Da pessoa humana E nenhuma religião Tinha atacado A base do império romano Dono e senhor Dos corpos E das almas Dos seus súditos E o cristianismo Vem e começa a mexer Com tudo isto Por isso foi uma revolução Uma revolução pacífica Uma revolução de ideias Uma revolução cristã E que veio trazer A novidade De que Deus Está acima do Estado O Estado Para os romanos Era o grande Deus O imperador O representante Desse Estado Era considerado divino E que este O Estado Foi criado Para o homem E não o homem Criado Para Para o Estado O cristianismo Então Assim quebrava Digamos A estatolatria Estatolatria Quer dizer Adoração do Estado O endeusamento Do Estado E também Do imperador E também As leis Iníquas O despotismo Os privilégios De poucos Então O politeísmo De muitos Deuses Se sentiu Assim Ameaçado De morte E é claro Que todas As religiões Pagãs Insufladas Pelo inferno Haveriam De se unir Contra O cristianismo Que passava A ser Então Como que Um inimigo Comum De todo Esse paganismo A idolatria Iria então Declarar guerra Ao cristianismo Com o apoio Do Estado E dos Augustos E dos Césares Os imperadores Romanos Eles não podiam Aceitar Que seus súditos Deixassem De adorá-los Como Deus Para adorar Um homem Feito Deus Ou então Que dizia Um Deus Feito homem Jesus Cristo Começaria então Meus irmãos Em breve Uma luta Da espada romana Contra a fé Desarmada E o sangue Dos mártires Iria Jorrar Iria regar A semente da fé Lançada No solo De Roma Como aconteceu Por isso As portas Do panteão Dos deuses O panteão Era aquele local Onde os romanos Colocavam Os deuses Cada povo Que os romanos Conquistavam Eles traziam O deus Desse povo A imagem Do deus Desse povo E colocavam No panteão Pan Quer dizer Tudo Teon Vem de Teos Deus Todos os deuses Esse panteão Que é do primeiro século Existe ainda lá No centro de Roma Só que hoje Não é mais um panteão Dos deuses Hoje é uma igreja Católica Inclusive onde você Ganha indulgência Plenária Se você visita ali E reza Nesse local Aliás é muito bonito Uma obra do primeiro século Do cristianismo Tem dois mil anos Construído pelos imperadores Romanos Para os seus deuses Então neste templo Pagão Que hoje é uma igreja Como eu disse Eram colocados os deuses Dos povos conquistados E assim era a maneira Que os romanos Agradavam esses povos Para que eles Inclusive não se rebelassem Contra a Roma Baseados nos direitos E nos deveres Da consciência E não na força bruta Do Estado O cristianismo então começou A salvar a humanidade E salvar o homem A doutrina de Cristo Não é uma recusa A vida Como era por exemplo O estoicismo Dos gregos De Sêneca De Epíteto Não O primeiro queria O estoicismo Era uma filosofia Que queria apenas Conservar-se em repouso Entregue a si mesmo Num certo Nirvana E num certo egoísmo E o cristianismo Aconselhava A que não se tenha Isto Mas que se trabalhe Em prol do outro Pelo bem Pelo bem Do outro Por outro lado O cristianismo Era voltado então Para a ação A evangelização E trazia em si Uma energia Que despertava nos homens O desejo De viver Novos princípios E novos valores No meio Daquela Roma Que estava assim Em decadência moral Então a revolução da cruz Venceu Porque o cristianismo Tinha um exército De homens Mulheres Crianças Escravos Homens livres E até nobres Que estavam dispostos A fazer triunfar A sua causa Ainda que fosse necessário Passar pelo martírio Sangrento Como muitos passaram Nas espadas Dos carrascos E nos dentes Das feras Nos coliseus Nos teatros romanos Era a moral do heroísmo Na verdade A moral do heroísmo Aprendido com o próprio Cristo O cristianismo Soube estar no mundo romano Sem ser deste mundo Interessante isso Hoje também Nós precisamos disso Estar no mundo Sem ser do mundo Quer dizer O cristianismo Entrou em Roma No meio daquele paganismo Daquele politeísmo Daquela decadência religiosa Mas se manteve puro Soube Soube usar todos os seus benefícios Sem perder a sua originalidade E sem deixar-se contaminar A alma cristã Não se deixou contaminar Pelos pecados dos romanos Mas a revolução da cruz Foi diferente de todas as outras Que a humanidade já conheceu É importante você entender isso Enquanto as outras revoluções Usaram da violência Da esperteza Da traição E etc Do ressentimento Da inveja O cristianismo não O cristianismo trazia O princípio Revolucionário sim Mas inverso O princípio era esse Amar o inimigo Abençoar os que nos amaldiçoam Rezar pelos que nos perseguem Isso foi uma novidade tremenda Isso foi uma revolução Pierre Proudhon O filósofo político E econômico francês Lá do século XIX O Proudhon Influente teórico Do anarquismo Disse que Não se chega a parte alguma Sem a alavanca do ódio Veja o que é o anarquismo Não se chega a parte alguma Sem a alavanca do ódio O cristianismo fez exatamente O caminho contrário Não se chega a parte alguma Sem a alavanca do amor Então o cristianismo trocou O ódio pelo amor A violência pela paz Na verdade meus irmãos O mundo nunca tinha visto isso Como aqueles homens disseram Um dia sobre Jesus Ninguém jamais falou como ele As armas dos revolucionários Da cruz Eram apenas as armas da justiça Do amor Da verdade Da liberdade Da oração Do sacrifício E do martírio E do sangue derramado Por isso não foi por meios Políticos e sociais Como acontece com as outras revoluções Que o cristianismo se impôs Mas pela fé Pela conquista das almas E hoje também meus irmãos Não será simplesmente Por meios políticos e sociais Que o cristianismo também Vai se impor hoje Não Mas vai ser exatamente Pela fé E pela conquista das almas Além do mais Nesse mundo dos deuses Era proposta uma religião De um único Deus E o politeísmo Quer dizer A religião de muitos deuses Era radicalmente oposta A esse monoteísmo Um Deus só O reino de Deus Que os cristãos Vinham pregar Foi o tema Da pregação principal Dos apóstolos Como foi a pregação De Jesus E eles tem a missão Especial de anunciar A ressurreição De Jesus Por causa Desse monoteísmo Um Deus só Os cristãos foram Então Inicialmente Até confundidos Com os judeus Porque em Roma Já havia muitos judeus E os judeus também Eram monoteístas Só adoram A Iavé Mas os judeus Não eram bem vistos Em Roma Tanto assim Que no ano 46 Eles foram todos Expulsos Pelo imperador Cláudio O imperador Marco Aurélio Falava Dos judeus Como uma raça Tumultuosa E mal cheirosa Zombavam deles Por exemplo Não comer carne De porco E fazer a circuncisão Bem O anticristianismo Foi como que Um desdobramento Desse antissemitismo Eles confundiam Os cristãos Com os judeus E quando expulsavam Os judeus Começaram também Expulsando os cristãos Mesmo antes Da primeira perseguição Que foi com Nero Por volta do ano 64 Mas os cristãos Eram súditos Fieis ao império Os cristãos Não eram anarquistas E nem os cristãos Faziam revoltas Quanto ao império Não Porque os cristãos Tinham aprendido com Cristo Daí a César O que é de César Daí a Deus O que é de Deus O cristianismo Nunca foi Revolucionário No sentido político Não Ele é revolucionário No sentido espiritual Quando o Papa João Paulo II Esteve Em Puebla No quarto CELAM Conselho Episcopal Latino-americano Em 1980 O Papa João Paulo II Logo que ele foi eleito Ele disse para os bispos Aqui da América Latina Esta visão de Jesus Cristo De um revolucionário De Nazaré Revolucionário político Não se coaduna Com a fé católica O Papa estava ali Na verdade Combatendo Os erros Da teologia Da libertação Marxista Que queria fazer Do cristianismo Uma revolução Política E social Esquecendo Que Cristo Não veio Para isso Mas veio Para tirar O pecado Do mundo Bem Tanto assim Que São Paulo Ordenou aos romanos A submissão Às autoridades E disse a Timóteo Que rezasse pelos reis Paulo afirma O princípio Da origem divina Do poder Supondo Legítimo E exercido Quando é exercido Para o bem Assim A religião cristã Penetrou Além da vida moral Também na vida civil E Paulo Não mudou Esse discurso Depois que Começaram As perseguições De Nero Cada qual Ele dizia Paulo escreveu Na carta Aos romanos Veja bem Carta de São Paulo Aos romanos Capítulo 13 Versículo de 1 a 2 Paulo escreveu Cada qual Seja submisso As autoridades Constituídas Porque não há Autoridade Que não venha De Deus As que existem Foram instituídas Por Deus Então meus irmãos Fica claro Que o cristianismo Nunca foi perseguido Em Roma Porque o cristianismo Era uma revolução Política e social Não Os cristãos Eram submissos Ao império E submissos Às autoridades Agora Não aceitavam O que? O que espiritualmente Não era correto Não aceitavam Aquele monte De deuses E não aceitavam Adorar o imperador Como Deus E não aceitavam Queimar incenso A César Ok? São Pedro Escrevendo nos anos Da perseguição De Nero 64 Também aconselhava A submissão Às autoridades Pedro dizia Por amor do Senhor Sede submissos Pois a toda Autoridade humana Que era o rei Como ao soberano Você pode ver isso daí Lá na primeira carta De Pedro Capítulo 2 Versículos 13 E 15 E também O grande São Clemente De Roma Que foi o quarto Papa da igreja Lá por volta Do ano 90 Ele redigiu Uma oração Por volta Do ano 96 Pelos imperadores E por aqueles Que governavam A terra E o mesmo tipo De literatura Nós encontramos Em Aristides De Atenas Em São Justino Mártir E também Tertuliano Tertuliano disse Nunca houve entre os cristãos Um revoltado Um conspirador Ou um assassino Veja que bonito Tertuliano morreu No ano 220 Nunca houve entre os cristãos Um revoltado Um conspirador E nem um assassino Então meus irmãos O estado romano Ele não era laicista Ou seja Ele não proibia A religião Ele não tinha Aversão Às religiões Como Alguns hoje Mas ele estava Rachado Ele estava cheio De brechas Por onde a revolução Da cruz penetrou Enquanto os imperadores Usavam as religiões E os deuses Para reforçar O seu poder Os cristãos Lutavam Exclusivamente Pela salvação Das almas E pelo reino Que não é deste mundo Daniel Rupes Diz que esta foi a frase Que moveu A revolução da cruz O meu reino Não é deste mundo Os imperadores romanos Faziam da religião O meio deles Se fortalecerem Adorados como deuses Eles tinham então Todo o poder Mas os cristãos Não aceitavam isso Não importa que César Reine em Roma O mestre reina Desde o céu Este espírito Então Aparece bem na carta A de Diognito Por volta do ano Sem Essa carta A de Diognito É uma carta Que alguém escreveu A um cristão E nessa carta Dizia assim Os cristãos Habitam a terra Mas Como se Apenas De passagem Por ela E o grande Tertuliano Escreveu o seguinte Para os cristãos Para nós cristãos Nada é tão estranho Como a república romana Nós não reconhecemos Senão uma república A de todos os homens O universo inteiro Então era o cristianismo Através inclusive Dos seus grandes filósofos Seus grandes escritores Como por exemplo O Papa Clemente de Roma São Justino Esse grande Tertuliano O próprio Santo Inácio de Antioquia Esse cristianismo A carta de Diognito A de Daqui Todos esses documentos Foram penetrando no império E chegaram até os palácios Até os nobres Até também os homens cultos E o cristianismo Foi entrando no império É claro que a religião Manipulada pelo poder Não podia Satisfazer a alma Do homem romano Que buscava um sentido Também para a sua vida E havia em muitas classes sociais Especialmente Os pobres Os escravos Uma profunda Aspiração mística Estava em voga As chamadas religiões De mistérios Vindas do oriente Cheio de mística E os intelectuais Buscavam Na filosofia grega As respostas Para os seus grandes problemas Mas na verdade O cristianismo Veio satisfazer tudo isso Ao contrário Do profundo Sincretismo Da época Quer dizer Essa mistura De religiões Que juntava Todas as crenças De muitas religiões Diferentes O cristianismo Surgiu como algo novo Livre Independente De tudo o que havia Vindo do alto Transcendente Verdadeiramente divino E humano E ele soube usar A alma espiritual Do mundo antigo Para se impor Mas aí meus irmãos Começou a perseguição romana Muito cedo Começaram Os cristãos A serem hostilizados Perseguidos Desde que São Pedro e São Paulo Colocaram os pés em Roma Por volta do ano 40 42 Alguns motivos Já foram apresentados Antes Os relatos Das perseguições Dos mártires É uma das páginas Meus irmãos Mais belas E grandiosas Da história Do cristianismo Aqui Os membros Do corpo de Cristo Completavam De fato De maneira Extraordinária Aquilo que São Paulo Disse O que falta A paixão de Cristo No seu corpo Que é a igreja Colossenses 1.24 Realmente Foi o tempo Dos mártires O tempo Que os cristãos Completaram Na sua carne O que faltava A paixão de Cristo No seu corpo Mixo Que é a igreja A metade Dos santos Venerados Meus irmãos No calendário litúrgico Pertence A época Dos mártires Romanos A metade Desses santos Que nós veneramos Nos calendários litúrgicos São santos Mártires Nesses primeiros Três Quatro séculos Da igreja A igreja guardou Com cuidado Vários relatos Desses martírios Como o de São Pedro De São Policarpo Dos mártires De Leão Na França Os mártires De Cílio Na África O martírio De Santa Perpétua Santa Felicidade Etc Várias narrativas Nós encontramos Na chamada Legenda Áurea Essa obra Lá da Idade Média E também Nas Acta Santorum Publicadas Desde 1643 E muitos relatos Podem ser encontrados Por exemplo Na obra De Alban Butler A Vida dos Santos Em 12 volumes Que foi publicada Pela editora Vozes Em 1984 E que começou A ser escrita Desde 1758 Essa Vida dos Santos De Butler É uma das melhores Obras Sobre os santos São 12 volumes Cada volume Para cada mês Do ano E nós temos Também os chamados Martirológios Que são coletâneas De festas De mártires Desde o calendário Liberiano Do Papa Libério Que começou Em 235 E depois foi continuado Por outros papas O atual Martirológio romano Tem como base Uma compilação Feita no século XI Na França Que foi revista No século XVI Por Barônio O Papa Bento XIV Que foi Papa De 1740 1758 Declarou Que a Santa Sé Não podia garantir Totalmente A exatidão histórica De tudo isso Que está Nos martirológios Mas evidentemente A parte mais essencial É verdadeira Bem, meus irmãos No primeiro século Os romanos foram governados Pela dinastia Chamada Júlio-Claudiana De 27 antes de Cristo Até 68 Depois de Cristo E o ano Dos quatro imperadores Nós tivemos aí A primeira dinastia Chamada Flaviana Do ano 60 antes de Cristo Até 44 Antes de Cristo Roma foi governada Pelo grande Júlio César Também com Pompeu E um outro imperador Chamado Crassus Eram três Que depois De 44 antes de Cristo Até 30 antes de Cristo Foram substituídos Pelo imperador Marco Antônio Otávio Augusto E Lépido E depois De 30 antes de Cristo A 14 depois de Cristo Então reinou Otávio Augusto E foi nesse tempo Em que nasceu Jesus No auge do poder Imperial romano Então Jesus nasceu No tempo do imperador Otávio Augusto Que foi do ano 30 antes de Cristo Até 14 depois de Cristo E depois de 14 a 37 Então reinou Tibério Então Jesus viveu No tempo do imperador Tibério Nasceu No tempo do imperador Otávio Augusto E viveu no tempo de Tibério Na Palestina As margens do mar da Galiléia Nessa época O imperador Herodes Antipas Aquele que Mandou degolar João Batista Que era filho de Herodes O grande Ele construiu a cidade De Tiberias Diz as margens ali Do mar da Galiléia Em honra do imperador Tibério César Por isso ficou sendo chamado A cidade de Tiberias Bem Do ano 37 a 41 Reinou em Roma O imperador Calígula Que foi assassinado De 41 a 54 Reinou O imperador Cláudio Aquele que Os apóstolos Contam que expulsou Os judeus De Roma E depois Nós tivemos aí O início Da perseguição Aos cristãos Com o imperador Nero Essa perseguição Durou quase 3 séculos Por parte do Império Romano Desde Nero A partir do ano 64 Até o ano 311 Quando Constantino Se converteu Ao cristianismo Então veja bem meus irmãos Do ano 64 Até o ano 313 Olha São praticamente aí 300 anos Ou 260 anos De perseguição E muitas foram as causas Dessa perseguição Como eu já falei aqui Os livros da vida Dos santos De Roma Afirmam que foram mártires Todos os papas anteriores A São Silvestre I Que foi papa Até o ano 335 Por causa da perseguição romana Que terminou Em 313 Como eu disse Com o imperador Constantino Então foram 33 papas Os primeiros Que morreram Mártires Segundo Nós temos aí A vida dos santos De Roma Conta Este fato Bem Os romanos aceitavam Sem problema Os deuses Dos muitos povos Que eles conquistavam E até colocavam Como eu já disse As imagens desses deuses No panteão de Roma Lá No campo de Marte Mas Eles não Aceitavam O deus Dos cristãos Que era um só E que era invisível Da Ásia Menor Vieram Muitos cultos Sensuais Sangrentos Para Roma O culto de Sibeles Hates Lá da Inglaterra Vieram também A mitra O deus do sal Por outro lado Os imperadores Se fizeram adorar Como deuses Na moda oriental Não havia nada Mais oposto Ao costume latino De adorar A homens Como deuses No entanto É interessante Que isso perdurou Por três séculos Em Roma Porque foi uma conveniência Para os imperadores A tolerância religiosa Foi tão grande Em Roma Entre o politeísmo Que até os judeus Cujo monoteísmo Era chocante Foram admitidos Em Roma E se alguma vez Eles foram expulsos Não foi por Questão religiosa Foi por questão Econômica Financeira E etc Mas essa tolerância Meus irmãos Existente em Roma Para todas as crenças Costumes E cultos religiosos Desapareceu Quando se tratou Do cristianismo E não havia Clemência Com o cristianismo Porque ele trazia Consigo um deus Diferente Um deus Uno e trino Cujo culto Derrubaria Todas as divindades Falsas Além de trazer Uma nova concepção Da vida Sim Que de fato Transformaria Completamente Aquela civilização Pagã Assim O amor Por Jesus Cristo Ameaçou Romper os costumes As leis Do estado Isso foi Um problema Muito sério Os cristãos O cristão Sem saber E sem querer Se converteu Em um poderoso Revolucionário Espiritual Não social Nem político Por isso mesmo Respeitando As autoridades Constituídas Foram consideradas Em Roma Como perigosos Rebeldes É importante Você entender Que nenhuma religião Havia proclamado A liberdade espiritual Nem a dignidade Da pessoa humana E nenhuma Atacou as bases Do onipotente Império romano Pagão Proprietário Senhor Dos corpos E das almas Das pessoas O cristianismo Se atrevia A dizer Que Deus Estava acima Do estado Caia A estatolatria Como eu disse E também Os costumes Depravados As leis Níquas O autoritarismo Reinante Se sentiam Assim Atacados Por essa religião Santa Livre Fraterna Que a igreja Pregava É claro Que tudo isso Meus irmãos Motivou Muita perseguição Que vai começar Exatamente Com o Imperador Nero Meus caros Amigos e amigas Continuando O estudo Que estamos fazendo Deste primeiro século Da história Da igreja Falando Das terríveis Perseguições Que começaram Neste primeiro século É preciso A gente dizer Também Que essas Perseguições Sangrentas Levaram muitos Cristãos A serem Encarcerados Deportados Executados Em massa Jogados Aos animais Selvagens Isto Em todo O império Não foi só Apenas em Roma Mas em toda A volta Do mar Mediterrâneo Também no norte Da África Lá na região Da Ásia Menor Toda a região O império Estava presente Isto aconteceu Além disso Não podendo vencer Os cristãos Pela verdade Os inimigos Do cristianismo Usaram Da mais baixa Calúnia E mentira Para culpar Os cristãos Diante do povo E Nero O imperador Nero Se aproveitou Disso No caso Do incêndio De Roma Que ele mesmo Mandou Propagar Inventou Inventou-se Que no No ágape Noturno Dos cristãos Esses comiam Carne De um menino Que praticavam O incesto E crimes horrorosos Enfim Um monte De calúnias De mentiras Que os cristãos De como era o cristianismo Nós temos Nós temos uma carta Da igreja De Leão Na França Que conta O drama De seus mártires No século II Fala por exemplo A respeito Desse martírio Terrível E também Eram fábulas Odiosas Contra os cristãos E que duravam Duraram dezenas De anos Em 1857 Descobriu-se Em Roma No Palatino Uma preciosa inscrição Em grafite Que está hoje No museu Kirchner Em Roma Que representa Um asno Crucificado Com uma legenda Debochando De um cristão Exatamente Está escrito Embaixo O seguinte Alexamenus Adora O seu Deus Exatamente Era aí Uma espécie De um Deboche Desse cristão Chamado Alexamenus Por causa disso No meio do povo Surgiram muitos inimigos Dos cristãos Bastava que Por exemplo O comércio Dos animais Destinados aos sacrifícios Ou também A venda Das estatuetas De ídolos Fosse Diminuísse Por causa Da pregação Dos cristãos Para que isso Fosse motivo Para persegui-los Como São Paulo Foi perseguido Em Éfeso Por prejudicar Os interesses Daquele Demetrio O Oriveres Fabricante Das estatuetas Da deusa Artemis Que eles Dava muito lucro A pregação cristã Sempre incomodou O paganismo Os cristãos Começaram A ser acuados Em Roma E ser acusados De culpados Pelas calamidades Públicas Pelas pestes Pelas inundações Pela fome Também pelas invasões Dos bárbaros E etc Exatamente por não adorarem Os deuses romanos Então a desculpa era essa Como os cristãos Não adoram os nossos deuses É por isso que nós estamos Sofrendo tanto Com calamidades Com pestes Com inundações Com invasões Dos bárbaros E etc Então os cristãos Eram tidos Como ateus Que provocavam A ira dos deuses romanos Então os cristãos Também não participavam Do exército Por causa da idolatria Que se praticava Ali no exército E da violência Também contra os inocentes Os escritores romanos Celso Do segundo século E Porfírio Do século III Faziam acusações Pesadas e falsas Contra os cristãos Acusavam os cristãos De ameaça A família Pela valorização Da mulher E da criança Vejam só Eram considerados Pelos escritores romanos Como gente baixa E desqualificada E diziam ainda Que a crença cristã Era contra a razão Porque pregava O absurdo Da ressurreição O batismo cristão Também era mal interpretado Porque perdoava os pecados Então eles achavam Que isso era fomentar o vício Por tolerância ao erro Quer dizer Não compreendiam nada A respeito do batismo Então Cega pelo orgulho Esta Roma Não admitia Que ninguém lhe desse lição E menos ainda Os cristãos Os galileus Que eles chamavam de nazarenos O culto pagão Usufruía privilégios imensos E recebia benefícios Com os triunfos políticos E militares de Roma E não estava disposto A deixar entrar O novo culto Proveniente da Judéia Aquela Judéia Tão insignificante Que o general Tito Tinha arrasado Lá por volta do ano 70 Bom, mas aí nós enfrentamos Os cristãos enfrentaram A grande perseguição de Nero Nesse contexto todo Que eu já coloquei Depois daquela primeira perseguição Que os cristãos sofreram Na própria Jerusalém A partir do ano 33 Quando houve a morte De Santo Estevão De São Tiago Maior Aí passamos a ter então A grande perseguição de Nero Que reinou Do ano 54 Até o ano 68 E ali foram martirizados São Pedro São Paulo E muitos cristãos Em julho De 64 Um incêndio Que durou seis dias E seis noites Destruiu completamente Quatro Dos 14 bairros De Roma E mais sete Foram muito destruídos Tendo morrido muita gente E muitas obras de artes E templos até dos deuses Foram queimados E a causa parece ter sido O próprio imperador Que desejava modernizar a cidade Tendo um incêndio Entretanto escapado do controle E se tornou uma calamidade O povo protestava contra O cruel imperador Nero Que tinha há cinco anos Inclusive mandado matar A sua própria mãe Agripina E depois tinha Decapitado A ex-imperatriz Sua esposa Otávia Que era filha Do ex-imperador Cláudio E o povo então Se voltou contra Nero E este então Jogou a culpa toda Nos cristãos E começaram a ser presos Em grande quantidade Como narra O escritor Tácito Romano E ele escreve o seguinte Que não haja mais cristãos Foi o grito de guerra Do paganismo E a lei romana Legalizou Esta proibição Cristianos Não licet Cristianos Não licet Em latim Quer dizer Não é lícito Ser cristão É proibido Ser cristão O escritor Tertuliano Escreveu no século seguinte Uma coisa muito impressionante Ele dizia assim Se o rio Tibre Transborda Os muros Se o rio Nilo Não inunda Os campos Se o céu Não se move Ou a terra Se move Se há fome Ou praga O grito É sempre o mesmo Cristão Às feras Quer dizer Tudo que acontece De negativo É a culpa dos cristãos Então Joguemos os cristãos Às feras É o que dizia Tertuliano Bem Além da perseguição Violenta O império Soube usar Também contra os cristãos A mentira E a calúnia Como nós vimos E a credibilidade popular Dominada por todas Essas mentiras Facilitou O crime de Nero Sabemos que o povo Sabe sempre Aumentar as fantasias Não é verdade? E os cristãos Eram tomados também Como bodes expiatórios Dos males romanos Como Nero O fez Nem sempre Eram as autoridades Que perseguiam os cristãos Mas também A plebe Incomodada E também Excitada pelos charlatães Pelos servidores Dos templos dos deuses Pelos vendedores ambulantes E por sacerdotes pagãos Esse preconceito Popular Exatamente Fez o poder público Agir muitas vezes Como os cristãos Nero então Ofereceu ao povo Da cidade Pela primeira vez O espetáculo de cristãos Lançados às feras Ou feitos tochas vivas Que iluminavam Seus jardins Sob acusação De que odiavam O gênero humano E se entregavam A uma superstição Deletéria Esta acusação Se baseava no fato De que os discípulos De Cristo Não adoravam Os deuses de Roma E assim podiam Atrair as iras Da divindade Sobre o império Bem do ano 64 em diante Então o nome de cristão Ficou sendo ilícito Por decreto de Nero Muitos cristãos foram então Torturados Decapitados Crucificados No circo de Nero Que ficava hoje Ficava onde hoje está A basílica de São Pedro O obelisco que hoje está Na praça de São Pedro É o mesmo que estava Nesse circo de Nero E que veio do Egito Organizaram-se muitas vezes Caçadas nos jardins Inspiriais Onde as Onde as caças Eram cristãos Vestidos em peles De feras A partir daí Meus irmãos Ser cristão Era ser vítima Destinada A morte É importante entender Que a perseguição De Nero Não foi apenas Um ato De um cruel Insano Imperador Porque continuou Com os demais Imperadores Então não foi Só um ato De Nero Mesmo sendo um povo Que era apaixonado Pelo direito romano Dentro desse contexto Aceitaram a morte De tantos cristãos De maneira injusta Isso fez com que Tertuliano Escrevesse na sua Apologia No século II Algo que Remete a responsabilidade Aos imperadores Com uma argumentação Jurídica de peso E Tertuliano Que era advogado Cristão Ele escreveu lá Na sua Apologia Consultai os vossos anais E vereis que Nero Foi o primeiro Que se serviu Do grádio imperial Da espada Contra a nossa A nossa Religião Mais tarde foi feita Outra tentativa Pelo Imperador Domiciano Que pela sua Crueldade Merece ser considerado Um novo Um seminero Disse Tertuliano Disse Tertuliano É interessante Meus irmãos Ver o que os escritores Da época Relataram Tarsito Que era Escritor romano Entre os anos 115 e 120 Sobre a perseguição Dos cristãos No tempo de Nero Ele narrou Exatamente o seguinte Veja bem Um escritor da época Nenhum meio humano Nem os gestos De generosidade Do imperador Nem os ritos Destinados A aplacar os deuses Faziam cessar O boato infame Que queria Que o incêndio Tivesse sido Decidido Nas altas esferas Por isso Para tentar Sufocar esse boato Nero acusou Culpou E entregou As torturas Mais requintadas Um grupo de pessoas Que eram detestadas Por sua imoralidade E que a multidão Chamava de cristãos Começou-se A prender Antes de tudo Os que se reconheciam Como cristãos Depois a partir Das confissões Desses Muitos outros Foram considerados Culpados Menos pelo crime De incêndio Que por ódio Ao gênero humano A execução deles Foi acrescentada A zombaria Cobrindo-os com Peles de animais Afim de que Morressem Mordidos por cães Ou pendurando-os Em cruzes Afim de que A noite Servissem Como tochas vivas Nero oferecer A seus jardins Para esse espetáculo E dava jogos No circo Misturando-se Ele mesmo Ao povinho Com roupas De auriga Ou de pé Sobre um carro Assim Mesmo que esses homens Fossem culpados E merecessem castigo Rigoroso Despertavam Despertavam a compaixão Estimava-se Que eram sacrificados Não ao interesse Da nação Mas a crueldade De um só homem Está aí Nos anais No livro 15 Do nosso Tarsito Escritor romano Lá do final Do século I Começo do século II Então São os próprios Escritores que Narraram para a história Esta situação Terrível Em que Nero faz isso Com os cristãos Meus irmãos Não é brincadeira O que os cristãos Sofreram em Roma Para que a semente Do evangelho Germinasse no solo De Roma Foi preciso que ela Fosse regada Com o sangue De muitos mártires Como os cristãos Repudiavam Os deuses pagãos E o culto Ao imperador E não aceitavam isto Eram então Condenados por crime De lesa majestade Quer dizer Crime contra o imperador E a pena Era a morte Mas toda a perseguição De Nero E também dos filósofos Anticristãos Romanos Não impediu O crescimento Do cristianismo Em Roma No século II O escritor Latâncio Disse que Cresce a religião De Deus Quanto mais É perseguida O mundo greco-romano Estava decadente E ansiava Por algo novo E melhor Então o Tertuliano Que morreu lá No ano 220 E que era um jurista Romano Que como já disse Convertido a fé cristã No final do século II Ele escreveu Essas palavras Que eu vou Ler para você A alma humana É naturalmente cristã Disse Tertuliano Os cristãos Primavam Pela retidão de costumes Pelo amor fraterno Pela castidade Vê de como se amam Mutuamente E como estão prontos A morrer Um pelo outro O sangue dos mártires É semente De novos cristãos Veja meus irmãos Que palavra impressionante Do Tertuliano Lá no seu chamado Apologético No número 39 Ele diz Vê de como se amam As províncias Ele foi tirado Ele foi tirado do poder Por uma revolução E se fez matar Por um escravo Com medo de cair vivo Na mão dos seus inimigos Depois dos curtos reinados De Galba Oton E Vitélio Consolidou-se em Roma Uma nova dinastia Chamada dinastia dos Flávios E os primeiros E os primeiros foram Vespasiano E depois Tito Que eram sírios E que conheciam melhor O cristianismo No oriente Por isso Eles não odiaram Tanto os cristãos Mas depois Nós tivemos Uma perseguição terrível Que foi Do chamado Domiciano O imperador Do ano 81 Até o ano 96 Este imperador Domiciano Chamado de Nero Calvo Por sua crueldade Também por sua Calvície Ele retomou A proibição Do cristianismo Como Nero Tinha feito E retomou As perseguições De Nero Lá do Da década de 60 Até um primo seu O chamado Consul Flávio Clemente Foi executado E a sua esposa Santa Flávia Domitila Foi exilada Por delito De ateísmo Vejam Ele era Primo Do próprio Imperador Na história Eclesiástica De Eusébio De Cesareia A gente pode ler O seguinte Referem Que no ano 15 De Domiciano Flávia Domitila Sobrinha Por parte Da irmã De Flávio Clemente Que era então Um dos cônstulos De Roma Juntamente com Numerosas pessoas Foi deportada Para a ilha De Ponza Por ter confessado Cristo Então nós percebemos Que aí já no final Do século I O cristianismo Já estava entrando Nos palácios E na vida Dos nobres Romanos Então essa foi A segunda perseguição Pesada contra os cristãos Domiciano Que foi imperador De 81 a 96 E que se considerava Senhor e Deus E exigia A adoração Dos cristãos Nessa perseguição São João Evangelista Foi exilado Na ilha de Pátima Pátimos No mar Egeu Onde ali Ele escreveu Apocalipse Depois de sair vivo Milagrosamente Ao ser colocado Em óleo Fervendo Em Roma Tetuliano Sempre bem informado Das tradições romanas Afirma que São João Esteve em Roma E que ali foi lançado Foi colocado Num azeite Fervendo Mas que Ele não morreu Bem Foram martirizados Também o nobre Consul Chamado Assílio Gabrião E o Papa Santo Anacleto Que foi Papa De 77 Até 78 Nesses 27 anos Após a morte De Nero O cristianismo Já tinha atingido Meus irmãos As camadas superiores Já eram membros Da igreja Membros da aristocracia Como eu já falei aqui E já citei Alguns casos O que mostra Que a perseguição Dos últimos anos De Domiciano Foi pesada É que o Papa São Clemente Foi Papa Por volta do ano 96 Dirigindo-se Em sua carta A igreja de Corinto Em 96 Ele apresentou Como motivo De sua demora As desgraças E catástrofes Que atormentavam A comunidade de Roma O Apocalipse De São João Escrito nessa época Mostra que a perseguição Foi terrível E foi geral Domiciano Domiciano tinha os cristãos Como uma seita ímpia E rebelde As suas ordens Por fim Em 96 A sua esposa Domícia O mandou assassinar Por ter descoberto O seu nome Escrito por seu esposo Na lista dos proscritos Então Acabou sendo morto Pela própria esposa Assim como Nero Morreu pela mão De um escravo Com sua morte Começou em Roma O cérebro e período Dos Antoninos Que foi uma série De imperadores Muito fortes De 96 Até 192 Trajano Adriano Antonino Pio Marco Aurélio Comodo Para Roma Foi um período De paz De sucesso Mas não para os cristãos Que continuaram A ser perseguidos Importante Meus irmãos Para a difusão Do cristianismo Foi que os cristãos Tinham um forte zelo Missionário Homens Mulheres Crianças Pessoas livres Ou escravos Comerciantes E soldados Começavam a sentir O dever De transmitir A boa nova E assim o cristianismo Foi invadindo As famílias romanas Os foros Os quartéis Os palácios E etc E quanto mais cristãos Morriam martirizados Mais cristãos surgiam Como disse o tertuliano lá O sangue dos mártires É semente de novos cristãos E além da perseguição Dos imperadores Os historiadores Falam também Da oposição Do povo Que se incomodava Com a vida austera Com que viviam os cristãos E a sua conduta As condenações Das imoralidades Em que muitos viviam O segredo Das reuniões cristãs Subterrâneas Noturnas E o desprezo Que o povo Às vezes sente Por tudo que é humilde E pobre E também o prazer Às vezes feroz Da denúncia Contida Num certo sadismo Num certo sadismo E triunfam Diante dos mais Poderosos inimigos Muito bem Aí você vê Como foi terrível Essa perseguição Para Roma Eu quero Falar ainda um pouco Dos chamados Santos Proto-mártires Da igreja de Roma Quem são esses primeiros Mártires da igreja de Roma São aqueles Que morreram Na perseguição de Nero Muitos foram martirizados E esse fato É testemunhado Como já mostrei Pelo escritor pagão Tácito Nos seus anais E também Por São Clemente de Roma Na sua carta aos corintios Nós temos um relato De Tácito Que disse o seguinte Como circulavam Vozes Que o incêndio de Roma Tivesse sido fraudulento Nero apresentou Como culpados Punindo-os Com penas excepcionais Aqueles que Odiados Odiados Por suas Abominações Eram chamados Pelo vulgo Cristãos Os pagãos Escreveu mais tarde Tertuliano Atribuem aos cristãos Toda sorte De calamidade pública Todo flagelo Bem Com isso A gente vê Que Muitos cristãos morreram Episódios horríveis Aconteceram E Muitos desses cristãos Realmente Foram Perderam a sua vida Entre os mais ilustres Mártires Está exatamente O príncipe dos apóstolos Crucificado No circo de Nero São Pedro Onde Hoje está A basílica de São Pedro E também Um apóstolo São Paulo Decapitado Nas chamadas Águas salvianas Lá na chamada Via hostiense São Clemente de Roma O quarto papa Do final do primeiro século Ele fala Desses mártires Na carta aos corintios Ele diz o seguinte Agora Para colocarmos fins Aos exemplos antigos Passemos aos atletas Que nos tocam de perto Verifiquemos os nobres Exemplos da nossa geração Por ciúme e inveja Foram perseguidos E lutaram até a morte A morte As nossas colunas Mais elevadas E retas Fixemos nossos olhos Sobre os valorosos Apóstolos Pedro Que por ciúme injusto Não suportou apenas Uma ou duas Mais numerosas provas E depois De assim render testemunho Chegou Ao merecido lugar Da glória Paulo ostentou O preço da paciência Sete vezes acorrentado Exilado Apedrejado Missionário no oriente E no ocidente Recebeu a ilustre glória Por sua fé Ensinou a justiça No mundo todo E chegou até os confins Do ocidente Dando testemunho Diante das autoridades Assim Deixou o mundo E foi buscar O lugar santo Ele que se tornou O mais ilustre Exemplo da paciência Assim O grande papa São Clemente de Roma Papa por volta Do ano 90 A 96 Escreveu Falando de São Pedro São Paulo Do seu martírio em Roma Ele ainda diz assim A esses homens De conduta santa Ajuntou-se Grande multidão De eleitos Veja Grande multidão De eleitos Que por ciúme Suportaram muitos insultos E torturas Transformando-se No mais belo Exemplo Entre nós Por ciúmes Mulheres foram Perseguidas Como Danaides E Dirces E sofreram Afrontas cruéis E sacrílegas Percorrendo A segura Trajetória da fé E obtendo Nobre prêmio Elas que eram Fracas de corpo Foi o ciúme Que separou Esposas e maridos Afrontando a palavra De nosso pai Adão Ela é osso Dos meus ossos E carne Da minha carne Ciúme E inveja Destruíram Grandes cidades E eliminaram Nações poderosas Então o grande São Clemente De Roma Dá o seu testemunho Da morte Desses chamados Proto-mártires Cristãos Que são os primeiros Que morreram Em Roma Na perseguição Terrível de Nero E que a igreja celebra No dia 30 de junho Logo depois da festa De São Pedro E de São Paulo E que muitos deles Evidentemente A igreja Não sabe dizer Nem o nome deles E também Eusébio Da Cesareia Na sua história Eclesiástica Que ele escreveu Lá do século 4 Ele fala Do martírio Dos apóstolos Eusébio Que era bispo De Cesareia Escreveu o seguinte Estando Nero No poder Realizou práticas Ímpias E tomou As armas Contra a própria Religião Do Deus do universo Levado por ela E sem a menor Reflexão Produziu a morte De inumeráveis Pessoas E a tal extremo Fez chegar O seu ardor Homicida Que não se deteve Ante os entes Mais próximos E caros Fazendo perecer Sua mãe Seus irmãos Sua esposa E muitíssimos Outros familiares Ele falando de Nero Ele portanto Proclamado Primeiro inimigo De Deus Entre os que mais O foram Levou sua exaltação Ao ponto de fazer Degolar os apóstolos Disse efetivamente Que sob seu império Paulo foi decapitado Na mesma Roma E Pedro foi crucificado E desta referência Da fé O título De Pedro e Paulo Que predominou Para os cemitérios Daquele lugar Até o presente Então está aí No livro 2 Na obra História Eclesiástica De Eusébio De Cesareia Que já foi Traduzida Para o português Pela editora Paulo Da coleção Patrística Nós vemos aí Que são esses Grandes escritores Que narraram Exatamente A tragédia De Nero Matando Tantos cristãos Tantos cristãos Eusébio 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 Eusébio